O que é a mesa de abertura? O que é a mesa, o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e coordenador científico do seminário, que também coordenará as atividades desta manhã. Convidamos também para que tome seu lugar à mesa o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos aguardando, senhor presidente, em alguns instantes ele estará conosco. Por favor, também venha ao palco a senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Convidamos também para que tome lugar à mesa o doutor Hélio Rocha, diretor jurídico da Confederação Nacional da Indústria. Convidamos igualmente para que tome lugar à mesa o doutor Márcio Lopes de Freitas, presidente do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Senhores, por favor, que irão se assentar. Para coordenar os trabalhos desta manhã, nós passamos a palavra ao ministro Gilbar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também coordenador científico do seminário. Senhor ministro, o senhor tem a palavra. Gostaria de cumprimentar os colegas da mesa, senadora Cátia Abreu, ministro Ives Gandra, o Marcos Diniz, que está por chegar, o Hélio Rocha, o nosso Paulo Schuere, que está representando o Doutor Márcio Lopes, caros colegas e amigos do IDP, ministro Peduzzi, Paulo Gustavo, doutor Dalíde, Fátima Cartacho, senhoras e senhores. É com grande satisfação que lhes dou as boas-vindas neste Seminário Internacional de Direito do Trabalho, que tem por objetivo aprofundar o conhecimento, quer sobre os meandros, quer quanto aos amplos desafios com que deparamos quando se trata das relações de trabalho contemporâneas, dia após dia, sem dúvida alguma, cada vez mais complexas. Ao término deste encontro, tendo em vista tanto a ampla pauta de discussões, quanto o time de escola escalado neste evento, e mais uma vez eu gostaria de agradecer o empenho na coordenação deste trabalho do ministro Ives Gandra, que fez questão não só de organizar a lista de temas importantes, a partir de uma visão pluralista, trazendo representantes das mais diversas correntes. Por isso, estou certo de que, ao término deste encontro, tendo em vista tanto a ampla pauta de discussões quanto o time de escola escalado, certamente haveríamos de reunir valorosos contributos na intenção de achar soluções proativas e eficientes para questões que teimam em permear a maioria dos debates socioeconômicos atuais, inclusive nos países mais desenvolvidos. Aproveito a oportunidade também para cumprimentar o nosso colega português, professor Martinez, que está aqui, e que vai trazer-nos a visão portuguesa, e certamente a visão europeia, sobre as questões que nós estamos aqui a discutir. Senhores e senhoras, não há como falar de direito do trabalho no Brasil, sem mencionar a consolidação das leis do trabalho, cuja origem remonta para muitos a Carta del Lavoro, elaborada durante o fascismo italiano. Acrescente-se a esse fato as vertiginosas transformações trazidas pelo avanço da globalização e os feitos extraordinários da revolução tecnológica do século XX, e concluiremos facilmente que esses 70 anos decorridos desde a compilação normativa engendrada por Getúlio Vargas parecem transmudar-se no plano histórico em vários séculos. Daí porque urge modernizar os parâmetros que balizam essas relações, cujas radicais mudanças, muitas vezes, não chegaram a ser adequadamente acompanhadas pela norma jurídica. Esse remodelamento contínuo de paradigmas força a busca de soluções efetivas para acomodar tanto as modernas formas de trabalho quanto os vínculos e obrigações sociais que delas decorrem, a exemplo do trabalho virtual, cada dia mais comum nas grandes metrópoles, ou da contratação e prestação de serviços por intermediação de cooperativas. Ademais, em época de embates eleitorais, como o que ora atravessamos em nosso país, é comum vir a balha a defesa da flexibilização dos direitos sociais como forma de, amenizando o peso burocrático e engessador de uma legislação trabalhista carcomida, aumentar a eficiência do setor produtivo, principalmente nas economias altamente estatizadas. Sob tal perspectiva, o debate ultrapassou as barreiras puramente ideológicas, até porque, diante da evidente integração econômica dos mercados e da mobilidade do capital através das fronteiras, ficou fácil às grandes empresas, sobretudo aos grandes potentados transnacionais, realocar seus investimentos em outras plagas, cujo ordenamento legal seja menos avesso ao lucro ou mais tolerante no que toca à flexibilidade dos direitos trabalhistas. Todas essas nuances levam a concluir também que, mais do que qualquer outro perfil, cabe hoje ao Estado o papel de mediador de interesses numa sociedade cada vez mais atenta. A troca de ideias nesse âmbito, como se vê, afigura-se bastante oportuna. É para discutirmos esses e outros igualmente importantes aspectos do direito do trabalho atual que, ora, nos reunimos neste primeiro seminário internacional, uma realização do IDP Cursos e Projetos, ligado ao Instituto Brasiliense de Direito Público. Trata-se de evento inaugural que haverá de se tornar também referência acadêmica, tal como já o fizemos em relação ao Congresso de Direito Constitucional, que já vai para a 17ª, 18ª edição. Estou certo de que este evento vai se tornar referência, tal o nível de excelência, tanto dos debates quanto das contribuições que dele advirão. Eu aproveito também a oportunidade para anunciar que hoje nós estamos inaugurando no âmbito do IDP um grupo de estudos que vai se vincular ao nosso mestrado dedicado a essa temática, a temática do direito do trabalho. Nós vamos contar com a coordenação científica, neste trabalho, ele passa a integrar o nosso grupo de professores do mestrado, do ministro Ives Gandra, que é já, ele não é tão velho, mas um velho amigo da casa, e parceiro de muitas jornadas, e tem, inclusive, obras publicadas pela nossa série, e vai dedicar o seu esforço acadêmico a essa importante tarefa, junto com outros colegas que já se somam nessa atividade. Eu gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a presença de todos os participantes, que nós tenhamos um ótimo aprendizado, mas eu não gostaria de encerrar esta minha fala sem, antes, parabenizar publicamente a senadora Cátia Abreu por sua reeleição. Obrigado. 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 Presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Senadora, a senhora tem a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Agradeço os cumprimentos do ministro e de todos os participantes, doutor Ives Gandra, demais membros, autoridades. Eu gostaria apenas de fazer uma breve palavra muito mais política e, claro, não técnica. Nesses oito anos que conclui o meu mandato, agora dia 31 de dezembro, eu fiz um compromisso comigo de me dedicar intensamente à legislação ambiental do país e à logística, porque são dois setores que estavam travando o agronegócio brasileiro e o próprio país. Não só na questão da produção agropecuária, mas também de outras atividades como mineração e até mesmo a implementação da logística em todo o território nacional. Conseguimos aprovar o novo Código Florestal Brasileiro, que se não é adequado 100%, ao meu ver, mas foi o possível e foi o consenso possível dentro do Congresso Nacional e eu me sinto como cidadã totalmente contemplada. E também conseguimos aprovar uma lei dos portos, onde nós conseguimos destravar a saída do Brasil, pois nós estamos já em apenas dois anos de aprovação da lei, com muitos portos já em início de construção, e isso foi fantástico. Iniciamos as concessões e conseguimos colocar na pauta do governo o item hidrovia, que não existia no Brasil, apesar de nós termos vários Mississipis no Brasil, nós não tínhamos a hidrovia como modal considerado pela estratégia do governo brasileiro. Bom, nesses oito anos próximos, eu já tinha prometido aos amigos e principalmente a mim, que eu iria dedicar grande parte do meu mandato agora à questão trabalhista. Não só pela questão do agro, mas em prol de todo o Brasil. Não pelos patrões, mas principalmente pelos trabalhadores. Nós estamos chegando a um ponto praticamente insuperável. Estamos assistindo no Congresso Nacional o constrangimento daqueles que têm a visão do excesso de direitos e leis aprovadas todos os dias, mas que têm dificuldades de recusar esse tipo de votação por conta da questão política e pela questão do politicamente correto e por toda a pressão da mídia. Nós estamos aprovando no Congresso Nacional praticamente todos os meses a ampliação de direitos trabalhistas sem levar em conta o custo do país, o custo do emprego e o quanto isso desestabiliza os próprios empregos, os próprios trabalhadores. Então, nós precisamos conter tudo isso com muita coragem, não para tirar direitos ou tratamento humanitário às pessoas, mas que nós possamos encontrar um caminho onde o país possa se sustentar e que no custo, na produtividade, no cálculo da produtividade, o trabalho venha a ser um ônus. E, na verdade, nós queremos que o emprego, o trabalho, seja um bônus para a economia nacional. Então, hoje, quando você conversa com os patrões da micro e pequena empresa, média empresa, as grandes empresas, estão todas diminuindo, automatizando sistematicamente as suas atividades, por conta da questão trabalhista. Não estou falando de trabalho escravo, não estou falando de direitos pétreos, ninguém está para discutir sobre isso. As questões são muito maiores, como a terceirização da mão de obra, que hoje no campo é praticamente impossível conviver sem ela. Eu não posso ser uma pequena propriedade rural de 500 hectares e ter que ter uma colhetadeira de 1 milhão e 800 mil reais para fazer uma colheta de praticamente 10, 15 dias durante um ano, porque não posso terceirizar esta mão de obra. Então, nós estamos tirando do setor agropecuário e de outras atividades, o grande lance mundial, que são as especialidades, o know-how de cada segmento, para que ele seja excelência, especificamente em alguns elos de uma cadeia ao longo do tempo. As questões das negociações coletivas, que estão cada dia mais reduzidas e engessadas, sem a menor condição, apenas tratando da questão salarial, de base salarial, de piso salarial, e o que é mais importante, o acompanhamento da economia mundial, da sua modernidade, dos seus avanços, não são levados em consideração nessas negociações coletivas, tratando o trabalhador como se fosse alguém incapaz de se defender ou de tratar das suas próprias questões. As horas extras, onde os trabalhadores no campo, por exemplo, nós temos um período de safra extremamente curto, não pode trabalhar nos domingos, e na natureza, ninguém sabe o que é sábado, domingo e feriado, podemos chover de segunda a sexta e ficar impossibilitado a colheta e abrir um sol extraordinário no sábado e domingo, onde todos precisam trabalhar. Então, são coisas inadmissíveis e tão lógicas e óbvias, mas que a legislação hoje proíbe nessas negociações, em períodos sazonais, em atividades sazonais, como ocorre no campo. Nós poderíamos ficar aqui, boa parte, falando de muitos detalhes objetivos dessa questão, mas eu quero aqui me deixar à disposição do Instituto, em nome da CNA, como senadora da República, pelo Estado de Tocantins, em colocar todo o meu empenho, esforço, e com toda clareza e transparência, sem nenhuma hipocrisia ou com nenhum sentimento de politicamente correto ou qualquer tipo de constrangimento, que eu não venha votar pelo meu país. Um trabalho sério e claro, pelo bem da produtividade e do emprego nacional. Muito obrigada. Nós registramos e agradecemos a presença da ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. Também registramos e agradecemos a presença do doutor Cássio Borges, gerente jurídico da SEMP. Senhoras e senhores, nós daremos seguimento aos trabalhos com a apresentação da conferência de abertura, cujo tema é os desafios do direito do processo do trabalho na atualidade. Nós convidamos a falar sobre esse tema o senhor ministro Ives Gandra Martins Filho, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e também coordenador científico do seminário. Senhor ministro, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Não imagino a satisfação que tenho nessa manhã de estar aqui com todos os presentes, e compondo esse seminário com o ministro Gilmar Mendes, com o doutor Paulo Gustavo Gortim Branco, o doutor Paulo também aqui ao meu lado, na verdade não é o Marcos Lopes, a senadora Cátia Abreu, nosso representante da CNI, e principalmente para discutir essas questões trabalhistas que tanto nos têm afligido ultimamente. Eu queria, desde o começo, dizer que o que vou falar aqui é uma visão muito pessoal. Às vezes, quando dou palestras, tenho me manifestado sobre algumas questões trabalhistas, pelo fato de ser vice-presidente do tribunal, pode parecer que a direção do tribunal, ou a visão do tribunal é essa que eu vou passar. Eu queria deixar desde logo claro que é uma visão pessoal, muito pessoal, e que alguns entendem como eu vejo, outros podem, e realmente têm uma visão bastante diferente. Mas como o ministro Gilmar ressaltou logo no começo, a ideia deste seminário foi realizar um seminário pluralista, em relação a cada tema, que se vejam visões distintas do problema. Que um pensa de uma forma, outro pensa de outra, e é exatamente desse cotejo de argumentos é que nós vamos chegar às nossas conclusões, que vocês vão chegar às suas conclusões. Então, primeira ideia, eu fiz aqui um roteirinho para nós conseguirmos objetivar a questão desses desafios do direito do trabalho no mundo moderno, em sete tópicos. Então, vou me policiar aqui no tempo, para não atropelar o tempo dos outros painéis. Mas o primeiro tópico é o que há de concordância entre todos nós que atuamos na área da justiça do trabalho. A concordância geral é quanto aos fins. Quanto aos fins do direito do trabalho, nenhum de nós diverge que o fim do direito do trabalho é a promoção da justiça social, é estabelecer uma sociedade mais solidária, em que haja uma melhor distribuição de renda, sem o flagelo do desemprego. Então, isso me parece que todos nós concordamos. Só que aí começam as nossas discordâncias. Quanto aos meios para se chegar à justiça social, a uma sociedade mais solidária, a uma melhor distribuição da renda, ao combate ao desemprego. Aí, realmente, nós temos divergências, não só quanto concepções teóricas, quanto aos próprios instrumentos mais práticos para promover esses objetivos, esses fins. Então, em primeiro lugar, vamos ver quais são essas divergências do ponto de vista de concepções teóricas. Então, seria o segundo ponto que eu acho que é importante nós termos claro. Há, basicamente, duas concepções teóricas da construção do direito do trabalho. Uma construção que é baseada na luta de classes. Essa dialética marxista que só vê o direito do trabalho progredir com o trabalhador lutando contra o empregador. É marcada pelo sinal versus, o sinal de confronto. Sempre vai ser assim, porque a própria teoria marxista é da evolução dialética da história pela luta de classes. Então, vamos dizer, o motor da história seria aqui o ódio, o confronto, a luta. E há também uma outra concepção, que é a concepção da soma de esforços. Eu estou colocando os dois extremos, queria deixar claro. Há outra concepção de que a construção do direito do trabalho se dá pela soma de esforços. Foi o que se tentou fazer também com o corporativismo, de cunho fascista, e que deixou as suas marcas na nossa CLT. Até o símbolo do fácil era exatamente essa soma de galhos, soma de gravetos que, unidos, dificilmente são destruídos. E a ideia, toda a concepção corporativista, era, por exemplo, nós tivemos nosso Estado corporativista brasileiro, com o Congresso montado na base das corporações. Então, vai ter a representação não só de Estados, mas vai haver a representação por segmentos, indústria, comércio, nós vamos ter o setor de telecomunicações, os vários setores. E que a evolução desses direitos do trabalho, o estabelecimento das condições de trabalho, se dá da soma de esforços entre trabalhadores e empregadores. Então, esses dois são uma visão do confronto e a outra visão da soma. Sem me colocar, sem querer colocar, vamos dizer assim, marcas, rótulos, muitas vezes os rótulos acabam virando tatuagem, a pessoa é rotulada e a partir daí não se desconsidera mais aquele rótulo. Eu entendo muito mais que o direito do trabalho se constrói com a soma de esforços, não no modelo corporativista fascista, mas na tentativa de bom entendimento entre patrões e empregados, do que sempre na luta, no confronto. Quer dizer, diria, nós temos muitas vezes a questão de resolver os problemas ou pela via bélica ou pela via diplomática. Acho que o melhor é realmente a via diplomática, a via da negociação coletiva, muito mais do que das greves. Desde que assumi a vice-presidência do TST, das sete greves que tive que compor do ponto de vista de instrução e conciliação de dissídios coletivos, às sete eu consegui acabar com as greves. Mas na base de muita conversa, na base de muita negociação, de sentar com a empresa em separado, depois sentar com o sindicato em separado, e conseguir que realmente os pontos de vista se aproximassem. Mas, portanto, nós temos essas diferenças do ponto de vista de concepção teórica. Do ponto de vista de instrumentos práticos, também nós temos visões bastante distintas. Para alguns, há a necessidade de um maior intervencionismo estatal. Então, é um mar de leis. Eu uso aqui uma expressão, talvez pelas circunstâncias. Meu pai, quando falava em matéria tributária, ele dizia que, às vezes, o que se notava era uma verdadeira desinteria legislativa. Porque o que sai de lei para regulamentar o quê? A exação. O Estado cada vez mais querendo recursos do cidadão e oferecendo menos serviços. Pois bem, há essa visão, por um lado, de um maior intervencionismo estatal, e, por outro lado, aqueles que advogam por uma maior autonomia negocial coletiva. que as partes, os atores, os agentes sociais, têm muito mais condições de saber o que é bom em cada setor, em cada segmento, do que o Estado. Então, nós temos também essas visões distintas quanto aos instrumentos mais práticos de promoção da justiça social, se é por lei, se é por negociação coletiva. E passa também, ainda nesse tópico das discordâncias quanto aos meios, passa um pouquinho as discordâncias por preconceitos mais ou menos fundados. Preconceito em relação ao patrão, que é sempre explorador, e preconceito em relação ao empregado, que o empregado é sempre, o trabalhador sempre é esperto, sempre quer tirar vantagem de tudo. Aquilo que, aqui no Brasil, nós apelidamos de Lady Gerson, que é uma propaganda de cigarro de décadas atrás, em que o Gerson pegava um cigarro e dizia assim, Vila Rica, é para quem quer tirar vantagem de tudo, quem quer sempre levar vantagem. Pois bem, conversando com colegas lá do TST, às vezes, vou citar só dois exemplos que me chamaram bastante atenção, como, às vezes, fazem com que os preconceitos sejam fundados, mas que nós não podemos nos deixar levar por eles. O ministro, posso até citar os nomes, porque não há problema, foi interessante. O ministro ONU comentava de um determinado, diretor de determinada empresa, então, aqui não estou comentando empresa, que se prontificou, era diretor de recursos humanos, perdão, diretor jurídico dessa empresa. E foi interessante que esse diretor jurídico, quando assumiu, disse assim, poxa, nós vamos resolver o problema do passivo dessa empresa. Não adianta nós ficarmos litigando, nós temos que resolver o cumprimento da legislação trabalhista. Ele foi a causa do problema. A causa do problema não são os recursos, o número de ações. A causa é nós não estamos cumprindo a legislação trabalhista. E quando ele apresentou ao presidente lá da empresa, o presidente disse assim, olha, só 20% dos nossos empregados reclamam. Então, 80% a gente está lucrando. Dos 20% que reclamam, só 10% a gente consegue seguir com a ação. Os outros a gente consegue fazer um acordo pagando a metade do que ele estava pedindo. Então, a gente tem o lucro aqui. E daqueles que recorrem, a gente consegue reverter a decisão aqui de tanto. Ele foi traçando um. Então, olha, não vamos mudar. O senhor continua aí no departamento jurídico nos defendendo. E esse amigo do ministro ONU disse assim, então eu pedi demissão do departamento jurídico, porque eu não sou necessário. Pois bem, é uma mentalidade. É uma mentalidade que existe em alguns maus empresários, mas são a exceção, graças a Deus, quero crer. Por outro lado, o ministro Douglas contava que, na época que ele era juiz, de primeira instância, pegou um determinado reclamante, foi tomar o depoimento, e o senhor recebeu tal vantagem? Ele disse assim, já recebi. Ah, e tal outra, já recebi. E tal outra, já recebi. Ele olhou para o advogado, perguntou, doutor, o advogado não respondeu nada. Não teve nem... Quer dizer, típica aventura, típica aventura judiciária. Mas por quê? Por quê? Se der revelia, se o empregador eventualmente não colheu o recibo, o que vai acontecer? Vai acontecer de que vai pagar de novo, e vai pagar, muitas vezes, valores enormes, principalmente quando se pede danos morais. Hoje, uma ação, quando se postula dano moral, é difícil até fazer conciliação. Como é que você vai conciliar se o valor que está se pedindo de indenização por danos morais pode ser de um milhão, e depois a conciliação se fecha em 20 mil reais? Então, é que é um exagero mesmo. Pois bem, essas diferenças de visões, de meios, de como resolver o problema trabalhista, é o que nós encontramos no nosso dia a dia daqueles que militam na justiça do trabalho. Nós não podemos perder a esperança de conseguir realmente implementar a justiça social, mesmo contando com essas exceções do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do empresariado, confiando sempre que é possível, na base da conciliação, o juiz trabalhista é principalmente, principalmente um conciliador, ou da própria negociação direta das partes. Então, o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, rapidamente, é que nós devemos acreditar que deve haver um ponto de equilíbrio nesses extremos. Quer dizer, se são extremos, dizia Aristóteles, em médio virtus, a virtude não é algo medíocre. A virtude é exatamente o ponto de equilíbrio entre dois extremos, o excesso e o defeito. Ou por falta, ou por excesso, se está pecando. E esse ponto de equilíbrio nos foi proposto desde 1891 pelo Papa Leão XIII na Carta Magna do Trabalhador, que é a encíclica Heron Novarum. O ministro Tornaldo Susequinde, quando foi um dos feitores da CLT, ele reconhecia que um dos elementos de inspiração da CLT foi a Heron Novarum. Tanto que as teses do Congresso de Direito Social, o Congresso que houve para comemorar os 50 anos da Heron Novarum, em 1941, essas teses, elas serviram de base para a CLT. Pois bem, o que o Papa Leão XIII criticava na Heron Novarum quando tratava da questão social? Ele criticava exatamente os excessos do capitalismo e do coletivismo. Quer dizer, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E aí eu parto para o quarto tópico, que é a questão, quais seriam essas diretrizes básicas da doutrina social cristã, que podem servir de norte para se buscar esse equilíbrio. Eu vou só mencionar rapidamente cinco. Absolutamente não é possível traçar toda a doutrina social cristã em tão pouco tempo. Mas esses cinco tópicos me parecem importantes. Porque uns batem num ponto e outros batem no outro. Uns, vamos dizer assim, impedem o excesso de um lado e outros impedem o excesso de outro. O primeiro dos pontos, dos princípios da doutrina social cristã é o princípio da primazia do trabalho sobre o capital. Ou seja, toda a riqueza, já dizia, e olha, nisso aí Adam Smith e Karl Marx concordam plenamente. Uma expressão de Adam Smith. toda a riqueza do mundo foi inicialmente gerada pelo trabalho. Só que, num segundo momento, o trabalho que não é consumido é investido e se torna capital. E merece uma retribuição. E merece uma retribuição. Mas o trabalho tem primazia no sentido de que está ligado diretamente à pessoa humana. Está ligado diretamente à pessoa que produz. Então, desse princípio, decorre o princípio da dignidade da pessoa humana, da dignidade do trabalho, da dignidade do trabalhador. Mas há um segundo princípio que às vezes é esquecido. Quando se fala muito de direito do trabalho, se fala muito do princípio da primazia do trabalho sobre o capital, mas se esquece de um princípio básico da doutrina social cristã, que é o princípio da subsidiariedade. O que sociedades menores puderem fazer, não cabe ao Estado se substituir a elas fazendo às suas vezes. O que um sindicato pode fazer, o que a família pode fazer, o que a universidade pode fazer, o que as sociedades menores são capazes de fazer, cabe ao Estado apoiar, não se substituir. Terceiro princípio, o princípio da proteção. Essa intervenção estatal se dá para garantir as condições humanas justas de trabalho, esse mínimo. Não é para uma proteção que se torne paternalismo. Por isso que esses dois princípios, eles são conjugados, o da proteção, com o princípio da subsidiariedade. Porque senão nós tornamos uma, fazemos da nossa sociedade uma sociedade paternalista, um Estado paternalista, e nós, como cidadãos, menores de idade. Um quarto princípio, o princípio da solidariedade, da união dos trabalhadores em sindicatos, de bom relacionamento com os empregadores e empresas. A solidariedade é interessante, não só de trabalhadores entre si, mas dos trabalhadores com as empresas. Esse princípio trata também da questão da congestão. Muitos elementos que fazem com que, realmente, as relações não sejam relações conflituosas, mas relações de união, de esforços. E o último princípio que eu vou citar rapidamente, o princípio da destinação universal dos bens. Ou seja, não pode haver concentração de riqueza em detrimento de muitos dos que nada têm. E aqui eu queria citar, eu trouxe aqui, que para mim foi bastante impactante esse documento do Papa Francisco, seria o quinto ponto que eu queria tratar aqui um pouquinho da recente exortação apostólica, Evangelii Gaudium, A Alegria do Evangelho do Papa Francisco, em que, agora que estamos aí às vésperas do sínodo dos bispos, se tem falado muito o que vai mudar na igreja, o que vai mudar em relação ao casamento, a família. E o Papa, quando ele fala, na última parte desse documento, todo último capítulo, vejam que interessante, a dimensão social da evangelização. Ele vai falar das repercussões comunitárias, a inclusão social dos pobres. Ele diz, a certa altura, o nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas de promoção e assistência. Aquilo que o espírito põe em movimento não é um excesso de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o como um só consigo mesmo. lembro de um amigo que dizia, a gente acaba descobrindo, na área trabalhista, que a gente contrata mão de obra e vem gente. E é importante que nós tenhamos em conta isso. As relações trabalhistas são relações pessoais. São relações pessoais. Agora, a certa altura, o Papa diz o seguinte. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro, não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência. Tudo no mesmo ponto. Do amor pelo qual uma pessoa é agradável à outra, depende que lhe dê algo de graça. Quando o amado, o pobre é estimado como o de alto valor. E vejam que interessante. E isto diferencia a autêntica opção pelos pobres de qualquer ideologia, de qualquer tentativa de utilizar os pobres a serviço de interesses pessoais ou políticos. O que eu sinto muitas vezes é se falar muito em defesa dos pobres, em defesa do trabalhador. E exatamente, muitas das pessoas que eu vejo tanto esgrimirem os direitos dos pobres, como vivem, como vivem e depois, como tratam os seus próprios empregados. Como tratam... É para viver. Essas diretrizes que o Papa vai colocando me fizeram pensar muito. Será no que eu, pessoalmente, estou descuidando desse acolhimento, desse tratar cada um dos que trabalham comigo, aqueles que trabalham comigo, como pessoas compreendendo as suas dificuldades, compreendendo os seus problemas. Então, já indo para a conclusão, quais são os desafios de desequilíbrios que se notam no atual quadro da Justiça do Trabalho que nós teríamos que enfrentar? Nós temos convergência quanto aos fins, divergência quanto aos meios, queremos chegar a ponto de equilíbrio, temos algumas diretrizes, alguns princípios para chegar a esse equilíbrio. Agora, eu noto hoje, na Justiça do Trabalho brasileira, e aí, repito, é uma visão muito pessoal, alguns desequilíbrios notórios. Vou me limitar a quatro, rapidamente. Primeiro, hoje, a orientação seguida pela jurisprudência trabalhista tem sido de uma limitação excessiva da autonomia negocial coletiva. Se tem ampliado, a meu sentir, contra a própria literalidade da lei, muitas vezes se diz que a letra, a interpretação literal é a mais pobre possível, a lei está dizendo, não preciso nem interpretar. mas se tem ampliado o conceito de direitos indisponíveis. Direito indisponível, em matéria de jornada de trabalho, é exatamente a questão de segurança e medicina do trabalho. Não posso exagerar aqui na jornada que eu estou comprometendo a saúde do trabalhador. Agora, quando se discute a dimensão econômica, por exemplo, vou dar exemplo, de horas de transporte, em que o trabalhador sequer está despendendo esforço, e não se admite a flexibilização, quando a norma constitucional admite flexibilização, tanto da dimensão econômica, quanto da própria jornada, e não se admite a flexibilização em nome do direito ser indisponível e da medicina e segurança do trabalho, eu realmente passo a não compreender o direito do trabalho. Os conceitos passam a ser confusos na minha cabeça. tem havido no Tribunal Superior do Trabalho e eu tenho sido vencido. Então, repito, aqui, quem está falando é alguém que é voto vencido. E estou falando academicamente. Academicamente. A anulação recorrente de cláusulas de convenções coletivas e acordos coletivos sem sequer compensação, no meu modo humilde de pensar, vai ferindo paulatinamente normas constitucionais claríssimas. Claríssimas. Artigo 7º, inciso 6º, 13, 14, 26. Quer dizer, numa negociação coletiva, o que ocorre? As partes cedem, cada uma numa parte. E ao cederem, quer dizer, ao se flexibilizar um direito, há uma compensação em outro direito que o sindicato chega à conclusão que vale a pena deixar flexibilizar aqui, tendo em vista que vamos ter essa compensação. Agora, quando se anula aquela cláusula que foi flexibilizada e não se permite, isso se discutiu no tribunal, não se permite a compensação do que foi concedido ao trabalhador, nós estamos não só ferindo norma constitucional, mas o princípio de justiça social. Aí, eu fui contundente até no meu voto vencido e, a partir de agora, vou seguir a orientação do meu tribunal, esperando que, em futuras cláusulas, essa visão seja repensada. Outro ponto que também tenho, acho que está havendo um desequilíbrio, é na ampliação de direitos sem base legal com lastro em princípios jurídicos de baixa densidade normativa. O que é um princípio de baixa densidade normativa? Aquele que não está explicitado, melhor explicitado, no ordenamento jurídico. Por exemplo, o princípio da proteção no direito de trabalho, do artigo 468, é claro, qualquer alteração contratual que seja prejudicial ao empregado e que seja unilateral, não pode ser feita. É óbvio, fez a alteração. Foi unilateral, já não é válida. É prejudicial, já não é válida. Agora, o que diz o princípio da dignidade da pessoa humana? Só que deve ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Eu vi no Supremo, o princípio da dignidade da pessoa humana foi usado pelos dois lados no debate de aborto de anencefalo, para defender o direito da mãe a abortar e o direito do filho de viver. Como é que é um princípio? A ministra Cristina, na sua tese de mestrado, defendia até uma densidade maior, mas explicitando o princípio da dignidade da pessoa humana, quando é que poderia ser usado e quando não. Pois bem, o que tenho visto é que há uma insegurança jurídica muito grande quando, de princípios de baixa densidade normativa, se impõe obrigações de conteúdo econômico concreto. Eu trouxe aqui também outro livro que tive a sorte de receber de uma amiga, o livro Civilização, do Neil Ferguson, que é um livro fantástico, porque ele, tratando da questão de por que a civilização ocidental conseguiu se impor no mundo nos últimos 500 anos, quais os fatores que explicariam esse, vamos dizer assim, domínio durante tanto tempo do Ocidente. E um dos capítulos, ele dedica à segurança jurídica, quando fala a partir do direito de propriedade. As sociedades que deram estatuto jurídico à sua sociedade, conseguiram o reconhecimento dos direitos, essas sociedades, a institucionalização do Estado, mas com o reconhecimento desses direitos, a partir do direito de propriedade, essas tiveram uma evolução muito diferente e com um progresso muito maior. E é muito interessante esse capítulo sobre o direito de propriedade, porque, a certa altura, o Neil Ferguson faz a seguinte comparação, uma espécie de ficção histórica. Vamos imaginar que nós tivéssemos sido colonizados América do Sul pelos ingleses e América do Norte pelos espanhóis. Ele vai fazendo essa comparação. Como é que seria a evolução? Os ingleses vieram para América do Norte, praticamente para defender a sua liberdade religiosa, e, ao virem a América do Norte, vieram a preocupação de proprietários rurais. Então, nós vamos aqui nos expandir pelas terras que encontrarmos. Os espanhóis vieram como exploradores dos índios e da prata. O direito, quer dizer, era de poucos entre os espanhóis. E o direito, em relação aos ingleses, aos que vieram para cá, era, vamos dizer assim, a garantia cada vez maior, de extensão maior. O que o Neil Ferguson vai colocar? Exatamente, por causa das instituições inglesas, de respeito às terras, de respeito à propriedade, respeito a esses direitos fundamentais, é que a sociedade se construiu de um modo. E a América Espanhola teve toda essa divisão, acabou esfacelada, e com um subdesenvolvimento. Por quê? Porque o modelo escolhido, o modelo estava, era um modelo ruim. Então, o que eu sinto? Que é a questão de segurança jurídica é tão fundamental que ele coloca aqui também, que é interessante a gente refletir, a própria China, a própria China, aos poucos foi vendo que só receberia investimento estrangeiro, se garantisse direitos àquelas empresas, aquilo que iria contra a sua concepção, tanto tradicional, quanto ideológica. Terceiro aspecto aqui de desequilíbrio que eu queria tratar também, rapidamente, é a questão da falta de racionalização do nosso sistema recursal. O direito do trabalho, ele se serve do processo do trabalho. E quando nós não temos um processo bom, o trabalhador sofre. A emenda constitucional 45, ela fez uma promessa no artigo 5º, 78, a duração razoável do processo. Nós não vamos conseguir enquanto nós não mudarmos o modelo. A emenda 45 iniciou um modelo melhor. Iniciou com a repercussão geral e a súmula vinculante. Mas ainda não foi uma mudança radical. Não foi uma mudança radical. Aqui talvez eu divirja do ministro Gilmar, não sei. Mas a repercussão geral tem tido mais efeitos nocivos do que efeitos positivos. Por quê? E aqui eu vou colocar também o que eu vislumbro, o futuro da nossa lei 13.015, de recursos de revista, que seguiu na mesma linha. O que acontece? No modelo em que eu digo claramente, eu julgo esse caso e esse é que eu não julgo, a antiga arguição de relevância ou a transcendência, você escolhe temas, esses temas eu vou julgar, o dia que eu julgar, a partir daí, edito uma súmula vinculante e ela se espraia para todo o sistema. Agora, no modelo em que eu digo o seguinte, eu vou escolher alguns temas, esses temas eu vou julgar, em algum momento eu vou julgar, mas imediatamente eu já mando sobrestar todos os processos que tratam desse tema. Eu começo a engessar todo o sistema. E aí começam as brigas paralelas, perpendiculares, para saber se o meu recurso realmente era daqueles de repercussão geral, se enquadrava ou não enquadrava nesse tema. Eu estou hoje na vice-presidência com quase 50 mil processos sobrestados, esperando alguma decisão do Supremo. O ministro Nevandowski, no discurso de posse, diz que hoje o Supremo tem 333 temas esperando decidir em repercussão geral. Eu tenho a impressão que cada quarta-feira o ministro Supremo decide um ou dois, se tanto. Então, nós podemos esperar quantas quartas-feiras para julgar 333, enquanto isso fica sobrestado. Aí acontece de o Supremo julgar alguma matéria trabalhista. Sai a decisão, eu vou desobrestar os recursos e vejo que aquele recurso tinha mais cinco temas, dos quais mais três, pelo menos, estão com repercussão geral. E aí eu só mudo o fundamento do sobrestamento. Isso eu temo, isso eu temo, que vá acontecer agora com os nossos recursos de revista. Nós vamos começar a travar com uma agravante. A lei 13.015 determinou que os tribunais regionais do trabalho façam a uniformização de jurisprudência deles. Enquanto isso não for feito, os recursos de revista vão ser devolvidos aos TRTs. O que vai acontecer? O modelo ficou mais complicado do que simplificado. O que nós queremos é um sistema simples, rápido. Volta para os TRTs, o TRT de São Paulo. 94 desembargadores. Já estão quebrando a cabeça como é que vão fazer. Talvez juntar os presidentes de turma para tentar fazer a uniformização. Não sei. Mas pelo menos dá um fôlego para o TST julgar os do passado. Por último, só também falar da questão, daquilo que para mim são preconceitos, mais do que desejo de corrigir excessos efetivos. Na questão da terceirização e na questão do cooperativismo. Hoje, parece que terceirização virou palavrão. Palavrão. Terceirizar. Quer dizer, o que nós temos que fazer, no meu modo de ver, em relação à legislação, ao projeto de lei que está aí, é exatamente discutir e melhorar o projeto. Mas não dizer que o projeto é em si e no seu todo ruim. Ou então que a terceirização é um fenômeno a ser hostilizado, a ser anatematizado. Quer dizer, não dá mais. Existem realidades econômicas que não têm... Quer dizer, elas estão aí. Não dá mais para nós voltarmos à empresa vertical, em que se faz tudo, do porteiro ao presidente. Todos são empregados. E a mesma coisa em relação ao cooperativismo. Se tem uma forma, se tem uma forma de organização laboral, em que não há nem, vamos dizer assim, divisão do lucro com o empregador, o empregador vai ter lucro, tudo, toda a produção vai ser dividida entre os trabalhadores, é o cooperativismo. Por que tanta, por que tanto preconceito? Claro, é como eu dizia no começo, há efetivamente alguns excessos. Eu fui ministério público por 11 anos e peguei muitos excessos em cooperativas. E fui um crítico duríssimo das cooperativas enquanto era ministério público. Foi preciso ir à OIT, participar de uma conferência da OIT, e perceber que o cooperativismo não é o cooperativismo brasileiro. O Brasil não esgota o mundo. Quer dizer, a visão do cooperativismo mundial é uma visão muito mais ampla, muito mais positiva. Então, eu levei os problemas que havia no Brasil, mas também voltei bastante impressionado com o que é o cooperativismo de trabalho no mundo. Então, no fundo, concluo, pedindo desculpa se me estende demais, concluo que a finalidade, a finalidade da justiça do trabalho, a finalidade do direito do trabalho, é harmonizar as relações trabalhistas, harmonizar os conflitos sociais. E para harmonizar, não se pode nem radicalizar, nem se ideologizar. O juiz do trabalho, ele não tem que dar tudo para o trabalhador, porque é juiz do trabalho, ou então preservar a empresa a qualquer custo, para fazer frente àqueles que querem dar tudo ao trabalhador. Ele tem que ver qual é o ponto de equilíbrio em cada conflito que componha e não radicalize, e não torne o conflito mais acirrado. Então, eu concluo essa minha exposição desejando que esses painéis que vão tratar especificamente de muitos desses temas que eu incoei aqui, que realmente, ouvindo exatamente essas duas visões, uma visão mais intervencionista ou mais liberal, se cheguem a pontos de equilíbrio, a pontos de convergência, que nós possamos realmente ter uma justiça social mais efetiva. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer ao ministro Iris Gandra Filho por essa belíssima exposição que introduziu a temática que nós vamos desenvolver ao longo deste seminário. Também não vou polemizar com o ministro Iris a propósito da repercussão geral. Sabem, senhores, que estamos tendo, sim, problemas, mas já voltamos a julgar a repercussão geral, é que dedicamos uma boa parte da nossa força de trabalho nos últimos anos a julgar esse famoso processo, Ação 470, o Mensalão, esse caso histórico de corrupção no Brasil, e por isso o tribunal realmente foi obrigado a descurar-se dessa atividade. Eu não sou tão pessimista quanto ao ministro Iris, acho que a repercussão geral vai dar e vem dando bons frutos. É claro que esse é um aprendizado institucional, inclusive lidar com essas próprias ações e as peculiaridades de conexão de processo, a própria distribuição de processos no Supremo Tribunal Federal, essa atomização leva muitas vezes a esse fenômeno que nós devemos proceder, a uma unificação, de modo que uma questão não ficasse com o relator e outra com o outro. Em suma, todo esse aprendizado nós precisamos desenvolver, mas esse não foi o ponto central da fala do ministro Iris. Certamente, sua excelência trouxe aqui indicações extremamente positivas, balizadas pelo humanismo cristão, que marca a sua atuação e a sua personalidade, e certamente vai trazer-nos oportunidade, inclusive, de refletir sobre os vários aspectos que estão envolvidos nesta questão. Eu, recentemente, falava no Supremo Tribunal Federal, em uma homenagem à ministra Rosa Weber, e dizia que nós, juízes, e claro, também os juízes do trabalho, temos que ter uma visão de que o mundo não se encerra com o nosso pronunciamento, de quando, em vez, nós temos esses impulsos, discutindo questões ligadas a direitos. Na semana passada, nós discutíamos o direito dos servidores a um reajuste salarial, e houve vozes importantes no plenário do Supremo, dizendo que haveria esse direito, e aí, claro, ligado à dignidade da pessoa humana e tudo mais, e direito a receber retroativamente, em suma, criando, na verdade, uma hipoteca já para o próximo governo, e também para gerações futuras, quando Portugal discute exatamente uma situação bastante diferente. Na área do direito do trabalho, certamente nós não estamos discutindo apenas o direito do empregado, ou, às vezes, do ex-empregado, mas nós devemos ter a visão de que estamos discutindo o próprio futuro do emprego, das próximas gerações. É preciso ter essa visão quando nós lidamos com o direito, em todos os setores, em matéria tributária, também nós devemos pensar que levar a um esvaziamento da empresa certamente será um desestímulo para a atividade econômica com todos os seus consecutários. Portanto, partindo desta visão amiga da sociedade, amiga da atividade laboral e da atividade de empresa, de empreendedorismo, e amiga do direito, que eu tenho a honra de encerrar este painel. Obrigado. Com a palavra, o coordenador deste primeiro painel. Bom dia a todos, é um prazer estar neste evento. Eu, dado em razão do atraso, não vou me delongar muito. Gostaria de fazer uma breve, apesar de não ser apresentações, a ministra Peduzzi entrou no Tribunal Superior do Trabalho em 2001, é mestre em Direito do Estado em Constituição pela Universidade de Brasília. Gostaria de puxar a sardinha um pouco para o IDP, ela foi professora do IDP na nossa pós-graduação de direito de trabalho, até assumir a sua função atual no CNJ. É um prazer estar com ela e também com todos vocês. E, antes de passar a palavra à ministra, eu gostaria só de destacar o que foi o motivo de comentário na mesa anterior, que as inscrições do mestrado na nossa instituição ainda estão abertas. Então, aqueles que têm o interesse de se aplicar para o mestrado, ainda há prazo. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra à sua excelência, à ministra Peduzzi. Ah, está, agora sim. Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da mesa, a pessoa do doutor Atalá Correia, coordenador de depósito de graduação do IDP. Cumprimento todos os colegas aqui presentes. E vamos tratar do tema da segurança jurídica no âmbito das relações trabalhistas. E o conceito de Estado de Direito, ele se confunde com a ideia de segurança jurídica. Uma sociedade democrática, livre, regida pelo direito, somente é possível quando seus cidadãos, caso seus cidadãos tenham expectativas normativas estáveis a respeito dos seus direitos e dos seus deveres. E essa estabilidade social é a consequência mais direta da adoção de uma ordem jurídica que institucionaliza no seu âmago o princípio da segurança jurídica. Há muito, a literatura da sociologia econômica tem reconhecido nessa virtude um dos princípios, um dos principais traços característicos de um Estado de Direito. Então, ao reconstruir a história do desenvolvimento econômico, Douglas North salienta que a construção de um marco jurídico estável, no qual os agentes econômicos poderiam confiar foi essencial para providenciar continuidade e a previsibilidade, essencial, que são críticos para reduzir a incerteza e possibilitar o crescimento econômico. pretendo explorar essa percepção a partir do prisma institucional investigando o papel do Poder Judiciário e, mais especificamente, da Justiça do Trabalho na construção da estabilidade institucional. E esta minha intervenção está organizada em torno de dois núcleos. Em primeiro lugar, sustentarei que a segurança jurídica é imprescindível ao desenvolvimento da economia e à proteção dos direitos trabalhistas. Em seguida, explorarei o desenvolvimento recente, desenvolvimentos recentes, na teoria hermenêutica contemporânea para sustentar a necessidade de o Poder Judiciário se preocupar com a questão da estabilidade institucional a fim de garantir um marco jurídico previsível para a sociedade civil. E, na medida do possível, mencionarei exemplos recentes da jurisprudência trabalhista que ilustram as questões abordadas. Então, o primeiro tópico é segurança jurídica, economia e direito do trabalho, uma relação necessária. E, ao contrastarmos a segurança jurídica construída ao longo da história moderna, com as incertezas vivenciadas na Idade Média, fica claro o princípio desse princípio na construção de instituições confiáveis que pavimentaram o enorme desenvolvimento econômico vivenciado ao longo dos últimos séculos. A evolução do direito comercial demonstra claramente os benefícios de uma ordem jurídica estável. Na Baixa Idade Média, a ainda frágil e descentralizada estrutura do poder político tornava extremamente inseguras as relações comerciais. Cada região tinha moeda própria e estava sujeita a leis, costumes, impostos e sistemas de pesos e medidas diferentes. Essas circunstâncias elevavam substancialmente o custo da transação dos comerciantes que tinham que providenciar por si só sua segurança e o registro individual de todas as particularidades econômicas e jurídicas de cada região onde exerciam as suas atividades. Então, as instituições políticas eram fonte de ainda maior insegurança dado o arbítrio da nobreza que podia, a qualquer momento, interferir na propriedade privada. E graças a mudanças estruturais que ocorreram no fim da Idade Média, esse ambiente de insegurança jurídica começou a ser paulatinamente invertido. Primeiro, os próprios comerciantes começaram a criar formas jurídicas que conferiam maior segurança às suas transações. E é dessa época, em cidades comerciais como Gênova e Veneza, que datam instituições como o cheque, a letra de câmbio e os primeiros bancos de financiamento que viabilizavam a concessão de crédito em larga escala. E, em segundo lugar, a recuperação do direito romano no fim da Idade Média possibilitou a formação de um corpo burocrático capaz de estruturar uma aplicação sistemática, abstrata e uniforme do direito. Mas o salto qualitativo que possibilitou o crescimento comercial, econômico e financeiro que o Ocidente viu desde o fim do século XVI somente foi possível com a evolução institucional do Estado de Direito. E um governo centralizado capaz de unificar o sistema de pesos e medidas e de adotar uma moeda única no plano nacional foi essencial para diminuir os custos de transação das relações comerciais. Mas não foi apenas isso. O passo decisivo foi a garantia concreta de que o governante deveria respeitar os direitos individuais de propriedade, assegurando aos empreendedores a previsibilidade institucional necessária para assumir riscos calculados com o intuito de lucro futuro. Em suma, o crescimento econômico gigantesco dos últimos séculos somente foi possível porque o Estado passou a garantir aos particulares a segurança jurídica. E como bem lembra Max Weber, a racionalização e a sistematização do direito em geral e uma crescente calculabilidade do funcionamento do processo jurídico em particular constituíram uma das mais importantes condições para a existência de empreendimentos capitalistas que não podem passar sem segurança jurídica. Então, somente com a certeza do direito, a partir de leis abstratas aplicáveis a todos, que é o cerne da ideia do Estado de direito, o cidadão passa a poder planejar as suas atividades econômicas futuras, antecipando as consequências jurídicas de suas ações. Então, essa breve reconstrução histórica demonstra a relevância do princípio da segurança jurídica na trajetória das relações entre política e economia. Todavia, ela enfatiza apenas os benefícios do Estado de direito para os empregadores, que ocupam um dos polos nas relações econômicas e deixa de lado a perspectiva dos empregados. Mas eles, os empregados, também se beneficiam da segurança jurídica e do Estado de direito, embora inicialmente de maneira indireta, em uma história entremeada por avanços e retrocessos. Então, eu digo que se na estrutura medieval a sociedade era dividida em extratos claramente identificados, que dispunham de direitos e obrigações específicos, a abstração e a universalização da ordem jurídica propiciadas pelo Estado de direito, bem como pelo ideário liberal que permeou as revoluções americana e francesa, trouxeram em seu bojo demandas por maior igualdade. E a lógica inclusiva dos direitos fundamentais trouxe uma dimensão crítica ao discurso jurídico, de forma que a extensão de direitos a um grupo logo era trazida como argumento para atribuí-los a outro grupo. E os direitos fundamentais seguem uma lógica altamente inclusiva. Direitos garantidos a um grupo são logo invocados para proteger outro grupo inicialmente desconsiderado. E que se de início os burgueses foram os primeiros beneficiários desse processo, garantindo a si direitos de propriedade que viabilizam sua inclusão econômica, logo as classes proletárias passaram a exercer pressão política perante o Estado a fim de assegurar também a si direitos mínimos. E são representativos desse momento histórico o ludismo na Inglaterra, bem como as diversas greves que permearam o século XIX e o início do século XX. E como resultado, os movimentos trabalhistas obtiveram o reconhecimento dos direitos sociais ao longo do tempo. E esses direitos somente podem ser compreendidos como garantias, contudo, porque eles pressupõem, por quê? Porque eles pressupõem também a segurança jurídica. A pressuposição de que o Estado pode intervir para garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, confere ao trabalhador a segurança que ele necessita para ser incluído no sistema econômico com a dignidade que lhe é reservada pelo ordenamento constitucional. Então, nesse sentido, a segurança jurídica é também um pressuposto de proteção dos direitos dos trabalhadores. Raramente, contudo, esse princípio é discutido sob esse ângulo. Mas, sem dúvida, a intervenção estatal que assegura a satisfação desses direitos, ela registra e ela justifica a necessidade ampla da adoção e da aplicação do princípio da segurança jurídica na atualidade. e nós vamos como meio de preservar a idoneidade e a continuidade destas relações trabalhistas. Segundo tópico, segurança jurídica hermenêutica. Então, em uma visão retrospectiva que acabei de referir, fica claro o quão ingênuo era o ideal iluminista da segurança jurídica. Durante a Revolução Francesa e mesmo posteriormente na Era Napoleônica, imperou influente concepção segundo a qual as leis deveriam ter um sentido tão claro e evidente que qualquer cidadão com simples leitura do seu texto extrairia o sentido exato da norma. Nessa concepção característica da escola da exegese, o juiz deveria ser a mera boca da lei. Esse ideal absoluto de segurança jurídica fundado no controle estrito da discricionariedade judicial foi abandonado por ser irreal, hoje totalmente ultrapassado. Já no século XX, mas era, digamos, numa concepção histórica, a suprema definição da segurança jurídica. Já no século XX, o justo filósofo Hans Kelsen passou, porque agora eu entro aqui no aspecto judicial, passou a sustentar a impossibilidade do controle estrito das possibilidades de interpretação que estão à disposição do juiz. Então, embora as normas de hierarquia superior vinculem às hierarquia inferior, determinando o seu conteúdo, sempre há um espaço de liberdade hermenêutica que deve ser preenchido pela decisão concreta do julgador. Daí porque o positivismo kelseniano, ele assume que toda norma é, tão somente, uma moldura que admite uma multiplicidade de interpretações possíveis. A posição concreta a ser adotada depende, nessa linha de interpretação, da orientação ideológica do julgador. E a segurança jurídica, nessa perspectiva positivista, ela somente pode ser compreendida em função das restrições interpretativas que a moldura normativa admite, mas não como uma garantia de que uma interpretação correta é o resultado final alcançado pelos órgãos judicantes. Essa conclusão é similar à do outro grande positivista do século XX, Herbert Hart, para quem a textura aberta da linguagem torna impossível a tarefa proposta pela escola da exegese de afirmar a segurança jurídica como uma consequência do controle da atividade jurisdicional. Ora, então nós temos aí as duas posições opostas. A partir da década de 60, foram travados inúmeros debates que resultaram no pós-positivismo judicial, jurídico. Nos Estados Unidos, as discussões advieram de dois modelos antagônicos de atuação dos juízes, denominados moderação judicial e ativismo judicial. Abandonada a esperança de controlar a interpretação legal, surgiu uma nova questão, considerando a textura do direito que postura devem os juízes adotar ao interpretar e aplicar a lei. Ora, o paradigma da moderação judicial prescreve uma postura contida dos juízes, que deveriam se abster de avaliar a posição do poder legislativo em temas controversos. O poder judiciário, segundo essa moldura, não deveria jamais questionar a validada lei, mas apenas avaliar o procedimento formal adotado pelos órgãos legislativos. Então, segundo essa concepção chamada de moderação judicial, o judiciário não poderia declarar a inconstitucionalidade de uma lei em decorrência de que, com isso, estaria violando o conteúdo material de uma disposição constitucional abstrata. Ora, em contrapartida, o programa do ativismo jurídico que ganhou força e expressão exige dos juízes a postura oposta. Eles, os juízes, devem, segundo a postura ativista, assumir uma postura audaciosa na interpretação dos princípios constitucionais de conteúdo aberto, como a igualdade, a liberdade ou a dignidade da pessoa humana. Então, o juiz ativista é aquele que busca, com a sua atuação, afirmar a sua concepção política sobre o direito. Um exemplo clássico de postura ativista é a declaração de Mark Tuchnet, professor da Harvard Law School, de que, se fosse um juiz, não teria dúvida em adotar a decisão que levasse a um resultado socialista. Assim, para o ativismo, portanto, não há diferença entre direito e política. Assim como um deputado ou um senador, o juiz é um agente político que decide questões judiciais com base em critérios políticos. E, quando nós falamos em critérios políticos, eles podem ser ideológicos, econômicos, religiosos, políticos, significa uma ingerência da postura, do pensamento subjetivo do julgador em ter definido a aplicação do direito. Então, é inegável que a postura moderada adota uma concepção de atividade judicial que, potencialmente, preservaria a segurança jurídica de uma forma mais acentuada. Mas, a prescrição de uma atitude de deferência ao resultado do processo legislativo torna mais previsível a atividade judiciária, mas ao custo possível de abrir mão da justiça no caso concreto. por isso é que ela não tem, digamos, aplausos nem expressão na vida prática dos Estados. Nós temos hoje com muito mais vigor, não só no Brasil, mas especialmente na Europa, partindo da Alemanha, a corrente que exercita com muita intensidade o ativismo judicial. e precisamente pelo, digamos, por este comportamento pós-positivista de incrementar e de, especialmente, não é, como eu disse, ela tem uma raiz universalista de aplicação, especialmente, a partir, não é, da Corte Suprema da Alemanha, esta corrente do ativismo judicial ganhou o campo e, precisamente, por isso, o constitucionalista Ronald Workin optou por um caminho intermediário que busca alcançar um resultado justo sem abrir mão da observância da realidade institucional. Então, sua proposta, o direito como integridade, assume que o juiz está vinculado não apenas aos precedentes judiciais ou à legislação, mas também ao sistema de princípios que esses elementos institucionais pressupõem. Então, ao contrário dos moderados, sustenta que os juízes devem ir além de um mero controle procedimental formal da atividade do poder legislativo, realizando também um controle substantivo, não com aquela força que eu referi dos ativistas, mas a partir da constelação de princípios que estruturam o ordenamento jurídico. E, ao contrário dos ativistas, entende Ronald Workin que o exercício da jurisdição é fundamentalmente diferente da política, pois os juízes não têm discricionariedade plena em sua atuação, mas estão limitados pela concepção de direito que melhor justifique as práticas institucionais. E, apesar de não endossar o ativismo judicial, é inegável que a postura pós-positivista do Workin traz um imenso potencial de discricionariedade para os juízes. A construção por ele proposta é bastante idealizada e pressupõe juízes que têm pleno conhecimento da história jurídica, da doutrina e dos precedentes judiciais, além de possuírem a capacidade filosófica de reconstrução do direito e identificação dos princípios que melhor justificam esses elementos institucionais. Por isso que a teoria do Workin é aplicada segundo este julgador ideal que ele concebeu, o juiz Hércules, que dispõe de recursos epistemológicos infinitos para julgar. Esse traço até, inclusive, idealizante do modelo hermenêutico de do Workin, também está presente na obra de outro pensador muito invocado pelos pós-positivistas, que é o alemão Robert Alexi, que, embora ele não invoque, Alexi, a figura mítica de um juiz Hércules, a teoria da ponderação de valores por ele concebida, assume que a história institucional é capaz de fixar uma ordem de valores ou princípios que fixe a decisão just fundamental em todos os casos de uma maneira intersubjetivamente obrigatória. Então, a partir do conjunto da jurisprudência fixada pelo Tribunal Constitucional, os juízes, aqui ele trata da Alemanha, por certo, os juízes seriam capazes de identificar uma ordem concreta de valores que orientaria as decisões para os casos concretos. Tanto que ele é muito citado quando o juiz, na lacuna da lei, ele aplica, muitas vezes, um princípio, até segundo a sua própria ideologia, mas por uma mera invocação de um sistema, digamos, muito complexo, concebido por Alexi, muitas vezes o juiz invoca como se ele, essa mera invocação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, fosse capaz de dar, digamos, uma sustentação racional à decisão. Então, a segurança jurídica, no paradigma pós-positivista, ela é concebida de modo instável, uma vez que ela propõe que o juiz busque sempre a justiça para o caso concreto, ainda que a adequando à história institucional. e nós temos, e o tempo não vai permitir que eu examine com vagar, mas nós temos, inclusive, hoje, até nos Estados Unidos, especialmente, autores que já estão criticando os pós-positivistas, autores atuais. E aqui eu cito Waldron, Susten, e as críticas contemporâneas já ao pós-positivismo. Então, essa visão a respeito da atividade judicial tem sido objeto de muitas críticas recentes, lastreadas na tese de que torna o direito menos apto a exercer sua função sociológica de estabilizar congruentemente expectativas normativas, tornando mais previsível o padrão legal de regulação das condutas. Destaco aqui duas recentes formulações críticas de Jeremy Waldron, professor de direito da New York University e as de Cass Susten, da Harvard Law School. Ambos criticam o paradigma hermenêutico proposto, inclusive, por Dworkin, que seria até menos aberto do que Alexei, por se basear, dizem eles, em uma visão perfeccionista. Susten, por exemplo, aponta que, subjacente à visão do direito como integridade, está a tese de que os juízes são capazes de adotar a leitura das normas jurídicas que as tornem moralmente defensáveis. E essa crítica seria também porque, dizem eles, os juízes modernos, os juízes contemporâneos, não dispõem hoje dos recursos que o juiz Hércules, que é um juiz que tem um conhecimento completo, um tempo do direito, dos precedentes, da história institucional e do seu, da sua comunidade de princípios, e, além do que, ele dispõe de um tempo ilimitado para solucionar um caso concreto, esses, os juízes atuais, os juízes contemporâneos, não têm essas disponibilidades, daí porque a crítica, digamos, a esta visão perfeccionista, digamos, na aplicação do direito e na reconstrução nos hard cases ou nas lacunas legislativas. O Aldron preocupa-se com aspectos já da legitimação da atividade judiciária. Segundo ele, a idealização do juiz na concepção pós-positivista traz em seu bojo uma concepção que diminui o poder, o papel do poder legislativo no esquema da separação de poderes e, ainda, como uma alternativa que busca nem idealizar o poder judiciário nem o legislativo, Cass Susten e Adrian Vermelli fazem um apelo para que a teoria das decisões jurídicas passe a se preocupar menos com o modo adequado de se interpretar a lei e mais com os métodos para extrair significado de disposições e mais do que extrair o significado das disposições legislativas, preocupar-se com as consequências institucionais das decisões judiciais. Então, há esta corrente que se preocupa com a consequência que era um fator absolutamente, antes disso, desconsiderado. E são os efeitos dinâmicos da decisão judicial. Bom, fiz uma análise rápida das diversas correntes e analiso aqui, para finalizar, dentro da jurisprudência trabalhista, duas hipóteses em que nós poderíamos dar aplicação ao princípio da segurança jurídica, dar aplicação, considerar à luz da segurança jurídica as decisões que foram proferidas. Então, essas decisões me pareceram significativas, considerando-se o princípio da segurança jurídica. Exemplo ilustrativo, me parece, ocorreu no julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho de embargos originados de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho contra uma empresa fabricante de cigarros. Discutia-se, na oportunidade, a validade da profissão de provador de cigarros, tendo em vista que essa atividade trazia evidente potencial de agressão à saúde do empregado. O Tribunal Regional e a turma, elas entenderam que a empresa deveria se abster de utilizar empregados para a medição da qualidade dos cigarros produzidos. Portanto, consideraram ilícita a atividade em razão do evidente risco de que os empregados desenvolvessem doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Já a SDI, ao julgar os embargos, reformou essa decisão. E é um caso típico, não é? Essa de inovação judicial no ambiente econômico. Por quê? Porque, até então, a atividade era considerada lícita. Por quê? Porque a Constituição assegura, no artigo 5º, 13, a liberdade profissional apenas exige o atendimento de qualificação que a lei estabeleça. Ora, o relator dos embargos considerou que criar proibições de atividade, exercício de atividades profissionais por uma decisão judicial ultrapassa o estrito limite das atribuições do poder judiciário e viola a separação de poderes, traduzindo-se nas palavras do relator em, aspas, ativismo judicial exacerbado e injustificável. Dessa forma, a SDI reformou a decisão da turma, desconsiderou, portanto, as consequências que é uma das formas, digamos, que hoje se considera possível dentro de uma das correntes pós-positivistas, desconsiderou essa possibilidade, ao mesmo tempo negou o ativismo judicial porque admitiu que uma lei expressa possa, considerando a licitude dessa atividade empresarial que paga impostos, está legitimamente estabelecida, como que ela vai exercer plenamente se não tiver alguém que prove aquele, que faça, não é, a prova daquele produto que está posto à venda. Então, considerou a licitude da atividade e assim da atividade empresarial e assim da atividade de provador de cigarro, que é essencial à plena realização da atividade empresarial. mas entendeu que, inobstante esta afirmação, seria devida indenização por dano moral aos trabalhadores no montante de um milhão de reais, por quê? Porque a consequência seria, por certo, maléfica para ele. Então, apesar de considerar, ele considerou que ele estava sendo remunerado, inclusive com adicional de salubridade no grau máximo para exercer aquela atividade, mas determinou um plus, um pagamento de uma indenização por danos morais que considerou o suficiente para reduzir, digamos, o malefício, uma compensação de natureza econômica. Então, é um típico caso, digamos, de aplicação de uma corrente que admite em casos, aqui seria um hard case, porque aqui não há uma omissão legislativa, há um hard case que admite, digamos, a reconstrução do direito utilizando-se de princípios constitucionais. O que do Ork sustenta? Que os princípios é que devem ser invocados, e dão a política no preenchimento dessas lacunas ou na reconstrução que muitas vezes é exigível do julgador no caso concreto, especialmente em casos como esse. O outro exemplo que eu cito é o da alteração da súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho como exemplo de decisão que na terminologia de sustenho possui tanto consequências na arquitetura institucional quanto efeitos dinâmicos. Ora, originalmente, o texto da súmula previa, todos aqui sabem, que as condições de trabalho fixadas em sentença normativa, em convenção ou acordo coletivo, não se integrariam definitivamente ao contrato individual do trabalho, apenas no prazo de vigência estabelecido para o acordo para a convenção coletiva. Em setembro de 2012, o FST alterou a redação do verbete com base em entendimento oposto e afirmou, como está hoje, que os direitos previstos em convenções e acordos coletivos passaram a se incorporar aos contratos de trabalho, a não ser que negociação coletiva posterior estabeleça o contrário. Ora, a mudança teve efeitos dinâmicos claros. Por quê? Porque antes os empregadores poderiam fazer concessões a seus trabalhadores nos momentos de crescimento econômico, porque tinham a consciência de que os benefícios teriam duração limitada no tempo. Ora, após a mudança da súmula, é previsível que as empresas se tornem mais cautelosas na concessão de benefícios. Por quê? Porque deverão honrá-los ainda que em momentos de crise econômica. Então, se a alteração do verbete teve por intuito a preservação dos direitos trabalhistas, o efeito concreto pode ser o oposto, pois a racionalidade econômica impõe, muitas vezes, a adoção de medidas concretas para diminuir o risco financeiro. Então, com a finalidade de preservar a segurança jurídica, que é bem verdade, que a jurisprudência do TST definiu que o novo entendimento somente seria aplicável às situações ocorridas a partir da publicação do novo verbete, o que também, mas, então, a situação que se coloca é que a própria aprovação do verbete, a alteração do verbete, ela trouxe, de alguma forma, uma instabilidade. Por quê? Porque na medida em que implicou modificação de entendimento, do que era pacífico, cria, digamos, perspectivas restritivas por parte dos empregadores. Ora, agora vou à conclusão, cinco minutos, no máximo. Então, os exemplos dados ilustram a tese central de que cada decisão judicial tem impacto, não apenas às partes cujas pretensões estão sendo julgadas concretamente, mas, ainda que indiretamente, a jurisprudência também firma orientações normativas para o futuro. Então, tanto instituições públicas quanto a sociedade civil têm, nas decisões judiciais passadas, parâmetros a respeito de como devem agir para o futuro conforme o direito e cada vez mais nós presenciamos uma interferência cada vez maior entre os dois sistemas, não é? Da comum ló do direito escrito e vice-versa. Então, nós temos hoje, sem dúvida, uma influência muito grande até na formulação de novas questões e de novas práticas dos precedentes jurisprudenciais. E é precisamente por isso que a segurança jurídica é um tema tão importante. Um judiciário trabalhista instável tem o potencial de criar um ambiente microeconômico incerto e no qual as empresas passam a ser mais conservadoras e assumir menos riscos. E mudanças constantes, por outro lado, decorrem justamente de uma postura judicial ativista que, dependendo do grau em que se exerce, pode trazer incertezas prejudiciais a todos. E eu penso que apresento aqui como conclusão do meu entendimento pessoal entendimento por isso de que a abordagem do direito como integridade apresenta-se como uma resposta contrária à atuação discricionária do julgador e uma postura ativista, digamos, contida e adequada àquela desenvolvida na teoria de Duorg, que serve ao propósito de assegurar sem engessar o julgador de assegurar na medida em que adota como norte a interpretação e aplicação dos princípios concebidos como normas deontológicas e de natureza obrigacional, ele possibilita concretamente uma reconstrução racional do passado para possibilitar na atualidade aplicar o direito com o sentido de perenidade e por isso que quando Dworkin ele expressa na figura do romance em cadeia em que cada capítulo é escrito por um autor diferente mas que concluído produz uma unidade como se um único autor o tivesse produzido ele é bem expressivo esta figura é bem expressiva da importância de se manter coerência na interpretação e na aplicação do direito de forma a manter e preservar esta cadeia de interpretativa que se vale dos precedentes e da história política da comunidade de princípios e assim preserva a segurança jurídica e concluo que nos casos difíceis em que se apresentam lacunas ou aparente conflito normativo haverá de se considerar sem dúvida premissa do direito como integridade porque nela os princípios são vistos como verdadeiros enunciados deontológicos incumbindo ao legislador a atividade de incluir no direito aspectos valorativos da sociedade assim políticos ao legislador contemporâneos à elaboração da lei mas ao juiz como o Habermas também especifica que essa interlocução é importante nessa esfera da edição da lei e cabe ao juiz aplicar os princípios de forma coerente e sistêmica visualizada uma comunidade de princípios e não de valores que decorre da participação de toda a sociedade comunicativa no processo político e decisório guardadas as competências de um e de outro e estes eram as considerações que me pareceram relevantes fazer sobre esse importante tema muito obrigada a todos eu gostaria de agradecer imensamente a palestra da ministra Peduzi é um tema mais do que candente atualmente e eu registro aqui uma curiosidade a discussão de filosofia do direito e da importância dessa discussão para a nossa sociedade atual em algumas palestras eu tenho acompanhado tanto a discussão no direito administrativo nessas as esferas de decisão administrativa no direito privado no direito público e agora com muito prazer e satisfação eu ouço a palestra da ministra Peduzi que trata do tema também na justiça do trabalho o que dá a exata percepção de que o tema é muito mais do que um tema localizado e só para fazer uma observação pessoal sobre os desafios que nós enfrentamos em todo o judiciário e aqui obviamente a minha observação é muito mais voltada para aquele que vive a realidade da justiça comum muitas vezes a gente vê uma aplicação principiológica pós-positivista revertendo regras que foram negociadas pelas partes e regras que foram pré-estabelecidas em acordo isso tem um efeito imenso de novos processos só para mencionar o caso de Brasília se tornou praxe você contratar financiamentos e propor ações revisando as taxas de juros isso é uma avalanche de cada 10 processos que eu recebo por dia 9 ou 8 são do mesmo tema e a gente acaba revertendo talvez haja um exagero pontual nessas reversões nessas discussões porque elas fomentam a judicialidade no momento que a gente tanto discute as causas talvez haja um excesso de insegurança que fomenta justamente a possibilidade de muitas ações quer dizer se eu contrato e não discuto na justiça eu fico com aquilo mas se eu discuto na justiça eu posso ter uma chance então tem esse efeito de carona o que às vezes é salutar e outras vezes é uma causa de excesso de trabalho mas o curioso de toda a solução é que nós admitimos uma discussão e reversão de casos em hard case acertadamente e às vezes não em hard case de qualquer forma a gente traz tudo isso para dentro do judiciário espera a formação de uma súmula e a súmula acaba virando um novo direito positivo a gente acaba respondendo positivismo com mais positivismo e a gente entra no que o ministro fazendo ela entre as duas palestras que eu acho que elas têm muito de comum o que o ministro Ives mencionou realmente você tem essa questão dessa discussão exacerbada trazer os problemas e acabar redundando em mais trabalho e a dificuldade da aplicação das súmulas propriamente que ele mencionou então quer dizer essa súmula aplica para esse caso ou resolve todo o conflito e assim por diante mas não gostaria de me exacerbar nessa discussão que todos não estão aqui para me ouvir mas sim eu ouvi os ilustres palestrantes senhor coordenador por favor não tem como interromper sem ser delicado me perdoa a coordenação do evento me pediu que eu desse um informe rápido e retornasse pode ser por favor claro por favor senhores a coordenação informa que será oferecido o IDP e a UAB oferece aos senhores o almoço então os senhores podem sossegar tranquilizar se apreciar as palestras com bastante propriedade e todos estão convidados a participar do almoço será oferecido no 11º andar ok o acesso está condicionado apenas a apresentação do crachá muito obrigado senhor muito obrigado então sem mais eu gostaria de passar a palavra para o doutor Adelson Silva dos Santos agora todo mundo tranquilizou eu gostaria de passar então a palestra ao doutor Adelson Silva do Santos doutor Adelson é juiz do trabalho titular da nona vara do tribunal regional do trabalho 11ª região é mestre em direito ambiental pela universidade do estado do Amazonas é professor universitário de direito de trabalho tanto no direito material quanto processual direito de segurança social e psicologia do direito também é mestre especialista em direito de trabalho pela PUC de Minas então é com muita satisfação que eu passo a palavra ao doutor Adelson já que a minha chefa usou aqui o palanque também eu vou usar aqui a tribuna só para eu me situar quem quem é estudante de direito aqui por favor levanta o braço gostam do direito de trabalho parece que sim quem já é profissional do direito aqui nada do direito de trabalho também a maioria muito ótimo profissional de outras áreas muito bom eu fico feliz honrado com o convite do instituto e com uma assembleia tão ilustre que honra realmente a intelectualidade a nossa procura eu sou lá do Amazonas o TRT11 para quem milita na área sabe que o TRT11 é Amazonas e o estado de Roraima não Roraima como alguns costumam falar e provavelmente quem sabia disso esperou aqui um indígena um caboclo que encontrou um pardo aqui moreno bonito por sinal mas eu vou eu me sinto honrado também depois eu vou apenas glosar as palavras da ilustre ministra foi um prazer uma honra conhecê-la hoje também foi um prazer conhecer o nosso Martinês que é um lustre português que vai nos brindar com a sua fala acho que amanhã então eu gostaria de usar o meu tempo regulamentar de uma hora e meia mais ou menos para não atrapalhar o almoço de ninguém né e peço venia também para usar uma colinha né porque se aproximando do almoço a mente começa a variar um pouco mas eu também peço venia para tratar o tema não tanto do ponto de vista estritamente jurídico quero mais uma incursão sobre a filosofia do direito um aspecto sociológico do direito e também política do direito quer dizer de criação do direito sem evidentemente fazer o Hans Kelsen tremer no túmulo né mas eu prefiro assim trabalhar o tema dessa forma para que a gente possa abrir a mente acho que nós precisamos hoje depois desse pós-positivismo e crítica ao pós-positivismo começarmos a abrir a mente e repensar né o direito para que a gente não fique refém de pessoas que já morreram no passado nós também temos mente temos racionalidade podemos criar o novo né então eu quero iniciar a minha fala por uma questão bastante óbvia óbvia dentro da nossa temática né o que é segurança jurídica essa questão não é simples de responder né já sofreu rios de tintas por parte dos filósofos do direito porém na linha do próprio positivismo jurídico a resposta tem que haver com o viver sob regras as regras são padrões comportamentais ou deveres que devemos observar na vida em sociedade porque autorizam permitem proíbem condutas relevantes para a existência do próprio corpo social essas regras obrigatórias e vinculadoras de sanções carregam em si a previsibilidade de conduta e seu efeito psicológico de não surpresa a regra é posta para que cada cidadão saiba como se comportar para poder exigir seus direitos e respeitar os dos outros esse cidadão sabe ao menos por ficção jurídica o que consta na lei que regula a vida em sociedade com isso pode ficar relativamente tranquilo pois o que valerá a posteriori é aquilo que consta das regras nesse sentido pode ter certo controle pessoal sobre a própria conduta com responsabilização por seus atos contrários aos ditames do ordenamento jurídico então por exemplo uma empresa sabe que ao contratar um empregado ela tem que anotar a CTPS ela já sabe previamente disso já está ciente disso contratou um empregado anotar a CTPS se ela não cumpre isso vem o alto de infração e a empresa vai ser multada atenção essa essa previsibilidade da conduta dá realmente segurança jurídica a quem vive em sociedade agora os problemas dessa vida da vida sob regras que seria fator de segurança jurídica decorrem como já foi citado das lacunas legislativas e da necessidade de interpretação dessas mesmas regras o jargão de que na clareza cessa a interpretação ele tem que ser visto com muita restrição ou tem que ser visto apenas como uma intenção do próprio intérprete na realidade a vida sob regras exige sempre atividade de interpretação o direito como pretende o argentino Carlos Cossio é a conduta humana em sua interferência intersubjetiva onde há direito existe relação humana com pontos de vista diferentes criando prerrogativas e obrigações e isso não prescinde da atividade interpretativa a outra via descritiva eu estou descrevendo na realidade da segurança jurídica é a que justamente remete para os fatos se há necessidade de interpretar regras interpretar é contrastar e escolher pontos de vista o que fazer com aqueles que praticam atos ao longo de certo tempo sob outros pontos de vista mas que de repente esses pontos de vista foram refutados pelos intérpretes finais do direito como o judiciário parece que a técnica mais acertada tem sido a modulação por exemplo como não devolver valores recebidos por exemplo pelos servidores públicos de boa fé ou estabelecer efeitos ex nunc efeitos para frente daquela decisão a segurança jurídica quando interfere na realidade implica garantir que as pessoas de boa fé não sejam prejudicadas ou que a interpretação final prejudicial tenha eficácia para frente além disso as regras com quanto parte do mundo ideal ou como pretendia Hans Kelsen que estão na ordem do dever ser elas podem realmente prescindir dos valores que as justificam Kelsen via que sim mas na verdade as regras sem caminhar com os valores com os seus filhos que são os princípios podem ser instrumentos de injustiça como por exemplo a barbárie nazista que se justificava em leis castradas do valor da pessoa humana porém o problema aqui também é hermenêutico os princípios precisam ser conhecidos e clarificados para nortear a interpretação das regras ora quem conhece e clarifica princípios são homens e mulheres falíveis e talvez até muitas vezes cegos por vieses ideológicos justificadores da manutenção do status quo social vigente com efeito assim como os valores em si estão no mundo das nossas escolhas também os princípios são aplicados por parcialidades ou em outros termos o operador do direito é parcial quando ilumina suas decisões por princípios e claramente eu posso dizer num aspecto amplo faz política por isso que resta a impressão que as decisões do Supremo Tribunal Federal são mais políticas do que jurídicas ser guardião da constituição é ser guardião de princípios isso redunda em tomar partido isto não é crítica você parte do poder quando o STF decide na verdade faz política pois está no nível da decisão na estrutura do Estado olha vamos tomar como exemplo a controvérsia acerca da competência da justiça do trabalho para julgar causas de servidores públicos havia um movimento dos servidores que queriam que a justiça do trabalho fosse a competente porque reconhecidamente a justiça mais celere os parlamentares o parlamento o constituente derivado ele foi nessa direção ele disse claramente lá no artigo 114 que a justiça do trabalho tinha a competência das controvérsias oriundas da relação de trabalho mas o Supremo Tribunal Federal na época acho que o ministro Nelson Zolpim ele disse não, 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 não relação do servidor público com a administração a relação jurídico-administrativa portanto competência da justiça da justiça comum eu francamente não entendi a lógica do ministro porque ele tomou gênero por espécie e praticamente disse que o servidor público não é um trabalhador não é verdade para quem é do serviço público sabe que o servidor público trabalha muito agora nós podemos perguntar que interesse atendeu não estou falando que interesse do ponto de vista de má fé de nada disso ele atendeu evidentemente os governos que estavam endividados na justiça do trabalho e eu posso falar isso com propriedade porque a ação que originou essa decisão partiu lá do nosso Amazonas articulado pelo atual candidato ao governo lá Eduardo Braga que fez realmente pressão para que essa competência fosse deslocada então o ministro fez uma escolha o Supremo fez uma escolha uma escolha política nesse sentido assim como vai ter que fazer uma escolha política em relação ao que fazer com a correção da poupança e do FGTS milhões de brasileiros lesados por uma aplicação de uma taxa que na realidade só se referia a fixação de juros e não a recomposição das perdas inflacionárias então a segurança jurídica significa um olhar do direito sobre a sociedade em vista da paz social isso é garantir a vida sob regras e encontrar caminhos de modulação dos efeitos das decisões jurídicas em vista dessa mesma paz social isso tudo tem muito a ver com relação de trabalho pois os conflitos trabalhistas são geradores de insegurança na própria ordem jurídica em que vivemos eu não vou me adentrar nesse mérito mas então o que é relação de trabalho relação de trabalho é uma categoria categoria de estudo de conhecimento uma categoria sociológica ou uma categoria jurídica prima face está no mundo do dever ser ou no mundo dos fatos parece-me que o velho Karl Marx tinha razão ele dizia em acertada síntese que os homens para reproduzir a existência entram em relação de produção e estabelece a partir disso um modo de produção na ordem capitalista isso significa que há os que entram com o trabalho e há os que por direito de propriedade entram no negócio com os meios de produção como dinheiro as máquinas e equipamentos as teres seus recursos e conhecimento tecnológico os despossuídos dos meios de produção apenas podem colocar no mercado capitalista a força de trabalho à venda se submetendo ainda à lei da oferta da procura mas mesmo assim numa aproximação bem simplificada a relação de trabalho seja trabalho intelectual seja manual significa sem se enviesar pelo marxismo vincular um tomador de serviço com um trabalhador ou prestador de serviço essa relação ela é individual mas não individualista pois o trabalho sempre tem um valor social é individual porque não se suprime a autonomia de vontade ao menos na liberdade de contratar ou não caso contrário nós estaremos na escravidão de toda forma a relação de trabalho parece realmente uma categoria sociológica pois pode ser observada medida mensurada tem atores e empresta consistência ontológica ao modo de produção dos bens da vida esta ordem do ser dos fatos nós podemos dizer é relação de trabalho por isso que eu fiz aquela crítica lá à decisão do Supremo Tribunal Federal Federal sobre as causas dos servidores públicos que são também trabalhadores o direito ao abordar essa relação de trabalho essa categoria sociológica para discipliná-la e conferir-lhe uma qualificação na ordem normativa disciplinando-a por princípios e regras realçou inicialmente a autonomia de vontade como fonte da contratação do trabalhador quer dizer autonomia individual pela qual as próprias partes o tomador de serviço e o trabalhador ajustam livremente acerca do objeto da prestação de serviços o tempo a remuneração e as demais condições de trabalho numa ideologia liberal de igualdade formal entre desiguais economicamente depois o direito passou a autonomia coletiva ao realçar o papel das entidades coletivas dos trabalhadores como os sindicatos e as cooperativas de trabalho no estabelecimento das condições de trabalho de modo que o convencionado devesse prevalecer sobre o legislado estando em jogo uma igualdade real entre as partes já que os trabalhadores se tornam entes coletivizados em ambas essas vertentes tanto a autonomia individual como a autonomia coletiva não haveria tutela estatal o chamado dirigismo contratual que é outra forma de incursão do direito nas relações de trabalho prevê a intervenção estatal para tutelar a parte mais fraca na relação de trabalho os trabalhadores seriam como crianças que não podem tomar suas decisões e precisam ser protegidos da maior força de vontade do empregador a corrente da autonomia de vontade coletiva seria uma resposta a isso para devolver ao trabalhador seu estatuto de maioridade é necessário dizer porém em relação a primeira abordagem que é aquela da autonomia de vontade individual que essa primeira abordagem que o direito fez sobre a relação de trabalho ela faz a festa de fato dos tomadores de serviço dos empregadores porque assim os empregadores podem submeter pelo seu poder econômico as cláusulas que bem entenderem ao hipossuficiente social a história ela registra isso na chamada questão social a partir da revolução industrial baixos salários trabalho em condições insalubres jornada de trabalho excessiva uso indiscriminado do trabalho infantil precarização do trabalho da mulher e outros modos de execução do pactuado que acusam a exploração do homem pelo homem enfim a lei do mais forte porque o trabalhador pouco ou nada podia individualmente negociar a consequência da questão social aliada ao medo do fantasma do comunismo foi a intervenção estatal fazendo surgir o direito do trabalho estabelecendo o mínimo que deveria ser observado na contratação de um trabalhador como um salário mínimo cargo horário decente e outros direitos ao lado disso o direito passou a prever indenizações tarifadas ao trabalhador que fosse dispensado a liberdade individual ressalte-se foi preservada pois do ponto de vista jurídico o trabalhador não é escravo é livre para contratar ou não a outra abordagem de autonomia de vontade o da liberdade coletiva é uma fonte concorrente do dirigismo estatal e eu aqui eu vou prescindir de qualquer análise do fatismo que tentou faz a cooptação das organizações dos trabalhadores atrelando-nos ao interesse do Estado totalitário vou prescindir dessa análise em tese as entidades dos trabalhadores diminuem a distância que separa o poder do empregador de impor cláusulas contratuais à insuficiência do trabalhador é possível que os trabalhadores organizados em entidade reúnam grande capacidade de lutar e impor seus interesses a negociação justa e mesmo imposição de melhores condições de trabalho pelas entidades dos trabalhadores podem mesmo suplantar as regras estatais incidentes na relação de trabalho parece evidente para nós que a sociedade brasileira doutor Pedro Martinez se torna cada vez mais complexa economicamente de forma que o dinamismo das relações de trabalho não pode prescindir da organização dos trabalhadores o importante é que a pessoa humana tenha trabalho e este seja cumprido em condições dignas com justa remuneração mediante regras claras e o trabalhador possa traduzir em vida para si e para os seus o fruto do seu labor nessa abordagem de liberdade coletiva inclusive quanto a abstenção do Estado temos dois tipos de organização coletiva dos trabalhadores o sindicato e do meu ponto de vista as cooperativas de trabalho o sindicato é uma entidade de pressão de reivindicação e negociação visa acima de tudo influenciar na melhoria das condições de trabalho mesmo que precise recorrer a autotutela como a greve talvez não haja razão para negar aos sindicatos um maior papel na formulação de regras para os contratos de trabalho de suas respectivas categorias nas negociações coletivas sempre é possível que resulte convenções mais vantajosas aos trabalhadores do que as regras estatais mas é certo que no Brasil se pode discutir se os sindicatos tem condições éticas políticas estruturais para fazer o papel do Estado no dirigismo do contrato de trabalho peleguismo má gestão da entidade impropriidade dos dirigentes atrelamento a partidos políticos falta de democracia interna entre outras mazelas fazem de muitos sindicatos no Brasil mero grupo de interesses escuros politicagem enriquecimento de seus dirigentes mais do que portadores de dias melhores a categoria que representam mas o direito não pode negar essa via não são os erros mas as possibilidades que deveriam nos interessar no que tange as cooperativas eu vou repetir aqui em breves palavras o que eu proferi lá em Manaus num evento organizado pela uma associação de cooperativas a discussão lá naquele evento tinha como foco a lei 12.690 de 2012 essa lei parece pretender no tocante ao cooperativismo de trabalho afastar dessa forma de economia solidária as fraudes a legislação trabalhista e a precarização das relações de trabalho a ideia é melhorar a condição econômica e as condições gerais do trabalho dos sócios cooperados erradicando as cooperativas de fachada a questão é saber se irão permitir que a nova lei cumpra esse mistério ou se servirá para perpetuar sobre nova roupagem jurídica as fraudes cooperativas entretanto nós podemos perguntar o que é o cooperativismo de trabalho é uma auto-organização dos trabalhadores para superar a relação de exploração que existe entre o capital e o trabalho faz parte da chamada economia solidária que não se move pelo lucro como fim em si mesmo mas pela ajuda mútua pode até ter lucro mas esse lucro é apenas para aferir a saúde da entidade na economia solidária impõe-se uma ética se na economia clássica não se pode falar em valores mas de um egoísmo que promoveria por uma mão invisível o bem da sociedade aí vocês lembram Adam Smith falava assim que por que que o cidadão abre um negócio para o bem da sociedade não ele abre um negócio para lucrar mas com essa esse interesse egoísta ele acaba gerando bem para a sociedade na economia solidária o que se articula é uma ética da solidariedade não é cada um buscando seus próprios interesses porém a união de esforços dos objetivos comuns a responsabilidade pessoal a democracia a igualdade a honestidade transparência a responsabilidade social e os interesses e o interesse solidário são os valores que contam em tese isso sequer necessitaria de legislação as pessoas de bem que tem sensibilidade social são capazes disso mas a lei traz deve-se reconhecer uma pauta vinculante e critérios para a solução de conflitos isso parece ser importante talvez as cooperativas de trabalho devam mesmo ser promovidas e apoiadas pelo Estado como expressão de uma economia solidária para que na sociedade haja um contraponto a uma economia que podemos chamar de egoísta o problema todavia é que os agentes da economia egoísta vêem em tudo uma oportunidade de fazer negócios de lucrar de diminuir custos será que uma cooperativa que não se preste a esses interesses pode vingar aquilo que Ferdinand de La Salle aplica na teoria da constituição parece servir analogicamente aqui quanto a legislação do cooperativismo as reais forças produtivas da sociedade agregariam uma efetiva economia solidária as cooperativas de trabalho podem ser de produção e de serviço nas de produção os próprios meios de produção são dessas cooperativas o trabalhador associado entra com o trabalho como o trabalhador é sócio da cooperativa a tarefa do judiciário é verificar se realmente estamos diante de um sócio com efetivos direitos e obrigações societárias ou se é mero trabalhador empregado mascarado na condição de cooperado às vezes isso é importante até mesmo para responsabilizar os dirigentes dessa entidade cooperativa com seus bens pessoais ou mesmo aquele empresário que fomentou a criação daquela cooperativa de fachada para também ele ser responsabilizado pela lesão aos trabalhadores já nas cooperativas de serviços a busca é eliminar o intermediário as cooperativas vão competir com esses intermediários as empresas prestadoras de serviço com a vantagem comparativa da inexistência de lucro ou seja vão se inserir no mercado terceirizado nisso surge a questão sobre se a terceirização merece censura ou não de toda forma na cooperativa de trabalho os trabalhadores tem dupla condição a de donos da cooperativa e de trabalhadores da mesma a legislação específica visa dialogar com esse mundo do trabalho na visão do judiciário trabalhista o que importa é a compatibilização das cooperativas de trabalho com a legislação protetiva bem como o rechaçamento das cooperativas de trabalho como meio de precarização das relações laborais necessário fazer notar contudo que não se deve inverter valores se a cooperativa de trabalho melhorar a condição social do trabalhador não deveria ser desconsiderada ainda que não se aplica a legislação protetiva trabalhista eu vou me explicar é que essa proteção a proteção da legislação do trabalho é o mínimo às vezes vozes do judiciário tomam essa proteção mínima como máxima o que é um erro eu quero me lembrar aqui de um caso da cooperativa dos anestesistas lá em Manaus notoriamente eles ganhavam muito mais sem serem enquadrados na legislação de proteção no caso aí era estadual eles estavam muito além desse mínimo só que em nome desse mínimo a cooperativa foi questionada se estivessem além do mínimo se estiveram além do mínimo por que fazê-lo descer do patamar social que se encontravam nós temos digamos assim muito receio das cooperativas e a gente tem que parar com isso é uma nova forma de organizar o mundo do trabalho parece que nós temos que ir mitigando ministra Pedoso a visão mais paternalista do judiciário trabalhista conceder um estatuto de maioridade aos trabalhadores através de suas legítimas organizações admitir ao menos para alguns segmentos do mundo do trabalho a autorregulamentação a autoorganização a prevalência do convencionado sobre o legislado evidentemente desde que isso signifique melhoria das condições do trabalhador ou melhor promoção dos mesmos a linguagem a prática da proteção do trabalhador podem ser substituídas pela de promoção do trabalhador onde eles mesmo sejam implicados e libertados da dependência exclusivista do capital monopolista individualista e concentrador as cooperativas de trabalho neste sentido são ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade desafio para que não se deixarem cooptar por dirigentes desonestos que procurarão fazer da cooperativa um negócio privado negócio inclusive celebrado na calada da noite com empresários arcaicos que só visam diminuir custos e aumentar lucros a custa da exploração do trabalho humano ou mesmo negociadas com políticos inescrupulosos para que as cooperativas sejam bases eleitoreiras servindo de cabide de emprego para eventuais eleitores desses políticos ou o que é pior para lavar dinheiro de caixa a dor de campanha eleitoral ou mesmo outras lavagens de dinheiro mais indigna é também um desafio de não significar terceirização fraudulenta com precarização do trabalho entretanto pode ser oportunidade de criar alternativas solidárias de mover a economia ou melhor de exercício pelos trabalhadores de liderança na economia para trazer maior bem-estar social oportunidade de fazer de seus princípios quais são adesão voluntária aberta controle democrático por parte de seus associados participação econômica dos associados autonomia e independência educação formação e informação sobre cooperação entre as cooperativas interesse pela comunidade não tanto uma carta de tensão mas uma realidade cujo critério de avaliação talvez seja colocar esses trabalhadores cooperados acima do nível dos trabalhadores subordinados eu tenho mais cinco e um minutos mas já estou concluindo mas a cooperativa de trabalho precisam ser apoiadas elas não entram no jogo da economia egoísta e por isso precisam de um tratamento diferenciado inclusive fiscal a cooperativa não é uma organização propriamente do capitalismo como são os empresários e a sociedade empresária por isso eu tomei um susto quando o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o artigo 22 inciso 4 da lei 8.202 de 91 a lei de custeio da seguridade social retirando das cooperativas o tratamento diferenciado da contribuição social patronal de 15% sobre a folha sobre o valor público da nota fiscal e da fatura da prestação de serviço talvez haja boas razões formais para a inconstitucionalidade mas o artigo 191 195 inciso 1 letra A da Constituição Federal considerando a expressão pessoa jurídica bem que poderia ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da tributação sendo o valor bruto da nota fiscal ou fatura da prestação de serviço no final das contas decorre da remuneração paga aos trabalhadores cooperados e não as cooperativas propriamente dito tornando-se necessário inclusive a edição de lei complementar por ser auto aplicável o texto constitucional que trata dessa contribuição social patronal além disso do ponto de vista material talvez melhor aplicar o princípio da igualdade de igualar os iguais e desigualar os desiguais de acordo com as suas desigualdades as cooperativas de trabalho podem ter dificuldade de competir com as empresas prestadoras de serviço e isso deveria ser levado em conta aí eu pergunto por isso que eu pedi que vocês mantivessem a mente aberta o que traz então mais segurança jurídica no âmbito das relações de trabalho a prevalência do papel do Estado o dirigismo contratual ou as formas de autonomia de vontade coletiva como o sindicato através das negociações coletivas e as cooperativas de trabalho organizando a força de trabalho de outro modo o que que traz mais segurança jurídica talvez o ministro Ives Ganda tenha razão em chamar atenção sobre a doutrina social da igreja ele citou lá alguns apontamentos da doutrina social da igreja mas basicamente a doutrina social da igreja na relação Estado-sociedade se singe por dois princípios o princípio da solidariedade e o princípio da subsidiariedade solidariedade é quando o Estado tem que intervir porque as famílias e as pessoas não tem condições de atuar naquele sentido individualmente é preciso que o Estado organize a solidariedade talvez no Brasil por exemplo a erradicação a erradicação da pobreza no Brasil ela precisa da intervenção do Estado precisa fazer com que os Estados mais ricos cooperem com os Estados menos desenvolvidos com certeza agora pelo princípio da solidariedade o Estado só iria atuar apoiando aquilo que as pessoas podem fazer por elas mesmas e parece que as relações de trabalho estão nessa atualmente no Brasil estão nessas zonas cinzentas em que você precisa realmente da oportunidade para que as organizações de trabalhadores também tenham a significativa importância na segurança jurídica no melhor acréscimo de direitos aos trabalhadores então eu deixo isso a reflexão de vocês muito obrigado trouxe provocações muito relevantes e sem mais delongas que eu sei que todos devem estar com fome já nessa altura e os trabalhos retornam às duas horas eu queria agradecer a presença de todos encerrando a mesa e duas observações bem pequenas a primeira é que os trabalhos recomeçam às duas horas e a segunda é que o tema da segurança jurídica e foram mencionados a questão dos impactos econômicos aqui tem muita repercussão no que vai ser discutido a seguir eu gostaria de chamar atenção para o tema da palestra de amanhã de manhã do professor romano martins que está aqui conosco eu já tive a oportunidade de conversar poucas vezes com ele mas a nossa conversa sempre é sobre as diferenças do tratamento judicial do direito no Brasil e do que acontece em Portugal talvez na palestra deles todos nós tenhamos a oportunidade de perceber as diferenças de como essas questões de positivismo pós-positivismo a aplicação principiológica e consequências das decisões judiciais no campo econômico ocorrem em Portugal eu não sei quanto ao direito do trabalho mas nas minhas conversas sempre estão adestritas ao direito privado eu já percebi que são grandes as diferenças entre o que nós fazemos no Brasil que ocorrem em Portugal então um convite a todos para se engajar nas próximas discussões infelizmente o tempo não nos permite perguntas mas acredito que nas próximas palestras isso seja possível agradeço a todos uma boa boa tarde bom almoço nós daremos seguimento então com a condução do segundo painel deste dia de trabalho iniciando esta tarde convidando para que tome lugar a mesa por favor o deputado Sandro Mabel Câmara dos Deputados ele que vai presidir os trabalhos desta primeira mesa da tarde por favor deputado Sandro Mabel convidamos para que acompanhe o senhor deputado o senhor ministro Maurício Godinho Delgado do Tribunal Superior do Trabalho por favor e convidamos também para que tome lugar a mesa da Fundação Armando Álvares Penteado Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella por favor senhor coordenador o senhor tem a palavra obrigado saudar a todos que estão aqui presentes hoje num tema importante como esse nós temos duas preocupações na Câmara dos Deputados a primeira é com a terceirização mas antes da terceirização é a proteção dos 15 milhões de trabalhadores que já estão terceirizados que não foi nós que inventamos eles já estão sendo terceirizados então precisa de uma legislação para isso daí eu queria aqui saudar o nosso ministro Maurício Godinho o ministro competente um homem de discussões sempre aberto às discussões e para que nós possamos sempre melhorar esse processo trabalhista porque a defesa que nós temos que fazer sempre é a harmonia entre capital e trabalho quanto menos quanto mais harmonia houver menor é o desemprego tecnológico nós nunca podemos deixar que a legislação crie entre o capital e o trabalho uma resistência tão grande que o patrão o dia que ele compra uma máquina ele fica feliz em dizer ó demitir 50 funcionários hoje a alegria dele comprar uma máquina não pode ter isso ele tem que ser parceiro do trabalhador o trabalhador parceiro dele e a legislação tem que ajudar a harmonizar esse processo é por isso que a preocupação de que a gente sempre possa ter leis que vão vai se desfazendo esse problema da relação do capital e trabalho cumprimentar também o Luiz Carlos Amorim meu amigo de longas jornadas que são os dois painelistas bem para iniciar esse painel de terceirização o que está se discutindo hoje e acabou se juntando nele foi um projeto é um projeto de lei o 4330 que é um projeto de minha autoria ele foi feito em 2004 portanto ele tem 10 anos que está sendo discutido melhoraram muito ele quando nós criamos aquele projeto se nós fôssemos olhar para ele hoje ele seria um projeto que não seria adequado mas isso daí através de várias discussões comissões especiais e toda tramitação do projeto se criou um projeto que hoje ele dá realmente uma proteção ao trabalhador importante nos seus 22 artigos nós temos 19 artigos que protegem o trabalhador criando uma série de questões de proteção ao trabalhador definindo claro quem que é a responsabilidade solidária responsabilidade subsidiária enfim ele cria todos os mecanismos para que se possa proteger proteger esse trabalhador e quando ele sai ele sai ele sabe exatamente quem vai pagá-lo cria também a proteção para o trabalhador terceirizado que seria o trabalhador mais protegido que tem que é o trabalhador que tem pode reclamar para a empresa que ele trabalha para a empresa que contratou a empresa dele e tem a previsão de um seguro calote que é um depósito que é feito acumulado e amanhã se os dois faltarem tem esse dinheiro para que se possa cumprir essas obrigações desse trabalhador e dentro das questões que mais se procura é não haver precarização que hoje do jeito que nós temos uma legislação ou não temos a legislação nós ficamos apoiados numa súmula o trabalhador acaba tendo um monte de problemas com a sua precarização então o trabalhador terceirizado é considerado um trabalhador de segunda categoria na Câmara dos Deputados por exemplo nós temos empresas lá como na Câmara como no Tribunal também tem como em todos os lugares nós temos empresas que tem objetivos sociais pode contratar qualquer tipo de gente então na Câmara dos Deputados você precisa do cinegrafista esse contrato assessorista esse contrato precisar de uma secretária esse contrato se precisar de um astronauta também esse contrato só dá uma semaninha que bota o astronauta lá dentro para você isso daí acontece em todos na terceirização que existem nos tribunais no poder público e tudo mais isso daí também existe dessa forma isso não é bom porque não especializa ninguém em nada o projeto obriga ter objetivo social único tendo objetivo social único a empresa tem que especializar ela é uma empresa que vai terceirizar cinegrafista ela vai terceirizar cinegrafista vai para cá para outro tribunal para a Câmara para todo lugar até vai especializar pegar os melhores cinegrafistas treiná-los pegar novos jovens que queiram que fizeram cinema ou isso ou aquilo e vai colocar eles acabam tendo a condição de ter a data base deles os salários reajustados como cinegrafistas e não porque eles estão em uma grande empresa que o reajuste deles é baseado no salário muitas vezes da faxineira então isso são coisas que o projeto contém e faz os dois problemas principais que a gente encontra nesse projeto é a questão da atividade meia e atividade fim que hoje não tem mais como se estipular o que é atividade meia e o que é atividade fim eu lá no Tribunal Superior do Trabalho mesmo eu pergunto a digitalização dos processos guarda dos processos digitalizar o processo arquivar manter esses processos não é atividade fim do tribunal sim porque é o processo é tudo que tem de mais importante dentro dessa atividade é uma atividade é você mexer com o processo uma pessoa que vai digitalizar pode trocar uma página fazer uma coisa ou outra mas por que que se digitaliza porque eles são especializados naquilo fazem melhor e está certo porque senão se o tribunal tivesse que fazer uma licitação para contratar uma máquina para comprar a máquina digitadora até comprar já mudou do modelo não é mais aquele já é outro ele recebe a máquina instala até ele treinar o técnico aquilo já não tem mais nem a peça para fazer por que? porque esse tipo de empresa é mais rápida mas ela não pode ser a mesma empresa que contrata a copeira ou contrata isso contrata aquilo então essa especialidade foi que o projeto se baseou tem especialidade? tem então está melhorando o trabalhador vai melhorar o seu salário tudo mais e como eu disse cuidando dessa questão da precarização então dentro desse aspecto dentro dessa visão dentro de tudo mais me colocar de presidente da mesa que eu acho que é um cargo errado que me colocaram eu gosto até de debater mas aí o ministro Codinho e o Luiz Carlos me deram aí a dez minutos para mim falar fazer uma introdução dessa então eu como presidente da mesa faço essa introdução e desejo aí que nós possamos ter uma boa tarde de trabalho porque nós temos duas pessoas que são altamente qualificadas e a visão de ambos é melhorar as relações trabalhistas e dar condição para que o trabalhador tenha toda a condição então eu passo aqui a palavra para o primeiro panelista que é o ministro Maurício Godinho Delgado do Tribunal Superior do Trabalho ministro o senhor quer passar o senhor mesmo então leva lá para ele que às vezes fica mais fácil o senhor precisa também daquela laser não acho que tem tenho tá bom isso ligado o microfone teclinha azul aí pronto boa tarde a todas e a todos meus cumprimentos especiais aos integrantes da mesa caríssimo deputado Sandro Mabel caríssimo professor doutor o amor tela ambos colegas aí da vida institucional brasileira que me dão a honra o prazer de estar aqui com eles debatendo com a nossa comunidade acadêmica meus agradecimentos ao IDP e aos organizadores do evento pelo convite é um prazer muito grande estar aqui é naturalmente que procurarei não ultrapassar o tempo que me foi destinado para essa observação eu trago eu trago essa exposição procurando tratar dos múltiplos aspectos da terceirização evidentemente que não é possível fazer um aprofundamento de um tema tão grande num espaço dessa natureza sobre um aspecto só mas a terceirização na verdade é de tamanha importância na vida social econômica cultural e jurídica que é preciso que se faça uma tentativa de síntese dos vários aspectos que tratam desse importante fenômeno contemporâneo deixa eu primeiro aprender aqui a tecnologia senão vou chamar um trabalhador especializado para me ensinar é porque cada o senhor pode terceirizar essa vou terceirizar essa parte eu me dirijo ao colega então vamos lá acho que aprendi pronto muito bem a terceirização conforme sabemos é um fenômeno de grande importância de grande impacto e se nós quisermos fixar uma data para a sua presença no país é a partir dos anos de 1970 e finais dos anos de 1960 e desde aquele momento faremos uma breve referência sobre o seu contexto jurídico normativo a terceirização efetivamente tem crescido no sistema econômico social brasileiro e tem ganhado uma importância significativa eu procurarei trazer aqui uma rápida caracterização da terceirização é uma relação conforme sabemos de caráter trilateral nós temos a empresa prestadora de serviços que chamamos aqui informalmente de empresa terceirizante com esse neologismo já bastante consagrado na nossa comunidade jurídica a entidade tomadora de serviços que pode ser uma empresa uma instituição estatal ou privada e o trabalhador terceirizado é uma variante conforme sabemos da relação empregatista clássica porque essa relação é uma relação essencialmente dual empregado e empregador mais simples mais objetiva direta ao passo que a terceirização é uma relação de caráter trilateral nós temos o trabalhador a mesma pessoa mas temos o empregador formal que é a empresa terceirizante e temos o tomador de serviços que é na verdade o beneficiário do despêndio dessa força de trabalho a terceirização ela traz como uma característica econômica e jurídica curiosa a dissociação da relação econômica de prestação de trabalho o indivíduo presta trabalho para o tomador mas a relação jurídica que lhe seria classicamente correspondente que é a relação de emprego esta é firmada com uma empresa prestadora de serviços portanto ela faz uma dissociação que não era característica do funcionamento do sistema capitalista até os últimos 40 anos no mundo ocidental evidentemente que não podemos também dizer que nunca houvesse nada semelhante a terceirização antes havia é claro mas residualmente a partir dos últimos 40 30 anos 20 anos é que a terceirização tem se tornado mais comum na vida econômica social então nós temos uma relação de emprego tradicional que passa ter a concorrência na vida real pela relação de terceirização que cria essa tríade de sujeitos componentes da terceirização apesar da existência dessa fórmula dissociativa inerente à terceirização nós temos que reconhecer que o trabalhador terceirizado ele do ponto de vista rigorosamente técnico ele é um empregado ou seja ele está submetido à ordem jurídica trabalhista ele tem como empregador a empresa de prestação de serviços ele não é um trabalhador anúmalo excluído do direito de trabalho de uma maneira formal de uma maneira plena a grande questão conforme vamos ver logo a seguir é que a terceirização por essa fórmula engenhosa do ponto de vista econômico sob a ótica do tomador de serviços mas o deputado vai me criticar eu diria perversa sob a ótica do trabalhador para simplificar é claro estamos tentando aqui respeitar o nosso prazo organizado essa fórmula nessa sua dubiedade ela acaba fragilizando a figura do trabalhador mas tecnicamente não se trata de uma figura que não se enquadre exatamente como relação de emprego é uma relação de emprego atípica porque ela não é firmada com o efetivo tomador de serviços é importante isso porque o legislador brasileiro há 40 anos atrás tentou fazer da fórmula de terceirização algo anômalo o que seria então um desastre completo conforme foi a lei 6.019 de 1974 se nós observarmos bem e pegarmos livros antigos na biblioteca nós vamos perceber que há 30 40 anos atrás se dizia que não era um empregado tecnicamente felizmente isso está superado não há dúvida de que o terceirizado é um empregado só que um empregado com essa peculiaridade de não ser empregado de quem tomou seu serviço e sim da empresa prestadora de serviços a terceirização deve ser vista sob três óticas do ponto de vista econômico social e cultural e jurídico também por consequência em primeiro lugar do ponto de vista daqueles que defendem a terceirização e que tem uma visão positiva da terceirização em geral sedimentados no setor da administração de empresas nós temos vários setores nas ciências aplicadas o direito é uma delas e temos a economia temos a administração de empresas ou ciência da administração embora seja preferencialmente uma técnica a ciência da administração é uma defensora bastante significativa entusiasmada da terceirização e ela rola esses fundamentos esses aspectos como sendo positivos da terceirização eu quero adiantar que esses aspectos não deixam de corresponder em alguma medida à realidade apenas conforme adiantaremos logo a seguir eles não traduzem toda a dimensão real do fenômeno a terceirização nessa visão da administração de empresas permite a descentralização organizacional das empresas e instituições sem dúvida nenhuma é um processo de descentralização organizacional é um incentivo também traduziria também um incentivo acentuação nessas entidades tomadoras do foco em sua atividade principal sem dúvida nenhuma o processo de terceirização tem esse viés a terceirização também seria um crescimento eu estou retirando frases inclusive de obras de administração de empresas tentando reproduzir essa visão positiva da terceirização seria um caminho para se evitar o crescimento desmesurado da estrutura de pessoal da empresa ou da instituição tomadoras é claro facilitando sua gestão administrativa a terceirização portanto conjugando todos esses fatores tidos como positivos ela traduziria até um novo paradigma na estrutura do mercado econômico e também na estruturação das empresas um paradigma mais flexível ágil e desburocratizado esse é digamos o discurso favorável à terceirização esse discurso não corresponde à realidade não de forma alguma dizer isso não seria correto ele traduz aspectos sim da realidade traduz sem dúvida nenhuma há uma descentralização a um processo de maior foco no objetivo empresarial etc etc entretanto o que importa a nós do direito num estado democrático de direito é ter a visão do conjunto o estado democrático de direito não é obviamente só o trabalhador mas não é também só o empregador não é também só o estado não é também só o contribuinte é um conjunto essa é a lógica de um estado democrático de direito essa é a lógica da democracia contemporânea por isso é que passaremos logo a seguir aos problemas que também se colocam com relação a essa fórmula relativamente recente do ponto de vista histórico de utilização da força de trabalho no sistema econômico social a terceirização no plano da realidade socioeconômica que impactos ela provoca independentemente daqueles aspectos considerados favoráveis a essa fórmula de contratação e gestão social a terceirização claramente provoca um barateamento dos custos trabalhistas e provoca um barateamento dos custos previdenciários na contratação de pessoal isso é tão manifesto que nos anos 90 hoje menos porque não é politicamente correto fazer isso seria um erro primário pelos efeitos colaterais que isso teria nos anos 90 a terceirização era anunciada basicamente com cartilhas nessa ordem pague menos pelos seus trabalhadores hoje não há isso porque a imagem é importante mas esse barateamento é manifesto todos nós sabemos olhando os custos em qualquer perspectiva que se tenha em 90% das situações o trabalhador terceirizado ele traduz um custo trabalhista e previdenciário bem significativo em comparação com o trabalhador contratado diretamente a terceirização também potencializa um tangenciamento ainda que parcial nada é absoluto qualquer afirmação absoluta estaria errada parece na vida real mas é um tangenciamento importante é um tangenciamento importante mesmo que parcial de largo feixe de direitos e proteções da legislação trabalhista em decorrência da dubiedade e sinuosidade administrativa e jurídica da fórmula terceirizante é uma fórmula que tem uma dubiedade que torna difícil inclusive o enquadramento das situações e ao fazer isso ela causa uma dificuldade de atuação dos agentes sociais dos agentes estatais e naturalmente torna mais difícil a plena e eficiente aplicação da legislação social naquela realidade envolvente além disso ela provoca conforme se sabe o enfraquecimento organizativo da classe trabalhadora no tocante a sua relação direta com o tomador de serviços e também com o empregador formal isso é manifesto embora haja existam e certamente nunca deixarão de existir e serão cada vez mais comuns sindicatos e federações e quem sabe logo a seguir teremos confederações é claro é um processo normal de trabalhadores terceirizados isso não aumenta a força desses trabalhadores por quê? porque os trabalhadores são muito diferentes entre si pela lógica da terceirização o indivíduo um trabalha no hospital o outro trabalha numa escola o outro trabalha numa indústria o outro trabalha numa empresa de transporte coletivo o outro trabalha num banco não há nem como eles dialogarem entre si embora formalmente possa até surgir já existem na realidade social sindicatos de trabalhadores terceirizados não há possibilidade dessas entidades terem a força de um sindicato tradicional por razões óbvias razões auto-evidentes isso provoca também o enfraquecimento organizativo da classe trabalhadora no tocante à estruturação e representatividade das entidades sindicais é claro que o pleito de quem trabalha em bancos é muito diferente de quem trabalha em hospitais e por sua vez muito diferente de quem trabalha no transporte de massas urbano e assim sucessivamente de maneira que esse enfraquecimento é muito significativo recentemente saiu uma estatística da OIT sobre os Estados Unidos na América em que é um país que dos países envolvidos é o único que adota de maneira grande a terceirização os países europeus de maneira geral os desenvolvidos os fortes aqueles nos quais nós devemos nos espelhar é claro nos espelhar em país fraco me parece um pouco prudente não adotam ou rejeitam taxativamente como é o caso da França um país avançadíssimo tecnologicamente ou tem mecanismos na legislação que tornam sempre a terceirização uma exceção mas nos Estados Unidos na América saiu uma estatística da OIT deste ano de 2014 que a taxa de sindicalização no mercado privado lá atingiu inusitado 7% da força de trabalho ou seja o sindicalismo norte-americano está sendo pulverizado e a própria OIT e hoje inclusive alguns bancos de investimento ficam preocupados com isso pelo efeito deletério falaremos logo a seguir que isso tem na pujança da própria economia norte-americana pelo enfraquecimento muito grave daqueles que vivem do trabalho tudo tem que ter uma ponderação tudo tem que ter uma proporcionalidade qualquer instrumento exacerbado por melhor que ele seja sob uma certa ótica unilateral provavelmente vai causar danos avassaladores isso acontece com os remédios imaginem com aqueles instrumentos que não são exatamente considerados por muitos como efetivos remédios então também a terceirização provoca a elevação da produtividade do trabalho mas pelo caminho do barateamento não é o melhor caminho é um caminho? é é um caminho os países que desenvolvem a base do dumping social tem uma um forte produtividade do trabalho a base do barateamento da mão de obra é um bom caminho? é um caminho a ser seguido no século XXI? a ser seguido de forma alguma há outros caminhos no sistema capitalista que não passam por essa por esse efeito colateral de caráter social cultural e econômico tão questionável pelo menos muito bem há além disso críticas sociais jurídicas e humanísticas à terceirização essas críticas têm que ser levadas em conta num estado democrático direito onde todos os aspectos dimensões e sujeitos da vida social são importantes não podemos obviamente fazer uma análise meramente no lateral de nada de nenhum aspecto principalmente de uma forma de gestão da vida social tão importante quanto essa essas críticas sociais dizem respeito ao impacto social e humano negativo de todos os fatores que acabamos de falar arrolados na lista desse tópico a terceirização no plano da realidade socioeconômica vejam bem todos esses fatores são resgatados pela crítica humanística e social para dizer olha isso é muito negativo do ponto de vista econômico social cultural e humanístico de maneira geral todos esses fatores a respeito dos quais nós já mencionamos e falamos aqui rapidamente além desses fatores os quais já seriam suficientes para nós pelo menos pelo menos termos um cuidado maior uma dilação temporal maior para refletirmos sobre o assunto há outros fatores muito importantes apontados pela doutrina pelos estudiosos das questões sociais no país a maior mercantilização da força do trabalho na economia e sociedade não é que não se vá ter um certo grau de mercantilização no sistema econômico social que nós vivemos ninguém está dizendo que vai ocorrer algo no sentido totalmente contrário a uma certa mercantilização de bens e valores mas uma mercantilização excessiva traz muitos efeitos colaterais danosos para a própria sociedade e para as próprias empresas para o próprio sistema econômico social essa é a grande questão que envolve esse tema uma maior desproteção social interessa isso a quem uma maior desproteção social toda a sociedade vai ser apenada por uma política pública que aumente a desproteção social nós sabemos disso um dos grandes problemas que nós vivemos em nosso país que tem tantas diferenças sociais ainda é exatamente isso sem um um zelo no tratamento dessas questões sociais isso traz um efeito de ricochete para a classe média e para as grandes classes proprietárias não se vive numa ilha então é preciso de tomar em consideração esse tipo de aspecto desagregador do ponto de vista econômico social há também uma maior desproteção social econômica e jurídica dos trabalhadores por aqueles fatores já lançados há uma maior volatilidade e transitoriedade na relação de emprego nós temos uma característica uma peculiaridade e me parece que é um viés negativo de que cerca de 50% dos contratos de trabalho existentes no Brasil tem uma duração de no máximo dois anos e a terceirização é uma grande responsável por isso todos nós sabemos que os trabalhadores que nos prestam excelentes serviços esses serviços mais operacionais todos nós sabemos numa capital da república de uma das maiores economias do planeta terra onde essa prestação de serviço é muito relevante que esses trabalhadores a cada ano tem um empregador diferente e todos nós sabemos que isso atinge o coração da rigidez econômica social cultural jurídica e do próprio bem estar da pessoa mesmo que o tomador de serviço tenha o maior cuidado para evitar efeitos mais deletérios e a maior insegurança também para os trabalhadores será que é necessário para o bom desenvolvimento do país se criar um sistema tão unilateral do ponto de vista desse universo de interesses das pessoas mais simples da vida social a diminuição da participação do valor trabalho na economia e na renda do país aqui é outra ótica outra perspectiva perspectiva econômica financeira perspectiva que interessa sim ao empresariado não do ponto de vista imediato como empresário a redução de custo é interessante mas como cidadão integrante de uma economia e como investidor integrante de uma economia interessa uma economia em que a participação do valor trabalho seja muito baixo e que o mercado interno seja frágil seguramente que não não é assim que o capitalismo funciona então diminuição da participação do valor trabalho na economia e na renda do país isso é notoriamente negativo para o próprio poder econômico também incentiva a concentração da renda nacional em detrimento daqueles que vivem do trabalho é claro que ninguém está aqui pregando socialismo não é isso mas uma excessiva concentração da renda do trabalho não é positivo do ponto de vista do bom funcionamento do sistema capitalista os países mais envolvidos tecnologicamente socialmente culturalmente educacionalmente e do ponto de vista de saúde são os países que tem uma situação de maior equilíbrio sem grandes exageros mas de maior equilíbrio no contexto da formação da sua renda nacional que são os países europeus desenvolvidos outro efeito terrível da terceirização e que não se está falando sob a ótica até dos interesses do poder econômico do país o enfraquecimento do mercado econômico interno do país quem forma o mercado interno do país todos nós nós somos uma multiplicidade de dimensões além de atores sociais institucionais agentes da vida institucional no caso nosso jurídica nós somos também pais de família somos filhos somos vizinhos somos partícipes de alguma religião de alguma igreja mas somos nós também que fazemos o mercado econômico todo brasileiro e todo indivíduo que compõe qualquer economia integra o seu mercado econômico não interessa enfraquecer de uma maneira tão exacerbada o mercado econômico de qualquer país num país se nós fôssemos um pequeno país de 4, 5 milhões de habitantes talvez esse raciocínio pudesse ser relativizado mas nós somos um dos maiores países do planeta terra nós estamos entre os 5 a 6 maiores países em extensão territorial tamanho da população tamanho do mercado interno e potência da economia então é algo perigosíssimo é uma bomba de neutros na economia do país a médio nem chegaríamos a longo prazo a médio prazo é um enfraquecimento desse pote no mercado econômico interno do país a diminuição outro aspecto que não tem sido dito fala-se tanto em déficit público tanto da relevância e é muito relevante esse tema do déficit público da igidez das contas públicas uma exacerbação da terceirização provocaria uma diminuição exponencial da arrecadação tributária do Estado isso é aritmético é impossível não acontecer isso dentro das regras atuais haveria um incremento violento do déficit público com a piora dos serviços públicos imprescindíveis e todos os outros efeitos que não cabe aqui levantar nós todos conhecemos quanto que é grave uma economia de profundo desequilíbrio com relação a arrecadação tributária e os gastos tributários eu não quero nem entrar nesse tema qual gasto que deve ser etc etc por que que diminui o déficit público todos nós sabemos que as grandes empresas tem menos incentivos fiscais o que é justo é o mínimo de justiça tributária que todo Estado tem que ter menos incentivos fiscais que as micro e pequenas empresas é natural é claro que os grandes bancos tem que pagar imposto um pouco mais do que o o tiquinho da esquina do que a pequena loja ali do bairro é evidente isso é assim em todo o país capitalista e deve continuar a ser e tem que até aumentar as vantagens para as pequenas e médias empresas ora sabe-se que as empresas de terceirização são empresas pequenas e médias são até modestas muitas vezes tem muitos empregados e são modestas economicamente hoje é comum empresas sem até lastro de patrimônio até as cadeiras são elugadas e tem dois três mil trabalhadores terceirizados nós juiz trabalhamos sabemos isso porque quando vira uma execução trabalhista nós percebemos que a empresa não tem nenhum lastro econômico é muito comum todos conhecem esses efeitos são empresas pequenas praticamente não pagam impostos e isso não pode mudar empresa pequena não deve pagar muito imposto mesmo e as grandes empresas deixarão de pagar porque obviamente os empregados não serão delas serão das empresas pequenas é uma verdadeira armadilha fiscal tributária que o Estado não está percebendo eu não sei por que não está percebendo mas é um risco de um déficit fiscal descomunal no país todos conhecem o Super Simples empresa que fatura até 360 mil por mês está tendo o Super Simples o Super Simples é corretíssimo devemos até aumentá-lo etc etc efetivá-lo etc paga-se muito pouco imposto no Super Simples isso está correto ninguém é contra isso o Super Simples começou lá nos anos 90 e só foi aumentando porque é natural uma boa política corretíssima de justiça fiscal no âmbito empresarial mas essas empresas que se enquadrem nesse tipo de programa que deve existir deve ser ampliado obviamente que não vão pagam muito menos imposto que uma grande siderúrgica um grande banco uma grande empresa varejista etc etc se nós transformarmos as empresas varejistas em empresas sem empregados e aqueles trabalhadores que trabalham na loja são terceirizados de pequenas empresas e os bancários das agências bancárias são trabalhadores terceirizados os metalúrgicos são terceirizados nós vamos provocar um déficit na arrecadação do Estado algo descomunal e incontrolável independentemente da empresa entrar no super simples porque independentemente do super simples há vários benefícios fiscais que a constituição determina para a pequena e média empresa e isso é corretíssimo nenhum de nós vai ser contra isso isso só tem que ser ampliado e não reduzido então é um erro estratégico primário de política pública exacerbar a terceirização ela tem que existir é claro que tem que existir mas nos limites normais de uma gestão social e econômica sagaz que olhe todos os aspectos do bom funcionamento da economia e da sociedade sem contar esse aspecto da piora nas condições de saúde e segurança nos ambientes laborais que todos nós sabemos que na terceirização é comum como nós temos um horário a cumprir eu vou andar rápido na questão da ordem jurídica esse tema é muito debatido todos conhecem as referências normativas relevantes o decreto lei 200 depois a lei 5645 temos também a lei 6019 a lei 7102 que trata da vigilância especializada não vou me avançar nesse tema esse tema exaustivamente debatido a constituição de 88 preferiu não trazer uma regra sobre terceirização eu acho que ela está certa ela não tem que regular tudo minuciosamente ainda assim é uma constituição bastante analítica mas a constituição é silenciosa normativamente sobre terceirização não me parece que seja vejam bem afinal a constituição da república e todo o novo constitucionalismo europeu ocidental contemporâneo valoriza muitos princípios jurídicos e a constituição da república de 1988 faz isso com muita ênfase então embora não haja uma regulação específica na constituição há vários princípios constitucionais que incidem sobre o tema e eles obviamente no seu conjunto impedem uma terceirização sem peias ilustrativamente dignidade da pessoa humana não precisamos descrever o que significa esse princípio valorização do trabalho e emprego e não desvalorização justiça social e não injustiça social segurança e não insegurança inviolabilidade do direito à vida colocar realmente o ser humano no centro da organização econômica social institucional e jurídica do país subordinação da propriedade à sua função socioambiental e proporcionalidade proporcionalidade sim não se pode exacerbar um poder na vida social nós achamos que o Estado é fundamental todos nós achamos na democracia mas achamos que o Estado tem que ser controlado não é um poder exacerbado também o poder econômico é claro como o poder econômico exacerbado sem peias produzindo uma mercantilização praticamente descontrolada da força de trabalho isso não é sensato isso não é o objetivo constitucional então há limites constitucionais realmente a terceirização conforme vimos as referências jurisprudenciais todos também conhecem a antiga súmula 256 que era altamente restritiva e temos agora a súmula 331 editada originalmente em 93 com modificações subsequentes em 2000 e 2011 mas que não alteraram a sua caracterização a súmula 331 ela é uma mera interpretação da ordem jurídica ela não cria nada ela interpreta moderadamente a ordem jurídica ela não impede a terceirização apenas impede a terceirização sem peias que a Constituição da República não aceita ela trata das quatro hipóteses de terceirização conforme nós sabemos trabalho temporário bem conhecido as três outras situações serviço de vigilância especializada serviço de conservação e limpeza e serviço ligados à atividade meio do tomador a dificuldade prática que existe com relação ao enquadramento de atividade meio e atividade fim não deve nos sobressaltar o que nós temos mais no direito são dificuldades práticas a Constituição criou enormes dificuldades práticas e o país foi se ajustando nos últimos 25 anos a essas dificuldades sempre melhorando felizmente nós que vivemos o período pré-constitucional de 88 e o período pós-constitucional de 88 o país melhorou demais todas as melhoras que eu conheço no país todas tenho a mão direta e o comando direto da Constituição da República tudo lembrem-se código consumidor código da criança e do adolescente a nova posição da mulher na vida social que aqui é um exemplo as mulheres hoje comandando a sociedade as instituições se realizando e dando uma contribuição exponencial ao aperfeiçoamento da nossa cultura da nossa economia da nossa sociedade todos os aspectos tem o comando da Constituição por que que aqui não teria o comando da Constituição é evidente que a Constituição com seus princípios atuam sim com relação a esse enquadramento e esse enquadramento não é tão complicado o que ocorre é uma resistência a cumpri-lo é uma resistência a cumpri-lo o que que nós vemos do ponto de vista real o indivíduo trabalha seis, dez anos dentro de uma agência bancária faz todos aqueles serviços que nós estamos acostumados vamos lá pede um talão de cheque quando não recebe hoje recebe em casa mas em suma pede informações pede uma ajuda para acessar o terminal lá eletrônico as pessoas são diferentes graças a Deus uns são muito tecnológicos outros são menos eu estou nesse segundo grupo o nosso professor Gaudio está no primeiro grupo altamente tecnológico então sempre precisa ter gente para atender pessoas só que essa pessoa que está lá dentro do banco cumprindo metas não é bancária é terceirizada ora francamente há uma resistência a cumprir a ordem jurídica é só parar essa resistência que fica simples interpretar o que é atividade meio e atividade fim não é tão complicado o que nós vemos é uma clara resistência de se ter de se cumprir a ordem jurídica que é uma tradição brasileira o Brasil sempre teve essa tradição de a ordem jurídica demora a trazer resultados concretos é é e eu quero só terminar esse contraponto entre atividade meio atividade fim aqueles elementos a terceirização ilícita provoca o reconhecimento do vínculo nós conhecemos todas essas características eu quero chegar ao final a questão da responsabilidade não vou aqui tomar tempo de vocês sabemos que o ideal seria vejam como é moderada a súmula 3.3.1 pela lei 6.019 fazendo uma simples analogia nós teríamos que dizer que a responsabilidade é solidária e até hoje não fizemos isso o único texto legal que tem sobre isso é o que fala solidária e nós da jurisprudência moderadamente falamos não é subsidiária a responsabilidade então é uma acusação com todo respeito injusta o texto da lei é expresso da lei 6.019 responsabilidade solidária e nós falamos não solidária é muito vamos colocar a responsabilidade meramente subsidiária o ideal é que fosse realmente solidária porque evita esses vários caminhos tortuosos de se resolverem os problemas da terceirização quero chegar só no âmbito constitucional para terminar a especificidade da administração pública vocês conhecem a minha palestra viu professor foi preparada para 50 minutos então estou correndo aqui para chegar lá já foram 45 já estou parando já estou terminando estou terminando muito bem mas eu quero terminar aqui com vocês só para trazer um ponto de atualização um ponto de atualização no tocante a responsabilidade nós sabemos que a jurisprudência do supremo tribunal federal no caso das entidades estatais exigiu que haja a culpa invigilando da entidade tomadora de serviço houve então portanto uma atenuação da responsabilidade em confronto com a iniciativa privada no caso da iniciativa privada não é necessário a investigação de culpa para se chegar a responsabilização a responsabilização está também lá na lei 6.019 além de estar no código civil etc mas no constitucionalismo brasileiro conforme nós sabemos não há referências específicas antes de 88 a constituição de 88 conforme já falamos tem princípios e regras incidentes sobre a terceirização todos aqueles que nós citamos não vamos repeti-los agora claramente a constituição da república embora e aqui eu termino não regule a terceirização minuciosamente isso não seria papel de uma constituição ela claramente não acolhe duas teses claramente eu estou me referindo à constituição de 1988 não à constituição de 1824 nem à constituição de 1891 a constituição de 88 não acolhe a tese do estado irresponsável ou seja tem fraude naquele caso o estado fez a terceirização não fiscaliza não tem nenhuma atuação deixa a empresa terceirizada não pagar as verbas não recolher o FGTS não recolher verbas de seguridade social submeter o trabalhador a condições degradantes de trabalho e o estado é irresponsável pergunto a vocês algum de nós tenha coragem de dizer que a constituição de 88 tem alguma vírgula não estou dizendo uma palavra seria muito alguma vírgula que seja compatível com a tese do estado inteiramente irresponsável eu não conheço um jurista brasileiro que defenda essa tese de que o estado brasileiro pós constituição de 88 seja inteiramente responsável mesmo quando ele age com culpa então essa tese nós temos que rejeitá-la naturalmente com todo respeito mas é uma tese que não tem em um livro de direito constitucional deste país e a tese do estado responsável só é compatível com as constituições pré-1934 desde 34 começou um processo constitucional de agregação de responsabilidade do estado e mesmo na constituição de 69 da ditadura militar quando se quis estabelecer a irresponsabilidade do estado no artigo 185 foi a irresponsabilidade só para atos políticos do estado lá do ato institucional vocês se lembram disso só atos políticos nunca o estado reivindicou para si desde a década de 30 uma irresponsabilidade econômica perante aqueles que lhe prestam serviços ou com ele participam de alguma maneira de alguma relação jurídica essa tese realmente nós não podemos em favor do estado democrático direito reabrir essa tese do estado irresponsável felizmente ela não está reaberta mas é porque eventualmente se fala nisso também não podemos reabrir a tese do poder econômico sem peias e da livre contratação sem peias apenas na constituição de 1824 havia um preceito que dizia que a propriedade privada é garantida em toda sua amplitude e a constituição de 1891 repetiu esse preceito fica confirmado que a propriedade privada é garantida em toda sua amplitude nenhuma constituição posterior desde a 34 manteve um preceito dessa ordem estou terminando então não é possível que com uma constituição humanística e social e democrática como a de 1988 nós vamos revigorar teses do constitucionalismo do século 19 do estado inteiro da iniciativa privada sem peias e sem responsabilidade então essas são as ponderações que eu faço e falo portanto da nossa conclusão agradecendo a todos e pedindo desculpa do nosso powerpoint ser um pouco extenso mas o tema é realmente de uma complexidade muito grande muito obrigado obrigado ministro rodinho o esclarecimento do senhor foi muito muito bom dentro dessa lado da tese que o senhor defende e nós gostaríamos de poder ter mais tempo aqui para poder colocá-lo mas fomos aí dentro dos 50 minutos que o senhor respeitamos ele eu gostaria então de passar a palavra agora para o Luiz Carlos Amorim Robotella que é da fundação Armando Alves Penteada FAP pelo prazo o senhor vai 40 minutos por favor que aí para nós sobrarmos umas perguntas senão nós vamos conseguir as perguntas aqui eu lhe avisarei com 5 minutos a hora que tiver para acabar senhor presidente queria cumprimentá-lo pela presidência dos trabalhos queria cumprimentar essa figura de jurista enciclopédico cientista político magistrado Maurício Godinho Delgado que é uma referência é talvez o mais fecundo hoje autor de direito de trabalho no Brasil é uma influência cultural dogmática que faz escola em Minas Gerais e por todo o Brasil portanto que é um é uma honra extraordinária que está aqui nessa tribuna para enfrentá-lo para contrariá-lo também e com dentro do melhor espírito acadêmico e com aquele respeito que sempre lhe dediquei queria cumprimentar todos os presentes queria agradecer ao convite que me foi formulado para participar deste evento maravilhoso aqui em Brasília cumprimentar o doutor Gustavo Jürgen e os presentes que estão aqui advogados depois de ouvir o ministro Maurício eu fiquei pensando que são essa é a beleza da discussão são visões absolutamente diferentes do mesmo fenômeno quando eu ouvia a impressão que me dava que o mercado de trabalho embora ele tenha reconhecido a heterogeneidade mas as soluções que são oferecidas no plano constitucional de aplicação de princípios dão a ideia de que nós temos um mercado de trabalho homogêneo de que as relações de trabalho são sempre típicas que não existem relações atípicas então esta é uma posição que eu queria de plano que a ideia é o núcleo central de onde vem uma série de outras afirmações o congresso de sevilha de 2009 o congresso europeu de direito de trabalho o professor miguel rodrigues pinheiro fez uma conferência em que ele dizia que se nós quisermos desenhar um tipo ideal de trabalhador de empresa ou de contrato uma regulação uniforme vamos ter impactos negativos no mercado de trabalho e na economia porque a moderna questão social minhas senhoras e meus senhores não é capital versus trabalho isso já passou hoje é exclusão versus inclusão essa é a questão do nosso tempo no Brasil a lei trabalhista adotou um paradigma a partir de 30 de que todo empregado é frágil em face do empregador paradoxalmente essa legislação que se considera tão frágeis e que o super protege deixa a margem da sua proteção cerca de 50% dos trabalhadores ou seja exatamente aqueles frágeis que tem baixa remuneração baixa qualificação se situam à margem da legislação várias empresas inclusive os excluem da legislação trabalhista porque querem fugir dos encargos que isto traz que a contratação no emprego traz do outro lado muitos trabalhadores de alta qualificação querem ser autônomos ou pequenos empresários preferem não se submeter à lei trabalhista então nós temos aqui uma dupla informalidade os menos qualificados que não conseguem entrar no esquema de proteção e os mais qualificados não querem entrar nesse esquema o mercado informal é uma triste realidade que todos nós conhecemos o professor geral leão cantos disse uma vez que o direito de trabalho devia mudar as suas técnicas porque ele está protegendo os mais fortes e desprotegendo os mais fracos com o esquema rígido da subordinação dos elementos que desencadeiam a aplicação da lei trabalhista realmente nós sabemos que há exageros há um caso na França que foi contado por o professor Ré de um participante de um evento na Tailândia que se chama a Ilha da Tentação o ministro falou em ilha eu me lembrei do episódio Ilha da Tentação ou seja os jovens casais que ficavam ali solteiros claro todos descolados ficavam na ilha durante um certo período é um reality show fazendo o que bem queriam e dando impulso a todas as suas todos os seus desejos seus instintos e ao final do programa alguns entraram com a ação trabalhista pedindo relação de emprego e o tribunal francês reconheceu o vínculo nesse caso que foi criticado pela doutrina francesa dizendo o seguinte não é possível que uma atividade que reúna pelo menos três pecados capitais seja considerada trabalho porque em verdade trabalhar não é fazer o que eu quero é fazer o que precisa ser feito a excessiva proteção do emprego permanente que é a preocupação do ministro eu quero dizer logo o seguinte nós temos o mesmo objetivo nós queremos o melhor melhor proteção para o trabalhador só que as técnicas que são defendidas pelo ministro são diferentes daquelas nas quais eu acredito mas nós nós temos na verdade no fundo a mesma intenção a excessiva proteção ao emprego permanente o que é que ela faz incentiva a contratação precária periférica então é uma flexibilidade pelas pontas que deixa intocável o emprego permanente então quanto mais direitos eu ofereço para o emprego permanente quanto mais eu acumulo prerrogativas e vantagens mais eu empurro para a periferia aqueles que não conseguem chegar a esse emprego permanente ou seja eu vou criando cada vez mais precarização criando mais informalidade criando mais trabalho inclusive atípico por que não se pensa numa redistribuição dessa tutela para que haja menos proteção para tão pouca gente e haja maior proteção para um número mais elástico de trabalhadores ou seja uma redistribuição realmente dessa tutela vejam que na Espanha a lei de 2007 criou o trabalhador autônomo economicamente dependente que é aquele que presta serviços inclusive para um só tomador sem que isso se transforme em contrato de trabalho sem que isso signifique a relação de emprego é um trabalho é um trabalhador autônomo economicamente dependente aliás como gosta o ministro Godinho subordinado estruturalmente à empresa tomadora mas o direito espalhão encontrou uma forma de redistribuir essa tutela ou seja é uma tutela diferenciada porque esses trabalhadores tem alguns direitos tem alguns direitos tem férias inclusive tem certos proteção contra a discriminação e uma série de outros e os direitos fundamentais são assegurados e o contato tem que ser escrito tem descanso anual de 18 dias descanso semanal feriado ou seja se estendeu a esse trabalhador que é diferenciado uma espécie de parasubordinado uma situação jurídica e econômica diferenciada nós sabemos que na Europa o trabalho autônomo é exercido largamente e vem crescendo em todos os países o trabalho autônomo isso fez com que a comunidade europeia se preocupasse inclusive estender alguns direitos a aqueles que trabalham em situação de autonomia certos direitos na Inglaterra são estendidos aos autônomos certos inclusive também na Alemanha há trabalhadores autônomos que são protegidos de alguma forma ou seja não se está empurrando como acontece no direito brasileiro que esse é o grande problema que é nós temos uma estrutura que oferece ou toda proteção ou nenhuma proteção quer dizer nesse espaço entre o tudo e o nada nós não temos um sistema um subsistema que possa oferecer mecanismos de proteção a figura da parasubordinação por exemplo que é rejeitada por parte da doutrina até mesmo alguns europeus não admitem a parasubordinação mas é uma realidade é uma forma de se encontrar exatamente a esta redistribuição de tutela a que me referia ou seja a empresa moderna hoje se vê acossada por uma forte concorrência por uma competição que vem dos mercados internacionais busca de qualidade precisa introduzir os seus produtos e encontra sistemas outros jurídicos que produzem as matérias-primas ou até serviços nós sabemos que existem casos de serviços em nível transnacional controle de dados na Jamaica controle de segurança de bancos na Suíça feita em outros países enfim existe uma transnacionalidade o trabalho se globalizou isso é um fato concreto então há uma concorrência reguladora como diz o professor Perulli que aliás também tem posição crítica aos excessos da globalização mas ele diz mas o empresário busca um modelo mais favorável à eficiência econômica e isso desconstrói um pouco os sistemas nacionais agora nós temos que fazer diante disso essas realidades que eu não vou aqui enumerar o ministro Godinho muito bem explicou as questões da terceirização a busca que se tem de qualidade competitividade preço etc nós temos que compatibilizar o interesse social e o empresarial evitando a absorção do direito de trabalho por uma lógica puramente econômica eu estou de acordo com isso porém na dialética direito mercado digamos assim nós temos que assegurar a proteção mas sem ignorar as realidades da economia cabe ao mercado claro melhorar a sua compreensão das instituições jurídicas eu pergunto e os juristas qual o papel do jurista diante dessa realidade o jurista não pode esquecer o papel histórico do direito do trabalho na construção das sociedades e da justiça social mas também devem ser humildes nós temos que ter humildade intelectual diante das verdades políticas econômicas tecnológicas e sociológicas o direito do trabalho é um instrumento de racionalização jurídica da economia e também de racionalização econômica do direito e portanto com esse papel que se resume apenas proteger o empregado mas sim operar no sentido de favorecer a governabilidade e construir um mercado de trabalho que seja que proporcione qualidade que proporcione meios de vida que não exclua os trabalhadores ele tem que ser mais seletivo nas suas escolhas ele tem que ser mais proativo e menos excludente ou seja tem que estar mais conectado com políticas sociais mercado de trabalho e instituições econômicas é isso que se espera de um direito de trabalho moderno alguns até chegam a dizer direito do mercado de trabalho e aí chegamos a subcontratação a terceirização nós temos um crescimento econômico que dobrou a população ativa no mundo hoje são mais ou menos 3 bilhões de pessoas e as economias e os empregos são afetados por todos esses fatos que ocorrem na dimensão internacional como eu disse a terceirização desmontou uma estrutura que vinha que era no sentido de clássico ela ela introduz ao invés da verticalização da empresa dos grupos econômicos fez-se uma horizontalização ou seja tem um fornecedor que com seus próprios meios equipamentos e com seu pessoal e o know-how em regime de parceria presta serviços ou produz bens para o tomador isso proporciona agilidade competitividade o tomador inclusive faz uma articulação desses fornecedores ele faz uma organização dos fornecedores ou seja os grandes conglomerados antigos são substituídos por redes de contratação nós temos uma afirmação de que ser moderno hoje não é ser grande nos Estados Unidos a maioria das empresas tem menos de 25 empregados e trabalha em rede ou seja quem compete são as redes e aí essa liberdade de subcontratar de terceirizar é importante justamente para isso para poder formar as redes competir com o êxito enfrentar o produto estrangeiro enfrentar a competição internacional e gerar empregos agora eu vou entrar num tema extremamente delicado eu acho que existe uma posição no judiciário fortemente contrária à terceirização e eu diria me atreveria a dizer que há um certo ativismo judicial há um intenso diria ativismo judicial em alguns temas em vários tribunais e em particular com relação à terceirização esse ativismo eu vejo retratado na súmula 3.3.1 por exemplo é uma interpretação que eu diria assim ministro permita dizer jus naturalista assim um moralismo uma espécie de moralismo jurídico kantiano em que tenta-se consertar o que está aí na sociedade de alguma forma mesmo que seja contra a lei então esse moralismo jurídico que eu acho que está impregnando o ativismo judicial ele acaba rompendo com a noção de ordem jurídica de ordenamento jurídico formado faz uma fusão entre direito e moral digamos assim quase uma fusão completa entre direito e moral por isso é que se invocam tantos princípios eu vou chegar depois aos princípios princípios da proteção inviabilidade da vida etc da dignidade humana são coisas esses princípios servem para qualquer coisa eu posso invocá-los para fazer qualquer coisa a dignidade humana do empregador daquele que terceiriza do pequeno microempreendedor eu também posso usá-los para isso o direito à vida também a inviabilidade do direito à vida em suma são princípios coringa eles têm várias formas de você utilizá-los uma questão de posição ideológica vejam que eu cito assim às vezes decisões que são muito voluntaristas há um professor de Madri da autônoma de Madri ele diz assim que no voluntarismo judicial a argumentação jurídica é um pretexto para criar fundamentos objetivos para uma decisão judicial o ministro mencionou a questão do pós-positivismo e eu acho que ele tem razão houve exageros positivistas nós temos hoje uma interpretação que nós temos técnicas novas de interpretação interpretação pelos valores pelos axiológicos princípios etc não há dúvida mas eu não posso admitir que os exageros do positivismo anterior possam justificar esse pragmatismo jurídico na aplicação uma supervalorização digamos assim dos princípios em face da lei a lei na verdade nesse ativismo me parece que é um mero detalhe é apenas um dos elementos que o juiz vai adotar ou não de acordo com a sua concepção e de acordo com os princípios que ele vai aplicar quer dizer então o juiz a lei digamos assim é um mero projeto é um projeto de construção de uma sociedade mas que só tem concretude se o juiz quiser aplicá-la quer dizer a interpretação se desvincula do texto na verdade muitas vezes e fragiliza o sistema legal segundo uma doutrina respeitável não é aqui não sei o pobre advogado aqui falando isso isso aqui na verdade é fruto de muita reflexão na filosofia do direito agora isto pode conduzir a uma crise do Estado de Direito a uma crise da separação de poderes e da própria democracia o juiz tem que submeter a lei inclusive quanto a interpretação o ato de julgar tem que respeitar princípios processos lógicos formais etc a lógica do razoável por exemplo ela aponta todos os excessos do positivismo mas também denuncia os excessos da interpretação justnaturalista ou seja condena inclusive condena expressamente Celso Laffre menciona isso o dogmatismo da jurisprudência que é uma forma de saber o direito baseada no princípio da autoridade bem então a mim parece que nós teríamos que encontrar mecanismos para pelo menos aliviar atenuar um pouco esse ativismo a lei a sentença é a vontade da lei não a vontade do juiz e a verdade é que um dos pensadores que são muito citados do Orkin por exemplo que é citado frequentemente por essa jurisprudência dos princípios do Orkin condenava o pragmatismo jurídico ele disse expressamente que ele não aceita esse pragmatismo jurídico diz ele o ativismo é uma forma virulenta de pragmatismo jurídico o juiz ativista ignora o texto da constituição a história da sua promulgação as decisões anteriores da suprema corte que buscaram interpretá-la e as duradouras tradições da cultura política aí eu venho ao nosso mestre Miguel Reale eu não posso deixar de citá-lo o mestre paulista que disse uma vez a verdade em matéria de interpretação está no meio termo na conciliação dos extremos devendo o juiz ser considerado livre não perante a lei e os fatos mas dentro da lei e diz ele muito interessante esse pensamento citado ele diz o seguinte interpretar não é pura e simplesmente pensar de novo aquilo que já foi pensado pelo contrário é pensar até o fim aquilo que já começou a ser pensado por outro então a interpretação de uma nova envolve o sentido de todo o ordenamento a que pertence e o ministro Goldinho tem essa visão clara e antiguamente muito bem exposta aqui agora a interpretação vocês podem perceber que é sujeita variáveis ideológicas psicológicas e muitas mais a produção de súmulas e aí eu menciono as três três me parece que é marcada por esta por este ativismo se nós temos sentenças ativistas é claro que as súmulas acabam reproduzindo isto então as súmulas do TST por exemplo que vocês diriam assim são persuasivas as súmulas do TST eu diria para vocês não são vinculantes porque os juízes aplicam as súmulas com mais segurança com mais certeza do que aplicam a lei então em verdade nós temos as súmulas produzidas muitas delas são elogiáveis com aquela que tratou da dispensa a decisão não é súmula mas que digo da dispensa coletiva e outras decisões do Tribunal Superior do Trabalho que trataram de temas candentes como a estabilidade da gestante no contrato de experiência eu acho isso absolutamente impecável do ponto de vista jurídico mas há outras e muitas outras dentre elas a 3, 3, 1 que são tomadas pelo mal do ativismo eu diria que vou fazer aqui uma alegoria ministro porque as súmulas são fruto de uma patologia súmula o que é? são os conflitos reiterados levados ao tribunal e que acabam pela repetição se cristalizando as decisões se cristalizam em súmulas então a patologia é que leva a produção ou seja o conflito é que leva a produção das súmulas só que essas súmulas depois que são editadas elas passam a ser aplicadas e vão comprometer a fisiologia porque aquilo que estava funcionando muito bem passa a ser afetado pelo componente patológico da súmula então a sociedade eu estou falando com cientista político aqui então eu me atrevo ministro a fazer essa referência mas a mim me parece que esse componente patológico das súmulas acaba viciando comprometendo então a súmula 3.3.1 que pode ter bons objetivos ela compromete pela sua generalidade e o problema é este nós já temos uma legislação extremamente genérica e quando nós temos quando a legislação quer dizer é uma legislação homogênea que se aplica a uma realidade heterogênea isso já cria uma injustiça de plano e agora nós temos as súmulas também as súmulas já estão tamanha quantidade e a sua generalidade e a abstração comete o mesmo erro ou seja tratar elas são aplicadas em realidades que muitas vezes são diferentes de forma que nós estamos assistindo a isto este fenômeno de que talvez de uma inadequação do sistema brasileiro na produção de súmulas talvez contaminado por esse ativismo eu queria entrar agora diretamente na questão da súmula 3.3.1 para dizer o seguinte o TST tem uma postura muito restritiva à terceirização presume a fraude sempre que a terceirização estiver relacionada com a atividade fim do tomador o primeiro problema é a dificuldade que o deputado mencionou de distinguir claro que é possível distinguir mas às vezes não é possível se não é possível sempre eu não posso adotar um critério absoluto de legalidade baseado em atividade fim e atividade meio porque esse critério absoluto que está na súmula não vai ser justo vai se aplicar na realidade heterogênea haverá situações em que a atividade fim é terceirizada licitamente adequadamente as situações que as empresas podem enfrentar que as levam a terceirizar atividade fim e isso nem por isto se terá e algumas vezes poderá haver uma terceirização da atividade meio que seja ilegal ou seja o que nós achamos que merece ser criticado é o critério absolutista de legalidade de uma atividade lista ou ilícita por ser fim ou se for meio quer dizer a terceirização vai depender disso sempre mas se o critério pode aplicar em algumas situações a outras certamente ele não vai se aplicar e outro problema é a variedade de decisões sobre terceirização ministro esse é um problema porque cada tribunal há muitos acordos cada um adotando um critério diferente para admitir a terceirização ou para rejeitá-la então pode ser o objeto social da tomadora por exemplo é um critério que é utilizado se o objeto social é aquele e o terceiro presta também algum serviço ligado àquela atividade enfim passa a ser ilegal a terceirização também aí vem a essencialidade do serviço serviço essencial exclusividade por ser exclusivo passa a ser ilegal não se sabe exatamente no Brasil hoje o que é exatamente o ilegal a súmula não consegue resolver porque os tribunais dentro daquilo que eu disse da generalidade da súmula aplicando das maneiras mais diversas esse critério da essencialidade por exemplo eu acho intrigante algumas decisões condenam a terceirização quando julgam que atividade é essencial ao objetivo da empresa eu pergunto limpeza e segurança constituem atividades essenciais ou não limpeza é essencial claro que é mas no entanto a súmula admite a limpeza como atividade a ser terceirizada então vejam como esses critérios acabam sendo desfuncionais parece-se uma construção extremamente teórica que se tentou fazer no TST até a gente tem que reconhecer que foi um esforço de tentar regular uma situação mas o esforço talvez tenha arredondado não conseguiu frear a terceirização na verdade a terceirização é um fenômeno é uma realidade que está aí e eu pergunto será que os juízes conhecem entendem um pouco da administração eu estou fazendo essa crítica porque há um autor europeu que fazendo comentário sobre a intervenção do judiciário nas negociações coletivas nos conflitos coletivos dizia mas será que os juízes entendem de gestão de empresas para poder estabelecer regras para a corporação para atividades laborais é apenas um eu levanto aqui apenas uma uma provocação e há um componente ainda mais grave que é uma criação do ministro Maurício Godin ele criou a teoria da subordinação estrutural que permite a constituição do vínculo empregatício diretamente com a empresa tomadora o empregado da prestadora pode estabelecer vínculo e ele com o brilho de sempre ele diz na essência é subordinado desde o humilde e tradicional obreiro que se submete às ordens do tomador ao longo da prestação que é a subordinação tradicional também o outro ele chama de subordinação objetiva e a estrutural ou seja aquele que trabalha para uma empresa no interior do estabelecimento ele se acopla estruturalmente estruturalmente então há uma subordinação estrutural e portanto passa a ser empregado da empresa tomadora com todos os direitos inerentes a essa condição ou seja é uma a teoria na forma aplicada desta forma significa que não há possibilidade de gerir recursos humanos porque se eu vou ter que reconhecer como empregado aqueles que eu não contratei contratei serviços e não pessoas foram contratados serviços e não pessoas se eu sou obrigado a admiti-los eu destruo a terceirização eu queria me parece que é é uma uma teoria que tem inclusive tem boas intenções porque ela ela vai atacar diretamente a má terceirização a teoria tem esse mérito no sentido de aquele traficante de mão de obra aquele que vive da intermediação nesses casos a teoria é perfeita ou que ela me parece que ela não pode ser aplicada assim desta forma generalizante como suponho e temo que estaria sendo aplicada porque não tenho entendido a teoria ou porque realmente se deu a ela uma elasticidade que talvez o ministro não pudesse nem suspeitar quando escreveu porque a sua ordenação estrutural vai muito além da diferença entre a atividade de fim e atividade de meio ela para mim ela desconstrói os conceitos de modelos produtivos técnicas de gestão verticaliza as empresas e ela obriga a formação de grupos econômicos novamente é voltar atrás da formação dos grandes grupos econômicos quer dizer pretende homogeneizar um mercado que nós já sabemos ad nausia eu já falei aqui é heterogêneo e se desprende completamente da relação empregado e empregador dessa noção da autonomia contratual e da liberdade de iniciativa eu temo que se a prevalecer a teoria o enunciado 331 nós vamos ter saudades dele porque na verdade a teoria significa que nós vamos ninguém vai terceirizar mais com segurança jurídica esse seminário aqui a primeira palestra foi sobre segurança jurídica qual segurança jurídica tem alguém que corre o risco de ter todos os empregados do seu fornecedor apenas pelo fato de se acoplarem estruturalmente à empresa tornarem-se seus empregados essa é uma questão delicada a crítica puramente acadêmica eu insisto nisso é uma visão das relações de trabalho diferente eu vou apontar os problemas eu acho que no direito estrangeiro essa posição não é predominante na Itália você tem vários tipos de modos de terceirização de contratação com proteções diferenciadas até o professor Marco Biagi que foi o autor da reforma italiana foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas em Bolonha quando andava de bicicleta e hoje tem a Fundação Marco Biagi em Modena cujo símbolo é a bicicleta onde ele estava na noite em que foi assassinado pelas Brigadas Vermelhas é o homem que fez uma reforma no direito italiano o professor Martini certamente o conheceu foi um querido amigo meu então aqui eu queria dizer que portanto a subordinação estrutural ela me parece que se inspira numa concepção da empresa como instituição que é uma concepção que alguns de sistemas ainda o professor Romita escreveu um belíssimo artigo na última LTR sobre ideologia e poder do empregador mas que é uma que é um dos segmentos mais modernos mais avançados a teoria está superada pelo contratualismo quer dizer a empresa como instituição faz parte de um outro movimento e sempre mereceu críticas na verdade tem autores que jamais reconheceram a empresa como instituição então eu estou realmente convencido de que essa posição pode ser um pouco autoritária se nós recuarmos e chamarmos a empresa agora como instituição que sob o seu guarda-chuva todos são seus empregados sejam eles contratados por terceiros ou qualquer outra forma é exatamente o avesso daquilo que se sente na tendência do mercado daquilo que está acontecendo no mundo eu acho que não podemos confundir o traficante com aquele que terceiriza licitamente a terceirização de boa fé através de fornecedores idôneos que desenvolvem serviços especializados dinamizam o mercado de trabalho gera empregos gera ocupações eu acho que se nós reprimirmos a terceirização desta forma eu reconheço que há desvios na terceirização e tem que ser realmente reprimidos mas a generalidade com que se está aplicando a súmula e a insegurança quanto aos critérios que devem ser adotados e o próprio paradoxo de não se de não se poder adotar na minha opinião como critério absoluto atividade fim atividade meio para licitude podem conduzir a um grave problema econômico brasileiro eu estou eu vou pedir sete presidente porque eu só queria dizer o seguinte acho que quando se desconsideram esses contratos de terceirização quando se é de forma digamos assim autoritária se afirma a relação de emprego do empregado do terceiro com o tomador de serviço nós estamos violando vários princípios condicionais valor social da livre iniciativa a liberdade de organização princípio da igualdade porque se as decisões são casuísticas como é que pode haver concorrência cada empresa pode estar sujeita a uma situação diferente na terceirização princípio da legalidade nós temos contratos civis previstos prestação de serviços contratos de fornecimento nós temos contratos de representação comercial de agência etc empreitada nós temos vários tipos de contratos civis viola a liberdade de concorrência e há violações infraconstitucionais também artigo 2º e 3º da CLT que prevê para que alguém seja empregado tem acordo de vontade aí vem a contratualidade que se opõe a empresa como instituição é a contratualidade acordo de vontades subordinação pessoalidade onerosidade e continuidade é isso que caracteriza o vínculo empregatício ora se nós vamos flexibilizar o acordo de vontades é isso que está fazendo nós estamos criando uma subordinação estrutural e com ela justificando o vínculo empregatício com quem não quis contratar contratou outra coisa eu também vou eu vou permitir então subverter os outros elementos eu vou ter uma onerosidade estrutural uma continuidade estrutural eu vou ter uma uma pessoalidade estrutural ou seja eu posso ter alguém que trabalhe sem pessoalidade para para o terceiro que acaba sendo reconhecido como empregado porque eu estou flexibilizando os elementos eu estou desmontando também os elementos do contrato de trabalho e o princípio da livre contratação e acho que ofende o princípio da razoabilidade da flexibilidade que é um princípio hoje eu diria trabalho princípio da flexibilidade também princípio da autonomia da vontade princípio da relatividade eu não posso impor um contrato a ninguém que não queira obrigações do empregado do empregado vejam aqui são exclusivamente com o seu empregador o empregado do terceiro não tem obrigação de lealdade não tem obrigação de colaboração com o tomador do serviço então todas aquelas obrigações que compõem o contrato a trabalho ele não então esse sigilo por exemplo ele não tem essa obrigação para com aquele que depois poderá ser por ordem judicial reconhecido como seu empregador ele não tem essas obrigações com ele ora trabalhar para um só tomador também não é proibido eu não posso desconsiderar contratos civis não posso desconsiderar pessoas jurídicas empregadoras e eu termino dizendo que os interesses do tomador e do fornecedor são diversos conflito de sindicalização isso é porque nós temos um modelo corporativista se nós tivéssemos um sindicalismo realmente democrático que não é nós não teríamos esse comentário de que os empregados se desarticulam e se disparam por sindicatos e se desarticulam bastaria criar os sindicatos que quisessem e não por categorias portanto o problema não é da terceirização o problema é do modelo sindical brasileiro que tem que ser modificado acho que se nós acabarmos com a terceirização nós vamos aumentar sabe o que? é a periferia contratos ação precária é o mercado informal porque vai continuar acontecendo mercado informal e vejam muitas vezes o empregado do prestador ele é permanente para o prestador mas ele é para o tomador não ele pode trabalhar dois, três dias para um tomador depois trabalha para outro e para outro ou seja ele é só permanente para quem para quem fornece não para quem toma o serviço e isso acontece com grande frequência eu termino dizendo o seguinte as empresas já tem riscos demais no mercado de trabalho já tem custos demais tem uma responsabilidade civil, trabalhista previdenciária subsidiária solidária mesmo na terceirização lícita nós vamos ter portanto nós vamos causar desinvestimento extinção de empresas desemprego aumento da precarização do trabalho informal desestimular o empreendedorismo nós temos um serviço de assistência a micro e pequena empresa no Brasil para estimular nós vamos desestimular o empreendedorismo em suma eu termino com todo o respeito mais uma vez a esse jurista eminente que é Maurício Rodino Delgado meu amigo que eu respeito demais e que discordo dele já sabe disso a gente está acostumado a debater e queria dizer que acho que o direito de trabalho é voltado para também a organização da produção não é só para proteger o empregado o conceito de proteção tem que ser muito mais dinâmico do que o velho conceito que vem de Mario de la Cueva eu acho que o conceito novo moderno de proteção o direito de trabalho tem que ser um instrumento de síntese dos interesses comuns ao trabalho e ao capital não temos mais lugar meus amigos para utopias muito obrigado a todos pela atenção obrigado ao doutor Luiz Carlos Amorim Robotela que é da FAAP é interessante não é gente como uma causa só terceirização tem duas visões tão distantes na verdade essa essa situação ela é uma situação que ela é real por falta de legislação a terceirização hoje que alguém criou ela não sei quem foi quando eu fiz o projeto em 2004 tinha 6 milhões de terceirizados 6 depois de 10 anos tem 15 daqui mais alguns anos vão ter 20 ou 25 por quê? as pessoas hoje não querem mais ser empregado essa é a grande verdade o jovem estuda especializa em alguma coisa e na grande maioria ele vai buscar alguma coisa diferenciada ele quer fazer eu nós temos indústria e na indústria você coloca os técnicos os técnicos de eletricidade mecânicos para fazer cursos no Senai ele se aperfeiçoa você faz o segundo terceiro no quarto curso ele não quer mais ser empregado ele fala eu agora estou craque nesse negócio aqui eu gosto de instalação eu não quero mais trocar lâmpada fazer isso fazer aquilo eu aprendi a fazer instalação então eu quero dizer para você patrão o seguinte que quando você precisar fazer instalação me chama que eu tenho minha empresa agora meu cartão aqui e eu vou fazer instalação para você funcionário eu não quero ser mais por quê? porque a chance diferente do que o ministro coloca é a chance das pessoas vão ir estudando especializando e ganharem mais e não menos a terceirização essa terceirização do passado ou do presente em muitos casos por falta de legislação é um absurdo a precarização da mão de obra por terceirização acaba com o projeto 4330 acaba você por um dos artistas que é proibido a intermediação de mão de obra esse negócio de que o cara vai fazer pelo menor preço não existe no projeto é o melhor preço o que é o melhor preço? é você deixar uma pessoa que se especializa em azulejo ele não ser simplesmente um pedreiro que lá na construção ele começa ele vai capinar o terreno aí depois colocam ele para encher concreto caixa de concreto depois colocam para rebocar a parede depois ele não faz nada direito no decorrer da obra por quê? porque ele não é especializado em nada é diferente aí quando chega na fase do azulejo ele vai pregar azulejo então é quando você compra um apartamento com azulejo também ou então você pisa no piso daqui a pouco ele está soltando por quê? porque não são especializados hoje a velocidade com que se produzem as coisas e vocês são jovens querem comprar um apartamento vocês querem comprar um apartamento bom, bonito barato é, todo mundo quer uma casa e todo mundo quer comprar isso para isso você não pode pegar um funcionário simplesmente que ele capinou o terreno encheu a caixa de concreto rebocou a parede e chegou lá e vai pregar o azulejo também porque ele faz 20 metros de azulejo por dia enquanto aquele que é especializado que tem uma empresa que só cuida de azulejo ele entra num prédio faz lá 5 andares que estão prontos muda de prédio vai para o outro prédio faz mais 5 andares ele só faz azulejo e faz 70, 80, 90 metros por dia essa pessoa ganha agora aí, ministro é que fica esse impasse o seguinte esse trabalhador que aquela pessoa que saiu da minha empresa montou uma empresinha dele de instalações elétricas porque ele já aprendeu ele não quer mais saber de ser empregado ele montou ele vai contratar outros empregados então o emprego existe essa empresa ela vai ser sindicalizada que é o grande problema da terceirização é a sindicalização é a arrecadação da sindicalização esse é o problema maior que nós temos isso daí as centrais me falam todos os dias resolve o problema da nossa arrecadação que está fechado o processo mas ela vai continuar sendo ele vai ser sindicalizado em algum lugar se é na empresa prestador de serviço para construção civil um sindicato ou vai estar no sindicato da construção civil enfim ele vai estar então ele vai estar recolhendo seu imposto sindical ele vai ter que arrecadar agora é diferente porque hoje essas empresas que precarizam elas não tem compromisso de arrecadar não tem ninguém que cobra elas na arrecadação elas arrecadam ou não arrecadam aí você vê a pessoa a empresa some fica um furo para o fisco previdência social não recebe fundo de garantia não recebe o funcionário não recebe ninguém recebe isso sim é você perder a arrecadação porque esse funcionário está usando da previdência está usando daquilo daquilo e o patrão dele some que são essas empresas que podem fazer tudo agora a partir do momento que você tem uma empresa que você vai contratar um especialista em azulejo uma terceirizada que tem empregado e você tenha conforme no artigo desse primeiro diz do nosso projeto você tem que fiscalizar se pagou o salário para ele se recolheu o décimo terceiro se recolheu o fundo de garantia se recolheu as férias se recolheu o INSS a partir do momento que você tem quem contratou ele vai fiscalizar sabe por que ele vai fiscalizar porque se ele fiscalizar a responsabilidade dele é subsidiária se ele não fiscalizar o juiz vai dizer o senhor fiscalizou o fundo de garantia não foi recolhido a empresa sumiu ele não vai mandar ser subsidiário procurar a empresa nada disso é direto em quem contratou direto a empresa que não fiscalizar a outra ela não vai o que vai acontecer vai acontecer primeira coisa a terceirização vai reduzir 30% de cara a lei começa a terceirização porque essa gataiada que existe por aí essas empresas como o ministro disse que não tem empregado nenhum não tem capital porque é exigido ter capital pela lei essa empresa toda some desaparece as que tem 20 objetivos sociais somem também ou elas começam a se especializar ou então elas estão fora do assunto a empresa vai cobrar quem toma o serviço que hoje não é obrigatório ela vai começar a cobrar a arrecadação a arrecadação dos 70% que vão sobrar vão lá subir porque quem não cobrou o fundo de garantia a hora que o funcionário sair e não recolher o fundo ele tem que recolher vai pagar duas vezes que ele já pagou uma vez qual que é o desdobramento desse projeto ministro é uma guia única de recolhimento de tudo você não vai pagar para a empresa terceirizada aquele valor o salário dos funcionários dela mais 80 90 200 cento e poucos por cento você vai pagar o salário da empresa e uma guia você já recolhe o fundo de garantia do funcionário o INSS do funcionário não passa na terceirizadora isso já vai direto para a arrecadação para os cofres do governo então isso daí vai dar uma celeridade para tudo isso daí agora ministro o problema todo que existe e essa e esse e essa toda essa esse holocausto que se prevê da falta de arrecadação quer dizer ministro que uma empresa terceirizada que como o senhor diz aí está no simples ou está aqui ou está ali ele 360 mil por mês é mais ou menos uma empresa tem 100 funcionários 100 funcionários uma terceirizadora 100 funcionários não estamos falando desse tipo de empresa hoje a gente fala dos grandes call centers das empresas que fazem instalações elétricas das mesmo de serviços bancários o vigilância transporte de valores empresas que fazem como é que chama informática e outras coisas as empresas tem milhares milhares e milhares de funcionários milhares dezenas de milhares então esse tipo de gente não vai escapar da arrecadação porque quem estiver prestando serviço fala eu tenho mil funcionários que estão prestando para mim que é a arrecadação desse pessoal agora o que eu acho de tudo isso de toda essa discussão é por quê é porque não existe uma legislação então tem um projeto colocado aí onde a legislação dele é muito forte como eu digo ela vai diminuir 30% da terceirização de cara acaba 30% some porque o cara ninguém vai querer terceirizar com aquele tipo de empresa aquele tipo de empresa não paga os tributos não pagam essas coisas então ela vai estar saindo fora então nós precisamos hoje trabalhar dentro de uma legislação porque ministro quer queira quer não queira os jovens hoje que entram no mercado de trabalho e mesmo as pessoas que já tem uma certa idade a pessoa ela quer produzir ela quer montar a empresa dela ela quer com outros amigos crescer desenvolver e fazer o serviço melhor isso vai ajudar a competitividade do Brasil que hoje o Brasil está de pé ainda numa balança de pagamento que ainda está com problema porque nós temos uma agricultura nós exportamos grãos grão o grão não agrega nenhum tipo de valor nenhum tipo de serviço nele sabe por quê? porque quando você pega a soja e põe para esmagar com a carga que nós temos tributária tributária e trabalhista ela não consegue exportar o óleo então a gente exporta grão para eles fazerem óleo na China empregar milhares de chineses com a nossa soja o minério de ferro é a mesma coisa que acontece vão aquelas milhões e milhões de toneladas embarcadas em navio de ministério de ferro não tem siderúrgica aqui dentro que nós poderíamos ter a siderúrgica aqui dentro por que não tem? nós temos advogados vocês são advogados nós temos back offices de grandes seguradoras bancos e tudo mais americanos ingleses que estão na Índia estão na China estão na Rússia por que estão lá? porque lá tem uma legislação que pode empregar esse tipo de gente e tem segurança jurídica então o que falta hoje ministro? o que falta hoje Luiz Carlos nessas duas posições que são muito antagônicas falta no meio uma legislação que resolva esse tipo de problema por que? nós colocando a legislação em cima de uma súmula não tem encabimento é uma decisão discricionária decide como que é um estado decide que call center pode outro não pode o banco pode e a telefônica não pode quer dizer é muito difícil esse tipo de descrição e mais do que isso o que é importante é que para o Brasil crescer ter competitividade as pessoas ganharem mais as pessoas que nem vocês que estão aqui eu vejo aqui hoje vocês podiam estar sei lá em outro lugar nos seus escritórios em outros lugares não, vocês estão aprendendo vocês estão fazendo um curso que certamente vocês pagaram que vocês tiveram que gastar gastar não investir em vocês é porque vocês querem mais vocês não querem ser empregado de alguém ali pronto entende vocês querem crescer vocês querem se desenvolver por isso eu acredito que o que a gente tem que fazer é juntar o legislativo juntar o judiciário da parte trabalhista que é um bom judiciário e nós discutimos isso porque se nós não discutirmos entrou uma repercussão geral esse assunto aqui está parado tem uma repercussão geral aliás não tem uma tem duas repercussões gerais do Supremo que o Supremo falou para isso é repercussão geral isso não pode ser desse jeito eu conversei com 10 dos 11 ministros os 10 dos 11 ministros entendem que não pode que não tem como terceirização ser regulada pela Suma 331 10 dos 11 ministros eu conversei pessoalmente com cada um levando o projeto e conversando sobre eles agora o que que acontece se nós não nos entendermos e não criamos a legislação se o Supremo disse olha a legislação diz que é livre a contratação e pode contratar do jeito que quiser a maneira de dizer mas se o Supremo der a decisão pró patrão vamos chamar assim vai ser péssimo porque esse tipo de gente esses maus terceirizadores vão continuar existindo sem uma legislação que o force a cuidar do funcionário se ele der para o outro lado e disser não ó essa súmula está muito boa e tudo que ela resolve está resolvido nela e pronto também não vai ser bom porque então nenhuma decisão do Supremo vai ser boa esse foi o trabalho que eu fiz com os ministros para dizer ministro vamos fazer com que as duas partes se juntem e nós possamos criar uma legislação que proteja o trabalhador que é importante mas dê segurança jurídica a quem contrata possa assegurar um salário uma dignidade aquele trabalhador que é terceirizado mas por outro lado possa também gerar a competitividade quando você cria sistemas diferenciados e mais ágeis para a produção de todo tipo de bem então é isso daí eu acho muito importante o IDP eu queria agradecer a oportunidade de ter presidido aqui esse debate dizer que são dois magníficos palestrantes ministro Godin nós temos aí essa nossa discussão tem sido grande eu nunca tinha ouvido o senhor falar assim na coisa mas eu achei o senhor mais radical aqui do que na nossa conversa a nossa conversa o senhor é mais hoje aqui eu achei o senhor mais radical nas colocações mas o que eu acho que é importante é aquele espírito que sempre norteou o senhor e me norteia também que o que é o entendimento que vai fazer com que a gente possa criar uma legislação que proteja o trabalhador mas cria competitividade mesmo com o Luiz Carlos da FAAP que é que é exatamente a ponta ao contrário não tem como a gente liberalizar tudo fazer tudo de uma forma só nós temos que fazer a proteção desse trabalhador também porém nós temos que como ele diz dar a condição de se ter essa segurança jurídica o tema primeiro desse encontro aqui é exatamente sobre segurança jurídica também e as empresas hoje que não tem segurança jurídica os empregos não vêm empregos internacionais que podiam vir para o Brasil não vêm porque onde não tem segurança jurídica não vai e nós perdemos aí outras coisas como ampliação de montadores e outras coisas que elas para ter competitividade precisariam terceirizar certas partes e não se terceirizam porque também não tem segurança jurídica então vamos fazer na Argentina nos Estados Unidos ou em outros lugares agora por outro lado nós não podemos deixar solto porque se deixar solto o pessoal tira até a cueca do coitado do trabalhador e precariza para valer então nós temos que ter esse cuidado que é o que o projeto procura abastecer portanto muito obrigado a presença de vocês nós temos um coffee break obrigado aos nossos palestrantes nós daremos portanto início a este último painel deste dia de trabalhos convidando para que tome lugar a mesa por favor o presidente deste último painel senhor Paulo Roberto Gali Schwery convidamos também para que o acompanhe a mesa o ministro Valmir Oliveira da Costa do Tribunal Superior do Trabalho por favor ministro e convidamos também para que tome lugar a mesa o senhor Gustavo Juhl ele é advogado atuante na área trabalhista senhores por favor queiram se acomodar na mesa diretora por favor senhor coordenador o senhor tem a palavra boa tarde a todos esse painel trata de negociação coletiva é um tema que foi abordado hoje nos dois primeiros painéis de forma reflexa tanto pelo ministro Ives quanto no segundo painel é um tema essa autonomia da negociação coletiva é um tema bastante discutido até onde essa autonomia de fato é uma autonomia em que as partes podem sentar e compor uma mesa fazer uma negociação sindical o que é direito indisponível o que é dignidade da pessoa humana então se trabalha muito com princípios mas para não se estender muito eu vou passar a palavra para os experts que estão convidados passa a palavra ao ministro Valdir Oliveira da Costa do Tribunal Superior do Trabalho isso por favor tem a palavra cumprimentar a todos desejar uma boa tarde e agradecer o IDP na pessoa do ministro Isgandra da Silva Martins filho pelo honroso convite cumprimento o doutor Paulo Roberto Gale ou Gale Schwery presidente da mesa pelas palavras gentis é o doutor Gustavo Johann não sei se é pronuncio essa doutor perdoe que é painelista junto comigo o tema já foi dito que é a respeito da autonomia negocial coletiva e eu pretendo examinar o aspecto relacionado a limitação dessa negociação coletiva dos limites impostos pelo ordenamento jurídico a essa autonomia coletiva ou autonomia da vontade coletiva mas antes de adentrar ao tema especificamente porque de certo modo há uma vinculação uma visa atrativa com o poder normativo eu queria ter brevíssimas considerações a respeito dessa chamada competência normativa da justiça do trabalho porque a frustração da negociação coletiva induz a solução heterocompositiva do conflito ou seja pela via judicial antes da emenda 45 a justiça do trabalho tinha um poder normativo ou competência normativa muito ampla porque a constituição outorgava a justiça do trabalho a competência para criar normas e condições de trabalho a par daquele patamar mínimo que era previsto pela constituição e pela lei com o advento da emenda 45 que introduziu como sabemos o chamado mútuo ou consentimento ou mútuo acordo para instauração da instância coletiva no chamado decídio coletivo de natureza econômica que nós temos três tipos de decídio coletivo o de natureza econômica o de direito que é de interpretação e o decídio coletivo de greve que é um misto entre o decídio coletivo jurídico e o decídio coletivo econômico apenas no decídio coletivo de natureza econômica que se exige o chamado pressuposto do comum acordo porque a constituição estabeleceu para que haja a instauração da instância o mútuo ou consentimento entre os sindicatos patronal e profissional a partir daí eu diria até que se o poder normativo não foi extinto ele foi severamente mitigado pela constituição porque além de exigir o mútuo ou consentimento se exigiu também que a justiça do trabalho ou melhor previu iria apenas julgar aquilo que fosse decorrente das cláusulas convencionadas anteriormente ou seja só poderia estabelecer ou manter aquilo que havia sido pactuado autonomamente ou seja mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho e aí ficamos no impasse porque de um lado os sindicatos patronais e as empresas não mais quiseram negociar autonomamente e principalmente não mais queriam isto porque não queriam manter as chamadas conquistas históricas da categoria e aí surgiu impasse nós não poderíamos superar eu digo a justiça do trabalho não poderia superar o requisito do comum acordo que é um pressuposto de constituição do processo não é uma condição da ação e é muito importante essa distinção porque a jurisprudência nossa atual mudou esse entendimento porque a condição da ação já era para preparar o julgamento do mérito ao passo que o pressuposto processual nós sabemos é para constituir e validar a relação jurídica processual e às vezes ele é até extra processual porque pode já vir por iniciativa das partes o que é muito difícil como ele é também endoprocessual porque ele pode ser invocado na própria manifestação de defesa do sindicato suscitado então repito hoje está muito difícil para a justiça da base exercer o poder normativo não se pode sequer invocar uma suposta violação do artigo 535 da constituição questão do acesso ao poder judiciário porque em decídio coletivo econômico não se julga lesividade ou interesse de parte no sentido do direito objetivo ou do direito subjetivo não há conflitos desse interesse o que se faz apenas ou se criam normas se é que é possível dizer que nós continuamos com esse poder de criar ou se mantém normas já pré-existentes normas essas como eu disse autônomas ou então uma heterônoma que é uma sentença normativa de acordo judicial e foi uma espécie de mitigação do poder normativo não se pode portanto invocar violação do artigo 535 da Constituição porque de fato nós não julgamos interesses concretos mas apenas interesses econômicos e sociais em uma sentença normativa que é de natureza apenas declaratória impositiva não é condenatória não é constitutiva não é executória como eu disse então hoje essa negociação coletiva de certo modo ficou frustrada e o que que fazem então as categorias profissionais vão a greve vão a greve e o que é interessante é que o Supremo Tribunal Federal tem três ou quatro ADIs ações diretas de inconstitucionalidade questionando com um acordo e o Supremo não deu liminar para suspender a eficácia do parágrafo segundo do artigo 114 significa portanto que o Supremo não visualizou perículo em mora e fumos boniúris capazes de justificar a concessão da medida de cautela para suspender a norma porque aí seria a questão de conflito de normas constitucionais e nessa conflituosidade aparente segundo quem questionou ter-se de aplicar norma a meu juiz mais específica e no caso é o próprio 114 parágrafo segundo e também não cabe invocar suprimento de comum acordo suprimento judicial porque isso são tentativas infrutíferas de certo modo tangenciar essa exigência em situações excepcionais até nem perguntei o tempo que eu tenho mas por favor doutor controle para mim nós temos admitido o chamado comum acordo tácito que decorre de o sindicato patronal ou a empresa não arguir o comum acordo a exigência esse pressuposto como ele é constitucional e ele não é dirigido a parte mais ao tribunal vamos dizer assim ao juiz ele não pode ser invocado de ofício exatamente porque pode haver o comum acordo tácito aquele presumido e numa única e remotíssima hipótese nós superamos o pressuposto do comum acordo em razão da chamada do chamado venire contra factum próprio a vedação no comportamento contraditório uma vez que a empresa suscitada no decílio coletivo havia concordado na manutenção de 99% da norma coletiva autônoma anterior e apenas pontualmente com relação ao reajuste salarial e ao valor do auxílio alimentação a empresa não quis fazer o acordo e o que que fez ao invés de ela pedir à justiça do trabalho que homologasse aquela conciliação até aquele ponto e julgasse as cláusulas controvertidas não ela lavou as mãos e veio simplesmente se opor mediante a invocação a ausência do mútuo consentimento e o advogado da parte então da parte suscitante disse olha concordou em negociar 99% então está abusando do direito de se opor eu não era o relator o relator mas olha a jurisprudência é que invocou como acordo eu vou ter que extinguir o processo eu pedi vista regimental e segurei de propósito 60 dias porque nós temos de 30 em 30 dias nós temos uma sessão de sítio coletivo para tentar ver se eles ficavam com a espada de Damocles na cabeça e faziam acordo isso é uma estratégia de julgamento que não viola nem a constituição não viola a lei não viola nada e não fizeram eu levei o voto aplicando a teoria do Venire que é vedação no comportamento contraditório porque é contrário é abuso de direito essa objeção infundada de certo modo negativamente escolher a jurisdição ou seja eu não me submeto a ela e aí foi afastado como acordo e o que aconteceu fizeram acordo bom mas vamos ao tema relativamente o tema que nos interessa de respeito a essa autonomia privada coletiva essa autonomia é absoluta não ela não é absoluta essa autonomia privada coletiva ela é ela tem limites encontra limites na constituição e na lei e na lei e eu diria até mais ela é ilimitada do ponto de vista de que deve-se pautar pela boa fé objetiva e pela a função social do contrato do qual a negociação é pressuposto portanto esses conceitos jurídicos que hoje não mais são indeterminados do que é boa fé e função social já estão estampados no código civil eles pressupõem ou eles são norteadores da negociação coletiva não é norteadores da negociação coletiva e e os limites dela a constituição estabelece mas nós temos direitos o doutor nosso presidente o doutor desculpa doutor Paulo doutor Paulo já de certo modo enfatizou a discussão sobre indisponibilidade absoluta de direitos e indisponibilidade relativa de direitos quais são os direitos chamados de indisponibilidade absoluta são aqueles direitos que dizem respeito a saúde medicina e segurança do trabalho esses não são tangíveis pela negociação portanto são direitos irrenunciáveis e essa é a jurisprudência do TST salvo hipóteses excepcionais que aí vão dentro da chamada teoria do conglobamento que é aquela em que a negociação coletiva é examinada como um todo e portanto num ou um outro aspecto essa questão da intangibilidade pode ser mitigada mas são hipóteses muito difíceis de ocorrerem na prática e os de indisponibilidade relativa ou de disponibilidade relativa portanto de renunciabilidade eles são previstos pela constituição como por exemplo a jornada de trabalho e o salário a constituição autoriza por meio de negociação coletiva que haja um regramento específico para o caso concreto da jornada e também prever a redução do salário é claro que a constituição não estabelece mecanismos para essa flexibilização vamos dizer assim da indisponibilidade relativa e aí a jurisprudência do TST veio construindo com base também na doutrina balizada esses parâmetros ou critérios em que poderá haver essa negociação apenas a lei tem uma lei de 65 que em caso de dificuldades econômicas da empresa poderá haver uma redução do salário se não me engano em torno de 25% é um parâmetro essa lei da época da ditadura militar mas é um parâmetro que tem sido usado agora a empresa tem que provar que ela está em má situação econômica e econômica para poder reduzir o salário por exemplo para manter os empregos mas tem que respeitar pelo menos o salário mínimo da categoria ou salário mínimo nacional ou salário mínimo da categoria portanto a negociação coletiva em situação de risco do empreendimento e da perda dos próprios empregos é melhor salvarem-se os empregos do que manterem-se salários que a empresa não poderá pagar sob pena de ela realmente falir mas a empresa também não poderá distribuir bônus dividendos aos seus acionistas sócios numa situação em que ela esteja em dificuldades econômicas eu me lembro até que num discípio coletivo ou numa ação anulatória de norma coletiva que foi agilizada pelo Ministério Público e Trabalho questionava uma cláusula de uma norma coletiva autônoma uma convenção um acordo em que se estabelecia que a empresa podia negociar com os trabalhadores a redução salarial e aí o Ministério Público inquinava de nula a cláusula ora como a gente pode se a lei prevê a condição que há uma flexibilização moderada permitindo que o salário possa em situações excepcionais ser reduzido então a empresa pode negociar com os trabalhadores como será feita essa redução ou diretamente com os trabalhadores ou melhor seria com o sindicato mas às vezes o sindicato é recalcitrante ele não quer a negociação então uma comissão de trabalhadores pode negociar validamente e nós julgamos em procedente a ação anulatória dessa cláusula a respeito da possibilidade de negociação do pagamento do salário em patamares menores do que aqueles que a empresa já vinha observando eu trouxe aqui e gente a minha fala vai ser muito pragmática como aliás eu sou eu não sou muito filosófico nem muito detalhista talvez por uma deficiência minha de conhecimentos mas eu trouxe aqui por exemplo eu fiz uma uma divisão da jurisprudência que eu acho que é o que interessa em decisões que validam a cláusula coletiva portanto a negociação coletiva e decisões de jurisprudência de invalidade da cláusula vamos para a questão da invalidade da cláusula por exemplo horas e itinere as horas e itinere horas de transporte elas foram postas na legislação expressamente não lembro muito bem se 2001 porque antes ela era uma construção jurisprudencial era a súmula 90 do TST que tratava dessa chamada hora e itinere que é aquele período em que o trabalhador fica no transporte fornecido pelo empregador antes de começar efetivamente a trabalhar horas e itinere de itinerário e itercaminho transporte e aí a negociação coletiva era possível de certo modo até sem limites porque não havia regramento específico mas agora há uma previsão expressa na CLT no artigo acho que 458 ou 58 não interessa muito o dispositivo que trouxe para esse patamar mínimo dos trabalhadores o direito a essas horas itinerantes por exemplo a norma coletiva que fixa a natureza indenizatória e não salarial dessa parcela já depois da lei ela é inválida porque a hora itinere nada mais é do que hora extra e hora extra tem natureza salarial então a norma coletiva que dispuser no sentido da natureza indenizatória ela é passível de nulidade seja nulidade declarada incidentalmente no distrito individual como a nulidade declarada a erga homenes com eficácia contra todos em julgamento de tribunal ou regional ou TST dependendo da amplitude da norma se é de âmbito regional ou nacional será então declarada nula ou decretada a nulidade da clausa por invalidade em razão de se tratar de norma de norma de cogente imperativa de ordem pública o que que se permite portanto isto não é permitido em matéria de horas e itinere o que se permite se permite por exemplo que o empregador forneça o transporte e a norma coletiva preveja que não serão pagas horas e itinere também não a não ser que haja uma contraprestação equivalente que possa dentro daquela chamada teoria do conglobamento que eu falei justificar ou compensar essa perda então nem pode suprimir as horas e itinere não pode negociar a natureza jurídica dela transformando-a para indenização porque indenização pressupõe prejuízo dano não é o caso e também não se pode suprimir as horas e itinere porque se trata de previsão legal de ordem pública o que pode ser feito então a negociação coletiva pode reduzir o número de horas a serem pagas imagina-se que o trajeto na ida e na volta do trabalhador seja de quatro horas então pode-se estabelecer uma razoabilidade e uma proporcionalidade mesmo porque o empregador está fornecendo transporte ele não está fornecendo gratuitamente não porque às vezes há transporte público regular no local e o que que ele quer otimizar agilizar o trabalho com o fornecimento do transporte então ele não dá graciosamente não fornece graciosamente porque ele tem interesse também e os trabalhadores também tem interesse por exemplo ele pode deixar de pagar o vale transporte já que ele fornece o transporte então ele tem vantagem agora o que ele não pode então é suprimir mas ele pode negociar uma redução proporcional que a jurisprudência do TST tem fixado em torno de 50% no exemplo dado quatro horas se a negociação coletiva for de duas horas então está razoável está proporcional esta cláusula é válida mas nós já encontramos a hipótese em que o percurso e incontroversamente é de quatro horas e são pagos 40 minutos 20 minutos a previsão da norma coletiva bom aí é inválida por quê? porque desarrasoado desproporcional a negociação coletiva não foi negociação coletiva foi disponibilidade foi renúncia e eu já falei para o doutor Paulo Paulo Roberto que eu fiz uma palestra certa feita num evento de sindicato e olha onde eu fui me meter sindicato confederação confederação e eu falei de condutas antissindicais do sindicato quase que eu saio apedrejado de lá brincadeira mas olha falar dentro de condutas antissindicais que ele mesmo mas é a mesma porque há sindicato nós todos sabemos que são criados para ter contribuições direitos chamadas receitas sindicais e aí abre mão de direitos de trabalhadores e não são responsabilidades de nada os dirigentes sindicatos e o direito isso não é nem uma minoria não uma grande proporção faz isto e nós lamentamos muito quando julgamos esse processo e aí encaminhamos é ofício ministério do trabalho para ajuizar uma ação de anulação de uma ação anulatória da cláusula então por exemplo essa natureza indenizatória ou redução desproporcional ou supressão ela não é possível marcação de ponto empresa com mais de 10 empregados flexibilização dispensa dessa anotação do cartão de ponto por norma coletiva vale? não não vale por quê? porque viola o artigo 74 para que o segundo ação que pode dispensar a marcação do intervalo mas dispensar a empresa do ponto como é que depois o trabalhador vai fazer prova da jornada dele? aqui contribuição assistencial patronal repasse financeiro em benefício do sindicato profissional cláusula convencional inválida vejam bem contribuição assistencial patronal só que essa contribuição é para o sindicato quer dizer quem financia o sindicato é o patrão ora que sindicato esse vai defender os interesses do trabalhador? essa cláusula é inválida dispensa de aviso prévio redução ou dispensa da multa de 40% previsão e negociação coletiva manutenção dos postos de trabalho aproveitamento do empregado pela empresa que sede antiga empregadora no contrário de pressão e serviço cláusula inválida o aviso prévio é irrenunciável pelo empregado aí o sindicato vai lá e negocia o aviso prévio não é dele do dirigente a estabilidade dele está lá garantida é do trabalhador aí ele negocia não tem que pagar aviso prévio porque a outra vai manter o emprego é justo isso? não não é justo porque ele está dispondo direitos que não são disponíveis aqui o fato de um empregado conseguir outro emprego só se fosse por ele mesmo espontaneamente procurasse o emprego dentro do período para haver uma uma renúncia mas nós temos inclusive sumo a respeito disso segurança e medicina no trabalho eu não vou ler todos porque senão eu vou programa de controle médico de saúde ocupacional norma de ordem pública negociação coletiva flexibilização restrita os parâmetros mínimos exigidos pela norma regulamentadora mas a empresa não precisa ter o PCMSO está na norma coletiva mas como que não pode está na lei inválida aqui marcação de ponto já falei acordo coletivo transação de verbo recisória veja bem cláusula inválida o sindicato transaciona de verbo recisória inválida cláusula aqui ação anulatória convenção coletiva regime de pressão de serviço em jornada de 12 horas durante 15 dias seguidos de 15 dias de folga supressão do intervalo mas o cara trabalha 15 folga 15 mas ele trabalha 15 direto 24 horas pode sem descanso cláusula coletiva inválida aqui validade de acordo em jornada de 12 horas só excepcionalmente vigilante médico às vezes que pode ter escala de plantão dificilmente aqui dispensa do aviso prévio para mãe trabalhadora olha aí essa proteção o sindicato concede a mãe trabalhadora nulidade da cláusula trabalho em mina de subsolo olha essa atividade atividade insalubre horas extras compensação de jornada fixação de acordo coletivo invalidade precisa de breve autorização do ministério do trabalho reserva legal não cabe negociar agora o que que cabe pela jurisprudência rapidamente para eu já caminhar para o final intervalo entre a jornada redução e a existência de autorização do ministério do trabalho válida se tem autorização do ministério do trabalho é válida aqui trabalho em feriado empregado engajado em regime especial substituição do pagamento de horas extras por indenização negociação coletiva validade aqui não tem a ver com a natureza jurídica das horas extras mas com o trabalho em regime especial piso salarial diferenciado valor inferior dos demais integrantes da categoria profissional negociação coletiva possibilidade claro nem sempre se pode pagar o mesmo piso salarial dentro de uma empresa ainda que haja norma coletiva para a categoria aqui é uma flexibilização do tema alteração da data de pagamento do salário por norma coletiva possível válida pagamento de salário com atraso dificuldade financeira da empresa negociação coletiva instrução de prazo de forma de pagamento validade foi aquele caso tem um acordo meu e um acordo da ministra Dora Maria da Costa no mesmo sentido eu sou da seção de sítio coletivo do tribunal e tão importante nós é que julgamos essas cláusulas cláusula prevendo pagamento das verbas recisórias em cheque nominal afronta artigo 477 para o quarto da série T obrigatoriedade de pagamento em dinheiro ou cheque visado renúncia mediante negociação coletiva impossibilidade imagina um analfabeto cheque nominal ele tem que abrir conta ou então não pode a CLT proíbe isso participação no lucro e resultado abono salarial previsão e norma coletiva natureza indenizatória extensão apenas aos ativos validade porque você vai dar um lucro e resultado para quem está inativo que não concorreu aí não é falta de zonomia não porque é negociação coletiva não foi decoente de lei bom era isto que eu tinha para trazer em benefício do debate fico aqui à disposição e doutor Paulo Roberto eu estou já encerrando me disponho se for o caso a responder questionamentos e as considerações do nosso painelista seguinte o doutor Júhen Gustavo então eu encerro por aqui agradecendo a paciência de todos obrigado doutor Valmir obrigado pela bela conferência mostrou de forma muito prática e pragmática o que pode e o que não pode mas deixando muito claro que o estado ainda tem uma autotela muito forte nas negociações coletivas e só para constar ministro agora que eu recebi o currículo ministro mestre em direito público da Universidade Federal do Pará e está com um livro aí fora que chama Acordo de Didácio e Juizes Poder sem Recurso de Revista quem quiser está à disposição então passo a palavra agora para o doutor Gustavo Júhen bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul especialista em direito do trabalho pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas pós-graduado em direito tributário pela FGV doutor Gustavo tem a palavra boa tarde a todos saúdo doutor Paulo Chuey nosso presidente mesmo ministro Falmir Oliveira da Costa meu companheiro de painel quero em primeiro lugar cumprimentar o IDP pela organização desse importante evento e agradecendo a pessoa do ministro Ives Gandra Martins Filho o convite para aqui estar hoje discutindo esse tema que me é muito caro eu vou pedir licença ao ministro doutor Paulo para usar o púlpito bem apesar de nós não termos combinado previamente acho que ficou encaixou bem porque o ministro fez uma exposição muito prática sobre a jurisprudência do tribunal e eu pretendo e acho que vai ser uma visão complementar discorrer um pouquinho sobre o conceito a natureza a evolução do instituto justamente para tentar precisar os contornos e os limites da atuação dos sindicatos fazendo uso da autonomia negocial coletiva pois bem autonomia negocial coletiva também é nominada de autonomia privada coletiva autodeterminação coletiva ou autonomia coletiva sindical é um dos princípios de maior relevância do direito coletivo do trabalho autonomia é o poder de criação de normas jurídicas para regular os próprios interesses de modo que autonomia privada coletiva nós podemos conceituar como poder de autorregulamentação resultante da livre e direta negociação entre sindicatos ou entre sindicatos e empregadores o interesse coletivo é o fundamento da autonomia privada coletiva ela busca o interesse do grupo o interesse coletivo prepondera sobre o individual dos trabalhadores uma concepção corporativista de direito coletivo do trabalho que é o modelo originalmente adotado pelo Brasil pressupõe uma organização das forças econômicas em torno do Estado trata-se de um modelo rígido em que não há quase espaço para a autocomposição prevalecendo os mecanismos de tutela já o pluralismo é a concepção da sociedade fundada na observação de que nessa não existe apenas um se não vários centros geradores de normas jurídicas o modelo democrático pluralista dá prioridade aos mecanismos de autocomposição para a solução dos problemas sociais a contratação coletiva predomina em relação aos mecanismos de tutela e aqui só uma observação vou utilizar a expressão contrato coletivo como sinônimo de convênio coletivo ou convenção coletiva como sinônimo de acordo coletivo também a nossa constituição da república vigente consolidou a transposição do corporativismo para o pluralismo democrático embora não plenamente a verdade pois o corporativismo continua presente nas regras concernentes à unicidade sindical ao conceito de categoria a base territorial mínima municipal e a contribuição sindical compulsória e, por que não dizer também em relação ao poder normativo os contratos coletivos constituem a exteriorização da autonomia dos grupos profissionais e econômicos são os instrumentos da autonomia negocial são fontes formais autônomas do direito de trabalho a OIT preconiza em diversas suas convenções e recomendações a valorização dos convênios coletivos porque cumprem funções econômicas como meio de distribuição de riqueza em uma conjuntura favorável ou de concessões em uma época de crise uma função social de garantia de participação dos trabalhadores no processo de decisão empresarial sobre interesses que lhes dizem respeito e que normalmente seriam resolvidos sem a sua participação e uma função jurídica como técnica de composição de conflitos e de criação de normas especialmente destinadas a reger direitos e deveres de empregados e empregadores a criação de regras através da negociação coletiva ao invés de por via legal é vantajosa pelos seguintes aspectos as partes podem legislar para si mais detalhadamente do que a lei que se destina à generalidade enquanto a convenção se volta para um grupo específico as normas nascem realmente de uma igualdade entre as partes no plano coletivo ao invés de serem impostas pelo Estado estranho a essa relação todos os direitos e deveres são fixados em função dos interesses profissionais exclusivamente sem outra consideração o que normalmente não ocorre se tratando da lei a convenção coletiva é mais maleável do que a lei e tudo isso contribui também para uma redução dos conflitos entre as partes signatárias dos convênios o conteúdo das normas criadas em decorrência da autonomia negocial coletiva é determinado pelo Estado expressa ou implicitamente especificando o que pode ou o que não pode ser feito onde pode haver atuação das partes delimita o espaço de atuação da autonomia privada coletiva e a questão central é essa saber se os convênios coletivos podem ampliar direitos apenas ou podem também reduzir ou suprimir direitos ou em outros termos é absoluta essa autonomia ou ela é limitada e nesse sentido qual é esse limite esse limite é apenas mínimo ou haveria também um limite máximo claro que o ministro já expôs com propriedade o entendimento da jurisprudência o entendimento atual do TST sobre a matéria com vários exemplos clássicos exemplos atuais perdão pois bem uma das das objeções que se faz a hipótese através da autonomia privada coletiva se poder reduzir direitos é a da natureza jurídica do direito do trabalho que seria incompatível com a redução de direitos ora a tradicional divisão entre direito público e direito do trabalho está de certa forma superada e o próprio Susequim já disse que o direito do trabalho não pertence nem a um grupo nem a outro compreende ambos os elementos público e privado e é um exemplo típico de que a evolução moderna do direito conduz cada vez mais a um entrecruzamento do direito privado e do direito público sem que com isso nasça uma terceira categoria pois bem a natureza do direito do trabalho então não é um obstáculo à prevalência eventual do negociado sobre o legislado já que nós temos normas de direito público e de direito privado mas precisaríamos então precisar quais os limites dessa autonomia no Brasil a CLT regula o instituto e ele está previsto desde a promulgação da consolidação no seu título sexto inicialmente chamado de contrato coletivo de trabalho depois houve uma alteração para chamar de convenção coletiva de trabalho em 67 na definição no artigo 601 do seu parágrafo único está dito que a convenção e o acordo são o acordo de vontades pelo qual são estipuladas condições de trabalho aplicáveis às relações individuais de trabalho veja-se aqui que não há nenhuma limitação ou referência no sentido de que esse conteúdo deva ser complementar a lei ou não possa se chocar com o que a lei dispõe a respeito mas a lei prevê também valorizando a negociação que não pode no artigo 616 haver recuso à negociação embora havendo a recusa que não é permitida haverá então a instauração de decídio coletivo há inclusive a possibilidade de negociação direta dos trabalhadores caso o seu sindicato a federação e a confederação respectiva se neguem a negociar pois bem a lei dispõe que o contrato de judicial trabalho que contraria norma de convenção coletiva será nula de plano direito e quem o fizer quem celebrar contrato com condições contrárias será passível de multa isso é a limitação da autonomia privada individual que já está limitada pelo artigo 444 da CLT e que fica expressamente subordinada à autonomia privada coletiva portanto aqui é o reconhecimento da prevalência do interesse coletivo sobre o individual a lei então privilegia o interesse coletivo mas subordina o coletivo ao interesse público impondo inclusive limites máximos para a negociação porque nos artigos 623 e 624 dispõe que será nula qualquer disposição que contrarie proibição ou norma da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente e que cláusula de aumento ou reajuste salarial que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação pelo poder público dependerá de aprovação prévia da autoridade competente também o artigo 8º da CLT refere que o interesse público há de prevalecer sempre então já vimos que há na lei na CLT um limite máximo porque pode ser concedido através da negociação coletiva mas não há rigor um limite mínimo expresso ao menos também é importante referir que o Brasil ratificou e vigoram entre nós as convenções 98 e 154 da OIT sobre direito de organização e negociação coletiva e que tem um caráter uma força superior à lei privilegiando mais uma vez esse instrumento e a atual Constituição da República colocou a negociação coletiva e expressamente os contratos perdão as convenções de acordo coletivo de trabalho dentre os direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores prevendo não só o seu reconhecimento mas a possibilidade de, o ministro já citou redução de salário através de negociação coletiva compensação de horário e redução de jornada e jornada superior a seis horas em caso de turnos em termos de revasamento além disso a Constituição assegura a liberdade sindical ainda que com limitações atribui ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria inclusive em questões judiciais ou administrativas afirma obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e assegura o direito de greve vemos então que a atual Constituição trouxe importantes alterações contra o direito coletivo do trabalho alcançando a contratação coletiva que recebeu um novo status até então inexistente a Constituição se orientou no sentido de colocar os interesses do grupo acima dos individuais o que se refletiu no tratamento que deu a contratação coletiva o artigo 7 inciso 26 ele proclama o direito do trabalhador de ver reconhecida a convenção ou o acordo que o beneficia como integrante da categoria esse comando esse reconhecimento das convenções e acordos obviamente que não se destina às partes signatárias que já estão obrigadas por subscreverem o convênio se destina ao Estado que não pode então impor a sua vontade através da lei quando há uma convenção um acordo dispondo sobre a matéria a Constituição diferentemente da anterior autoritária democrática ampliou os poderes dos sindicatos e valorizou a negociação compartilhando fazendo com que o Estado compartilhe com os sindicatos o poder de editar fontes de direito do trabalho do que decorre a prevalência das normas decorrentes da autorregulamentação coletiva em face da lei o professor José Pedro Pedraçani numa interessante tese de doutorados sustenta a supra-legalidade dos convênios coletivos e afirma que temos que superar preconceitos formulados em momentos passados e discordes do regime pluralista e democrático instaurado com a Constituição de 88 que trata a categoria como plenamente capaz e responsável na escolha e construção da normatização das relações de trabalho que melhor atenda seus interesses desde que não atingido nenhum obstaculizado o núcleo essencial essa é a questão qual é esse núcleo essencial o que não pode ser objeto de estipulação pelas partes em negociação coletiva para isso seria interessante nós examinarmos a classificação das normas de direito brasileiro de trabalho vários critérios podem ser empregados para a classificação das normas jurídicas mas pensamos interessante especificamente para esse objetivo a classificação de acordo com a sua força de incidência ou grau de imperatividade o ministro já referiu a questão da cogência enfim da indisponibilidade toda norma é impositiva e vincula os sujeitos mas há aquelas que subtraem dos sujeitos qualquer autonomia fazendo com que seus atos e omissões não possam ser regulados se não na forma por elas disciplinadas são as normas congentes ou injuntivas com maior grau de imperatividade temos em oposição as normas dispositivas isto é aquelas que só atuam se invocadas pelos interessados ou caso estes se omitam em disciplinar certas situações menor grau de imperatividade mas essa distinção nem sempre é fácil de ser identificada como quando o legislador em se tratando de normas legais expressamente declara seu caráter cogente ou dispositivo no mais das vezes o legislador é omisso a respeito e em outras extrapola sua competência determinando a compulsoriedade quando a norma deveria ser dispositiva ou o contrário utiliza-se então duas noções que vem em auxílio da distinção abordada as normas de ordem pública e de ordem privada a noção de ordem pública significa que o instituto por sua natureza prevalece contra interesses privados essa divisão entre normas cogentes e dispositivas é aplicável obviamente às normas de direito de trabalho mas a mesma comporta uma divisão relativamente às normas cogentes quanto às regras de índole dispositiva não há dúvida de que são aquelas que correspondem ao campo onde prevalece o ajuste decorrente da autonomia da vontade entre as partes contratantes isto é da autonomia da vontade individual inclusive quanto às de índole cogente entretanto é correto afirmar que seriam todas indisponíveis ou inderrogáveis em qualquer hipótese a negativa se impõe com efeito parece-nos indesmentível a existência de normas de cogência absoluta e de normas de cogência relativa as primeiras seriam aquelas irrenunciáveis ou indisponíveis e inderrogáveis já as de cogência relativa seriam aquelas irrenunciáveis ou indisponíveis mas derrogáveis através do exercício da autonomia da vontade coletiva e não se pode mesmo negar a existência de normas de cogência absoluta e de normas de cogência relativa em face da nossa atual carta política que expressamente autoriza através do exercício da autonomia da vontade coletiva redução salarial compensação de horários que trabalham em termos de revezamento o problema está precisamente em definir quais são umas e outras há quem sustente que as normas de cogência relativa seriam apenas as do artigo 7 o inciso 6 13 e 14 da constituição cuja derrogação via negociação coletiva se encontra expressamente prevista ousamos divergir pensamos que a definição das normas que teriam cogência absoluta e das que teriam cogência apenas relativa passa pelo exame da escala de valores empregada pelo constituinte de 88 em outras palavras seriam normas de cogência relativa não apenas aquelas cuja possibilidade de derrogação restou consignada no seu próprio texto mas todas aquelas outras referentes a bens jurídicos de igual valor quanto às normas de cogência absoluta a Maurício Mascar Nascimento por exemplo considera como tais os direitos humanos do trabalhador Romita os denomina direitos fundamentais trabalhadores denominação que preferimos e que nos parece mais concentrânea com a atual constituição que inseriu essas hipóteses no título dos direitos e garantias fundamentais esses direitos seriam os indisponíveis em caráter absoluto insuscetíveis de renúncia mesmo em sede coletiva são eles os direitos à personalidade honra intimidade e imagem liberdade ideológica liberdade de expressão e de informação igualdade de oportunidades de tratamento não discriminação idade mínima de admissão ao emprego salário mínimo saúde e segurança do trabalho como bem referiu o ministro Almir proteção contra despedida injustificada direito ao repouso compreendendo intervalos limitação de jornada repouso semanal e férias direito de sindicalização direito à negociação coletiva direito de greve direito ao ambiente de trabalho saudável esses direitos são afirmados em decorrência da proclamação da dignidade da pessoa humana com valor supremo a ser observado ou seja de um lado há a valorização da negociação coletiva pela constituição como direito fundamental mas que por outro lado não poderá se sobrepor à dignidade da pessoa humana que é o valor supremo a ser observado de acordo com nossa constituição portanto a norma coletiva não pode só pena de ofensa à dignidade do trabalhador como pessoa humana negar o empregado ao empregado o direito à aquisição de qualquer desses direitos agora podem as partes podem os sindicatos e as empresas negociar o modo pelo qual alguns desses direitos serão exercidos não há óbice quanto a isso essas normas que cuidam dos direitos humanos do trabalhador ou dos direitos fundamentais do trabalhador como julgamos preferível e denominá-los seriam as normas de coagência absoluta que não poderiam ser derrogadas nem mesmo através da negociação coletiva poder-se argumentar que essa defendida prevalência do negociado sobre o legislado não seria compatível com o princípio de proteção informador do direito de trabalho em especial com a ideia da regra da aplicação da norma mais favorável regra essa de acordo com a qual no caso de haver mais de uma norma aplicável deve-se optar por aquela que seja mais favorável ainda que não seja que corresponda aos critérios clássicos de hierarquia das normas mas assim não é contudo o próprio professor Américo Pilar Rodrigues ao tratar do alcance do princípio protetor reconhece que a aplicação deste tem de ser vista com ressalva no direito coletivo do trabalho em que estaria em oposição ao princípio da autodeterminação coletiva não há então incompatibilidade com o princípio da proteção até porque como pondera o professor Robortella que esteve conosco até pouco identifica-se modernamente uma tendência no sentido de pluralizar a tutela deslocando-a da figura do trabalhador isolado para abrir-se num plano mais extenso onde se colocam simétricos ou não valores como a sobrevivência da empresa a geração de empregos o desenvolvimento econômico e outros pontuados pelo interesse da coletividade justamente isso o que prevalece a questão da norma mais favorável tem que ser vista de acordo com o interesse coletivo e não com o interesse individual portanto cabe apenas no caso a categoria ao votar pela assinatura ou não da convenção definir se aquela composição lhe é mais favorável ou não além disso nós não podemos esquecer que esse conceito de norma mais favorável não é absoluto e ele varia no tempo conforme as realidades sociais, políticas e econômicas uma norma pode ser aceitável num período de crescimento e pode ser prejudicial num tempo de crise de outra forma a prevalência do negociado sobre o deslado também não se atrita com o princípio da irrenunciabilidade que vigora apenas na esfera do direito individual não se aplicando às relações coletivas em que as partes estão em igualdade regidas pela autonomia da vontade princípio da equivalência dos contratantes coletivos há que se fazer uma distinção entre indisponibilidade nos planos individual e coletivo bem como destacar que renúncia não é o mesmo que transação uma coisa é o sindicato renunciar a um direito que os membros da categoria possuem pura e simplesmente o que não seria admissível outra coisa é o sindicato abrir mão de um determinado direito ou mais de um em troca de outros que a lei não assegura a categoria e que naquele momento são mais relevantes para os membros da categoria por exemplo há casos concretos de renúncia por exemplo a segunda parcela 13º salário em troca de garantia de emprego por 6 meses por certo que receber 6 meses de salário vale mais do que receber metade 13º salário por exemplo essa preeminência da lei imperativa se justifica no plano individual para compensar a inegável debilidade socioeconômica do trabalhador ainda nos nossos dias mas no plano coletivo desaparece essa debilidade do empregado estando o sindicato em igualdade com o empregador não mais justificando a inderrogabilidade da lei além disso um destaque que se deve fazer é que na negociação coletiva não se trata propriamente de hipótese de disposição de direito mas sim de uma regulamentação desse mesmo direito ou seja o sindicato age não dispondo do interesse individual de cada trabalhador mas disciplinando as relações futuras da categoria com o empregador a negociação tem por finalidade a melhor composição final dos interesses da própria coletividade interessada o artigo 114 parágrafo segundo da constituição com a redação dada pela emenda constitucional 45 o ministro Almir começou falando citando esse dispositivo e eu termino fazendo referência a ele a nova redação do dispositivo conferida pela emenda constitucional 45 que passou a exigir a figura do comum acordo para que possa ser instalado de sítio coletivo e ao mesmo tempo aprimorou a redação da parte final do dispositivo prevendo que o tribunal ficou obrigado a respeitar as disposições legais mínimas e também as convencionadas anteriormente na realidade só reforçou a valorização da negociação coletiva limitando o poder normativo portanto prestigiando aquilo que as partes autonomamente por sua própria vontade definiram para si e veja que as partes portanto elas tendem também negociar e concordar em submeter o seu dissídio ao tribunal como uma espécie de árbitro então e já sabendo que o tribunal vai basicamente manter aquilo que já existia ou existe em função da lei e das próprias normas que elas entabularam anteriormente logicamente podendo acrescer algo ou especialmente na questão econômica fazendo seu julgamento eu finalizo eu tinha salentado alguns exemplos da jurisprudência o ministro já expôs até mais do que eu pretendia mas apenas referindo que essa matéria ela é muito rica e vasta e óbvio não é pacífica na realidade se nós examinarmos a jurisprudência desde a promulgação da constituição de 88 inicialmente o tribunal adotou uma posição mais favorável digamos assim ou mais permissiva da autonomia negocial coletiva a partir do início dos anos 2000 houve uma mudança de posição e a visão atual é uma visão mais restritiva na realidade com limites um pouco maiores mas me parece que não há e isso é uma pena que assim seja não há um critério muito bem definido que oriente as partes e que permita uma segurança jurídica todos concordam que matéria de saúde segurança e medicina de trabalho não podem obviamente as partes dispor piorar aquelas condições mínimas exigidas pela lei pelas normas regulamentadoras mas há uma série de questões outras e a própria questão das horas em tínere é um exemplo que talvez não dissessem respeito propriamente à saúde enfim e que poderiam por envolver direitos patrimoniais ser reguladas pelas partes de forma diferente do que a lei prevê então me parece que há sinalizações às vezes conflitantes do tribunal como eu estaria como exemplo a questão da jornada de 12 por 36 que na verdade é uma jornada extenuante nós sabemos que ela é praticada em larga escala em diversos setores em hospitais por exemplo o setor de vigilância mas que poderia ser entendido sim que ela também afetaria a saúde eventualmente então seria importante termos esses limites bem claros para que realmente a negociação coletiva fosse mais estimulada e pudesse ser praticada com mais segurança e tranquilidade pelos agentes sociais apesar disso acho importante referir que tem havido nos últimos anos um incremento muito grande na celebração de convênios coletivos no período por exemplo de 98 a 2008 e não estão disponíveis as estatísticas posteriores do Ministério do Trabalho e Emprego mas houve mais do que duplicaram o número de convênios coletivos registrados no Ministério do Trabalho no Brasil em 2008 foram 32.662 no ano de 2012 só no âmbito da indústria aliás o setor do comércio firma bem mais acordos e convenções normalmente pela função da sua organização da divisão das categorias foram 18 mil acordos coletivos de trabalho e 3 mil convenções coletivas de trabalho portanto é realmente uma força da negociação coletiva o direito do trabalho atravessa hoje uma fase de adaptação a uma nova realidade decorrente de uma série de fatos ocorridos e que vem ocorrendo e que estão afetando profundamente as relações de trabalho a globalização novos métodos de produção novas tecnologias novas figuras contratuais enfim as mudanças são muito significativas por isso mesmo esse modelo de prevalência do negociado sobre o legislado é o mais adequado ao nosso tempo porque ele permite uma regulação atual adequada ao momento que pode ser rapidamente ajustado ou adequada à mudança das situações há algumas décadas um autor importante jurista francês chamado Georges Selly declarou que no seu ver no princípio foi a lei do patrão hoje naquela época seria a lei do Estado e que no futuro será a lei das partes eu aguardo ansiosamente que cheguemos logo também no Brasil a lei das partes que acho que será a mais benéfica para todos os envolvidos eu agradeço muito a atenção de todos me coloco à disposição obrigado doutor Gustavo li com a todo pela bela palestra passo a palavra para as considerações finais para o ministro Valdir eventualmente caso Valmir desculpe caso o doutor Gustavo também queira fazer alguma consideração final ainda temos um pouquinho de tempo ministro como os senhores viram quem fez a palestra foi o doutor Gustavo eu fiz apenas aqui um contraponto a priori deveria ser a posteriori longe de mim de querer em nenhum momento contraditar mas eu faria prevíssimas considerações por exemplo essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado poderia ser plenamente aplicada se nós tivéssemos um modelo sindical diferente da pluralidade sindical hoje nós não temos hoje o que nós temos é um enfraquecimento com essa pulverização de sindicatos dentro da mesma categoria porque esse sindicato único por categoria realmente não existe mais dependendo do âmbito territorial então se nós tivéssemos um sistema sindical mais aberto mais dinâmico mais plural mesmo não plural no sentido que eu falei dessa pulverização de sindicato mas da liberdade sindical que é prevista pela convenção da OIT talvez nós pudéssemos ter uma segurança maior em relação à questão da prevalência do negociado sobre o legislado hoje de legelata de lei existente nós não podemos aplicar esse princípio salvo nas exceções que a Constituição estabelece então talvez no futuro nós possamos aplicar com maior liberdade ou com maior segurança esse princípio da prevalência do negociado sobre o legislado veio acho que desde a época do Fernando Henrique Cardoso havia uma proposta de flexibilizar o artigo 620 da CLT que trata da prevalência da da convenção ou do acordo dependendo do qual fosse mais benéfico o doutor Gustavo também fez uma crítica positiva de que faltam critérios mais objetivos do TST quanto a segurança jurídica não tocante aos limites da negociação eu aceito a crítica mas é muito difícil nesse panorama nosso hoje sindical brasileiro nessa dificuldade que o doutor Gustavo citou que até 2008 há realmente um número grande de normas autônomas convenção e acordo mas depois que o chamado comum acordo começou a ser invocado a negociação coletiva parou não se aceita mediação da delegacia de trabalho do ministério público e as partes não querem negociar por que não querem porque na realidade o que o sindicato patronal quer é retirar conquistas históricas da categoria e ela não quer dar o sindicato patronal uma retribuição ou uma compensação pela retirada do direito ela quer simplesmente retirar e aí como a convenção a Constituição estabeleceu que deverão ser observadas as cláusulas convencionadas anteriormente não é no sentido estrito de convenção mas de pactuadas e esta convenção ela é convenção autônoma ou seja convenção negocial contratual eles não negociam mais e aí invoco como um acordo para que nós extingamos o discípio coletivo econômico e aí fica o impasse que eu falei vai para a greve só que a jurisprudência atual mudou o perfil o direcionamento em razão primeiro dessa regra da Constituição que exige o comum acordo mas manda que a justiça do trabalho respeite e preserve as conquistas e a dificuldade da negociação e foi por isso que nós passamos no discípio de greve a julgar reivindicações havia um entrave processual que era uma orientação jurisprudencial do tribunal estabelecer que o sindicato que deflagrou a greve não poderia ajuizar o discípio coletivo de greve ora mas onde é que está isso essa vedação na Constituição aí alguém dizia ah mas nós vamos dar muleta para o sindicato eu disse não nós não vamos dar muleta nós estamos tirando a muleta do sindicato porque o sindicato não pode ajuizar o discípio coletivo primeiro não negocia porque a outra parte não quer negociar não pode ajuizar o discípio coletivo porque vai ser oposto como um acordo aí tem que resolver um conflito criando outro que é a greve uma medida conflitiva a greve ah mas na greve só pode julgar abusividade onde é que está escrito isso ao contrário a lei de greve diz serão julgadas as reivindicações da categoria cabe a gente trabalhar de julgar para acabar com a greve porque senão nós iremos discípio coletivo de julgamento de greve abusiva ora por que a greve é abusiva pressuposto de que ela não é abusiva ela é um direito e o que é conforme ao direito não pode ser o contrário ao direito então nós passamos a julgar as reivindicações na greve ah mas isso é extrapetita não existe julgamento extrapetita em discídio coletivo de greve que como eu falei o discídio é misto é misto ele é econômico e ele é jurídico e cancelamos essa OJC o sindicato pode sim tem legitimidade sim para ajuizar o discídio porque senão qual é a arma que ele tem qual o princípio da paridade das armas foi esquecido oh mas paridade de armas só existe no direito penal ledo engano é um princípio constitucional e ele tanto ele é endoprocessual como ele é extraprocessual porque até eventual negativa de direito de vista dos autos porque não é par pode significar uma isolação uma falta de paridade de armas aí a doutrina é tranquila nesse sentido nós cancelamos essa OJC e hoje o sindicato pode ajuizar livremente o discídio de greve e também por tudo que eu expus vem a lume a súmula 277 do TST tão criticada esta súmula ela trouxe a chamada ultratividade ou seja prevalência no tempo das normas coletivas autônomas que tenham cláusulas de natureza normativa no discídio coletivo nós temos cláusulas obrigacionais que se exaurem normalmente numa única prestação como nós temos as cláusulas normativas que são aquelas cláusulas que regem regras sociais creche enfim pergunta-se a cláusula que estabelece a garantia de emprego do trabalhador inspirada a vigência da norma a eficácia da norma ela perde se o trabalhador estava com o contrato de trabalho vigente no momento em que a norma coletiva perdeu a eficácia e ele foi dispensado por isso ou antes da eficácia aí se confunde-se vigência com eficácia a norma perdeu a vigência mas ela não perdeu a eficácia porque ela passa a integrar o contrato de trabalho por força da lei que é o artigo 444 da CLT e o que nós dissemos na súmula que haveria outra atividade essa cláusula era mantida como conquista da categoria está lá no parágrafo segundo o artigo 114 veio uma crítica aquela crítica exacerbada mas fizeram uma súmula sem precedente inverteram o sinal sem precedente bom o Supremo adota a súmula vinculante sem precedente a das algemas é uma e várias outras aí eu mas é o Supremo bom o TST é o Supremo Tribunal Trabalhista é o Supremo Tribunal Trabalhista quem é que cria a súmula de dependência trabalhista é o Supremo não é o TST Supremo usurpa às vezes com todo respeito a competência do trabalho aqui eu posso falar e nós dissemos essa conquista ela é mantida até que venha a norma coletiva posterior autônoma e modifique e aí eu obrigo a negociação e aí eu invoco a teoria do conglobamento porque de fato há uma distinção ontológica jurídica sobre renúncia que é ato unilateral de vontade não receptício com transação ora transação pressupõe o que? comutatividade toma lá da cá renúncia não eu renuncio o direito é meu e o sindicato pode renunciar direitos que não são um deles? não pode transacionar mediante negociação coletiva pode desde que transacione com contraprestações equivalentes pode ser contrárias mas pode ser recípro e a questão por exemplo desse turno em interrobo e revezamento dependendo da categoria de 12 por 36 ou a jornal de 12 pode eu me lembro só para encerrar eu julguei um processo interessante era um decídio coletivo de natureza jurídica vejam bem que é aquele de mera interpretação da norma mas não é uma interpretação em tese é uma interpretação que vai servir para resolver um conflito subjacente interpretação em tese não cabe de síndio coletivo jurídico e o sindicato não a empresa a juizou eu queria saber se eu posso modificar o turno ininterrupto de revezamento para turno fixo sem negociação o que nós dissemos pode por quê porque o turno ininterrupto é mais prejudicial para o trabalhador chamado relógio biológico do que o turno fixo ora aí vem o sindicato não o turno ininterrupto é melhor não é claro que não mas o que o sindicato queria queria que a empresa negociasse com ele a mudança e nós dissemos não precisa negociar o que está dentro do chamado poder diretivo da empresa que não viola nenhuma garantia onde é que está na condição que não pode transformar para o que é bom em detrimento do que é maléfico aí é regra de saúde do trabalho mas eu quero cumprimentar o doutor Gustavo pela sua brilhante palestra e agradecer mais uma vez o instituto a gentileza do doutor Paulo Roberto aqui muito gentil mesmo e mais uma vez agradecer a compreensão do auditório e é isso muito obrigado bom para as considerações finais também passa a palavra então para o doutor Gustavo Juhl obrigado ministro sobre a questão da organização sindical esse é o que normalmente se objeta em relação a isso eu concordo a nossa organização sindical precisa urgentemente ser revista claro que há entraves aqueles que estão hoje com o poder resistem a essa mudança mas eu acho que isso seja por si só um obstáculo a verdade é que primeiro a lei exige para aprovação revogação alteração enfim da norma coletiva aprovação da categoria em assembleia geral por menos um terço então a diretoria do sindicato não tem poder elas por si só para firmar um acordo ou convenção ah fraudes acontecem sim nós sabemos que sim mas aí a nulidade é de ser declarada a partir disso e temos por outro lado sindicatos extremamente fortes eu pelo menos atuo no Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo sindicatos muito fortes os sindicalistas inclusive já chegaram à presidência da república aos ministérios não mas o poder dos sindicatos hoje especialmente os de trabalhadores a organização deles é expressiva claro que inclusive se nós olharmos esses dados das convenções e acordos firmados anualmente há um número muito maior no sul e no sudeste do que no norte por exemplo onde a debilidade digamos das organizações é maior mas isso pode ser verificado no caso concreto quanto a questão do comum acordo ministro claro que há aqueles que se aproveitam para mas eu observaria só que pela estatística que eu disponho por exemplo no Rio Grande do Sul anualmente nós temos cerca de não chega a 100 processos de dissídio ou revisão de dissídio coletivo tramitando e mais de mil acordos ou convenções registrados na DRT quer dizer há já uma tradição de negociação da maioria das categorias que não enfim se valem de subterfúgios legais para fugir a negociação e tanto a constituição quanto a lei obrigam a negociação não é uma uma faculdade enfim enfim não sou obrigado a conciliar mas eu tenho que me dispor a debater a conversar e apresentar então alguma proposta enfim sobre a súmula 277 só para finalizar e não querendo polemizar com o ministro eu tenho uma visão de que na minha concepção pelo menos a redação da súmula não expressa bem aquilo que a nova redação do parágrafo segundo do artigo 114 estabeleceu porque a súmula fala em incorporação ao contrato de trabalho das cláusulas normativas a rigor o que e aí claro que nós podemos decidir discutir se isso é o melhor ou não se essa a eficácia posterior à vigência deve ser incondicionada deve ser condicionada ou não deve haver esses sistemas existem em outros países mas o que o dispositivo constitucional diz é que o judiciário ao julgar o dissídio coletivo ele está obrigado a manter aquilo que foi pactuado anteriormente então a sentença normativa está destrita as cláusulas pré-existentes que podem ser de uma convenção um acordo que não mais vige ou não porque o dissídio pode ter sido proposto dentro dos 60 dias anteriores inclusive quer dizer a convenção pode estar vigente aí faria todo sentido inclusive que o tribunal mantivesse aquilo que inclusive está valendo naquele momento e o que a súmula acabou estabelecendo é que essas disposições das convenções do acordo se incorporariam ao contrato o que meu juiz não encontraria respaldo embora possa ser uma medida conveniente mas não encontraria respaldo no dispositivo constitucional aliás acho até que há uma uma contradição porque o precedente no ativo 120 da SDC ele reafirma que a sentença normativa vigora até que outra seja promulgada ou até que haja uma convenção posterior mas pelo prazo de quatro anos que é o prazo fixado na CLT mas ele trata de sentença normativa não trata de norma coletiva autônoma perfeito mas se a constituição diz hoje que a sentença normativa tem que observar o que está no acordo e aí a súmula diz que isso se incorpora ao contrato então não pode ser por quatro anos mas o problema o problema o debate é interessante o problema é que a empresa ela não renova mais o sindicato não renova mais a norma coletiva autônoma aí a última decisão no processo é o que? é heterônoma é a sentença normativa aí ela vai dizer mas a norma coletiva imediatamente anterior não é autônoma mas por que não é autônoma? porque o tribunal teve que julgar o conflito em razão de que a empresa não quis renovar a cláusula autônoma e aí veio uma norma heterônoma exatamente para afastar a aplicação do parágrafo segundo esse é o problema é que não houve amens legislatórios que é o que nós debatemos na semana do TST nós não fizemos isso e me perdoe eu interrompi o senhor sem pedir a permissão nós não fizemos isso de forma destemperada e tem mais um detalhe que foi obrigado por me dar a palavra eu nem pedi mas fui mal educado nós não estamos aplicando a súmula 277 retroativamente ou seja aquelas normas coletivas que perderam a vigência antes da alteração da súmula nós não estamos aplicando em relação a ela isto é segurança jurídica agora no futuro vai ter que manter vai ter de negociar se não negociar vai ser mantido pela ultratividade perfeito ministro eu só essa providência foi salutar de se aplicar só a partir de então inclusive só a partir dos convênios celebrados a partir de então que é ainda mais isto inclusive está consagrado essa chamada eficácia condicionada na nova lei do recurso de revista porque nós não tínhamos essa chamada ponderação e eu atropelando de novo embargando em declaração nós já podemos por autorização da lei aplicar esse efeito para frente e não para trás agora essa questão da ausência de precedentes que é argumentado nem entro nessa discussão tem previsão no regimento interno que nós podemos o regimento tem uma previsão de que pode ser suprido isso então não é por aí agora sobre a sinalização veja eu revendo isso até porque imaginei que esse tema veio à tona aqui hoje tem sido o tema mais polêmico em direito coletivo ultimamente além das práticas antissindicais em 2009 já até não digo tardiamente mas enfim o tribunal revisando a sua jurisprudência alterou a redação do 277 para contemplar aquele período de vigência da lei 8542 que previa expressamente a ultratividade que vigorou durante cerca de 3 anos mas o fez ratificando que inexistia então a época a ultratividade só que já vigorava há 5 anos a emenda constitucional 45 quer dizer eu não estou aqui mas veja como isso a provisória revogou a lei sim sim mas aí já poderia ter sido então a redação atual quer dizer mas muito bem alterando e pelo menos bom daqui para frente observem isso ok sim sim não eu tenho acompanhado eu só finalmente registraria porque acho que é interessante conhecermos mas existem dois projetos de lei sobre essa matéria tramitando um eu 4193 que pretende alterar o artigo 611 da CLT para afirmar expressamente que a convenção coletiva prevaleceria sobre a lei exceto em caso que a matéria seja prevista na constituição ou de saúde e segurança do trabalho que é basicamente o que nós dissemos aqui direitos fundamentais do trabalhador e saúde e segurança do trabalho e o outro é o PL 6.411 que altera o artigo 614 para aumentar a vigência da convenção para até 4 anos hoje é 2 pela lei mas afirmando a inexistência de outra atividade ou seja não haveria eficácia posterior já vieram já vieram e firmaram alguém se tem a aguição de constitucionalidade da súmula da 277 tem entrou agora em julho como se súmula fosse inconstitucional ato normativo ou lei é a aguição de descumprimento do recito fundamental 323 da confederação nacional do ensino mas é isso de minha parte também foi um prazer imagina ministro nós já nos conhecemos por isso que eu estou aqui um pouco eu até confesso que eu estou aliviado porque da última vez que estivemos juntos eu descobri que o passatempo preferido do ministro é contar piadas de gaúchos como ele só quando o gaúcho está presente quando ele não está presente eu não conto como ele abriu mão de exercitá-lo hoje eu fico mais mais tranquilo mas foi um privilégio ter participado do debate eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a atenção de todos obrigado bom agradeço aos ilustres conferencistas foi ótimo eu acho que o debate veio acalorar veio trazer e veio enriquecer muito mais ainda as belas palestras proferidas agradeço mais uma vez em nome do DP a todos os presentes informando que amanhã a partir das nove horas oito e meia estaremos já abertas para as novas conferências uma boa tarde a todos e fechamos os trabalhos no dia de hoje obrigado agradeço